Aham, chegou a hora, finalmente chegou o grande dia. A final do Campeonato Mineiro 2024, imagens ao vivo do CT do Galo, a nossa cidade do Galo. Imagens dos nossos jogadores, está aí o incrível Hulk, entrando no ônibus. O nosso Gabriel Milito, chegou chegando, Gabi Milito. Toda força para você, lemos os nossos jogadores entrando no ônibus. O nosso time já já vai começar a viagem até o Mineirão gigante da Pampulha. O nosso salão de festas, onde lá comemoramos a Libertadores da América de 2013. Onde comemoramos, em cima do nosso grande rival, a Copa do Brasil de 2014. Mineirão, palco dos jogos históricos do maior ano da história do Clube Atlético Mineiro, que foi o ano de 2021. Caio Freitas, muito boa tarde. Estamos no clima, estamos no pique e eu quero o Penta Campeonato. Caio, muito boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, massa. Já peço para todo mundo que está assistindo aí e acompanhando essa imagem muito legal do Busão do Galo, saindo aqui, prestes a sair da cidade do Galo rumo ao Mineirão. A gente vai mostrar todo o trajeto, então vale o seu like. Deixe o like aí para a gente, para a gente já começar a bombar essa live. É o melhor esquenta para o jogo do Galo, é o melhor esquenta para essa grande final. Nós queremos o Penta, queremos a taça, vamos em busca dela no Mineirão e a Galo TV vai mostrar todos os detalhes do que antecede a partida. Durante o jogo tem narração também de atleticano para atleticano. Clássico é assim, né, massa? Bora ouvir o jogo de atleticano para atleticano, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, deixe o seu like aí e bora acompanhar o trajeto do ônibus do Galo até o Gigante da Pampulha. Você já viu que o nosso carro da Galo TV vai ficar ali juntinho do ônibus para que a gente possa mostrar toda a trajetória do nosso ônibus até o Mineirão. O ônibus está na cidade do Galo, onde ele está estacionado aí. É bem pertinho do hotel do Atlético, que fica dentro da cidade do Galo. Você observa que os batedores já estão prontos para poder acompanhar o ônibus do Galo até o Mineirão, o Gigante da Pampulha. Onde a gente espera hoje, lá pelas cinco e meia da tarde, estar comemorando o Penta Campeonato Mineiro. Eu estou muito otimista e eu quero a sua participação, torcedor, se inscrevendo, dando like e mandando mensagem para a gente. Eu quero sentir o clima da massa. Se combina com o que eu estou sentindo, os dois primeiros jogos com o Gabriel Milito deram outro astral. É outro astral para o torcedor do Galo, porque o time jogou muito bem o primeiro tempo do Clássico, do primeiro jogo da final. O time fez ótima partida contra o Caracas. E aí, uau, o adversário não é um grande adversário. Ok, mas a gente tinha enfrentado adversários este ano, que eram adversários para a gente ter vencido e a gente teve dificuldade. E com o Milito, a história é outra. O time movimentando, sabe? Troca de posições, um time mais organizado. Eu estou muito otimista para a final de hoje por conta disso. E não só para a final de hoje. Eu estou otimista para a temporada. É outro clima para a temporada. Porque nós entramos na temporada 2024 de olho nas grandes conquistas. A gente quer ser campeão brasileiro, quer ser campeão da Copa do Brasil, quer ser campeão da Libertadores da América. Queremos essas grandes taças. E eu estou muito otimista, a partir da chegada do Milito, de que isso possa acontecer. De que pelo menos uma dessas grandes taças a gente possa conquistar. E uma que eu não quero deixar para trás, de jeito nenhum, é a do Penta Campeonato Mineiro. Porque é especial por ser diante do nosso grande rival. Por ser no Mineirão, que é um grande palco do futebol brasileiro e nacional e sul-americano, mundial. Ô Caio, esse é o meu sentimento. Eu estou animado, eu estou animado. E a gente conversando aqui há pouco, né? Você também está no mesmo clima, né Caio? Eu estou, e a massa também, viu Jaime? O João Paulo aqui, ó, está confiante. O Paulo Henrique Guimarães, falando, gritando o Galo, dizendo que é 4x0, tomarem. Quem sabe? O Edilson está lembrando aqui da final de 2014. O Guilherme está dizendo que vai ser 3x0 para o Galo. A massa está confiante, creio que tem influência, né Jaime, do bom desempenho do Galo. Inclusive no primeiro tempo do Clássico, no jogo de ida da final. E principalmente também contra o Caracas, né? Uma ótima estreia do Atlético. Já temos mais de 1.500 espectadores simultâneos. Mais de 1.500 pessoas aqui assistindo. Só o tempo. Porque é difícil. Você acorda cedo, que você já não dorme tão bem assim, que você fica com a cabeça no Clássico. Aí acaba acordando bem cedo. E aí o dia custa passar, né? É impressionante. Aqui, olha. 1h23. Nossa senhora. A competição mais importante que o Galo tem nessa temporada. Então teve esse jogo no meio do Clássico contra o Cruzeiro. A grande final vale muito, porque vale o Penta, vale mais um título mineiro. Porque a gente sempre valorizou muito, né? O Atlético sempre valorizou o mineiro. Nunca teve essa de desvalorizar, de falar que é rural. Isso até era um comportamento de outra torcida, né? Que hoje já valoriza mais, né? Por conta das circunstâncias. Mas a gente sempre valorizou, sempre deu muito valor para o Campeonato Mineiro. E por isso que a gente quer muito esse Penta também, né, Jaime? Com certeza, com certeza. O Atlético é o maior campeão mineiro. São 48 taças do Campeonato Mineiro. O nosso rival de hoje conquistou 38 vezes o Campeonato Mineiro. Ou seja, nós temos 10 taças a mais do que o nosso grande rival. Fomos o primeiro grande campeão do nosso estadual em 1915. O primeiro grande campeão mineiro foi o Galo, 1915. E o primeiro Penta Campeonato foi na década de 50. 52, 53, 54, 55, 56. E aí emendamos o nosso primeiro Penta Campeonato. E aí o segundo Penta Campeonato vem no fim da década de 70 e ano 80, nos anos 80. Quando conquistamos o Hexa Campeonato. Então foram dois momentos que o Atlético alcançou essa expressiva marca de 5 títulos consecutivos. É o que a gente busca hoje conquistar o nosso Penta Campeonato Mineiro. Bom, hoje eu queria fazer uma lembrança. Mandar um grande abraço para a família do nosso querido Vanderlei Paiva, que nos deixou tem pouco tempo. Vanderlei Paiva, vocês vão se lembrar, o Instituto Galo fez uma campanha para o tratamento dele. Estava doente o nosso querido Vanderlei Paiva. Conseguimos arrecadar o dinheiro, foi passado para ele. Ele estava fazendo o tratamento, mas infelizmente nos deixou o nosso querido Vanderlei. Campeão brasileiro em 1971, um ótimo volante, espetacular jogador de meio de campo. Foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro na sua posição no Campeonato Brasileiro de 71, que nós conquistamos com aquele gol do Dadá lá contra o Botafogo no Maracanã. Se vivo hoje estivesse, Vanderlei Paiva estaria completando mais um ano de vida. Então eu quero lembrar essa grande figura da nossa história. Vanderlei Paiva, um dos grandes nomes da nossa história, que compôs um dos grandes esquadrões da nossa história, o time campeão brasileiro de 1971. Ô Caio, você sabe quem é o maior artilheiro do clássico entre Atlético e Cruzeiro? Aquele atleta que mais gols fez de Atlético e Cruzeiro, entre os dois. Quem é que mandou mais bola para o barbante? O Perigo Louro, né? É, Guará, 26. Campeão brasileiro de 1937, um grande nome aí na história do Galo. A gente está com alguns problemas de conexão, né? Estou vendo aqui a massa reclamando. Já já a gente vai ajustar isso aí, viu, massa? Para vocês acompanharem certinho aí a nossa transmissão. Na hora que tudo estiver certo, a gente chama o Viegas lá do Mineirão. A gente vai ter o trajeto do ônibus também para vocês acompanharem. É isso, minha gente. Para o Galo, tudo é sofrido. Até a nossa live. Agora. E o Viegas está ok, inclusive. Está ok, já? Já podemos chamar ele. Ô Viegas, quando é mais sofrido, quando o jogo é mais sofrido, o título é mais gostoso. Então, eu espero hoje um jogo muito difícil, mas de uma maneira muito otimista, eu espero o título do Galo, Viegas. Grande abraço para você. Boa tarde. Ei, Jaime. Boa tarde para você, para o Caio Freitas e para a massa atleticana acompanhando a Galo TV. Ô, Jaime. Vamos sem sofrimento hoje, Jaime. Vamos, na moral, vamos buscar aquele caneco ali para a gente hoje. Vejo o Galo em busca do Peta Campeonato. Estou aqui no Mineirão, Jaime, já esperando a delegação. Estava acompanhando aqui as imagens aí do time saindo da cidade do Galo. Já estou aqui no gramado aguardando os nossos atletas. Esquema de jogo fora de casa, como a massa atleticana está acostumada a ver na Galo TV, a transmissão do aquecimento, os nossos atletas aqui. Tudo até a bola rolar. A Galo TV está acompanhando aqui de perto. No detalhe, calor aqui no Mineirão hoje, viu, Jaime. Quase 30 graus marcando nos termômetros. A sensação térmica aqui dentro é de mais calor ainda. Apesar que agora deu uma sombra aqui, está mais tranquilo. Não deve chover na hora do jogo hoje. O pessoal vai lembrar, né? Teve final aí passada que choveu pra caramba na hora da comemoração do título do Galo. Eu acho que hoje não chove. Se tiver chuva, só chuva de gols do Galo, espero eu. Levantando a massa, né? O Galo precisa vencer esse jogo para sair daqui campeão mineiro. A gente está aqui já aguardando o time. Já vou pedir para a massa atleticana ir se inscrevendo no canal da Galo TV, deixando o like para poder acompanhar esse pré-jogo, essa narração aqui que a gente vai fazer com todos os detalhes dessa final do Campeonato Mineiro. Já é, Micael? Olha aí a imagem, ao vivo pra você! Estamos ali na linha verde, em direção ao Mineirão Gigante da Pampulha. Você está vendo a imagem à frente do carro da Rotam, da Polícia Militar. E logo à frente do carro da Rotam, você vê ali um pedacinho do nosso ônibus que está indo em direção ao Mineirão para buscar o caneco do Campeonato Mineiro 2024. Eu quero o pentacampeonato! E os nossos atletas vão em busca desse título, eu tenho certeza, com muita raça, com muita disposição, porque é assim que é sempre... A gente gosta de ver o Galo, né? A gente sempre gosta de ver o Galo jogando com muita raça. E como o nosso time tem muita qualidade, raça e qualidade, quando a gente consegue juntar essas duas coisas, aí o bicho pega para qualquer adversário. Para qualquer adversário! Olha como o dia está bonito, está lindo o dia em Belo Horizonte, perfeito para a gente erguer mais um troféu do Campeonato Mineiro. E aí eu fico vendo, por exemplo, os mais supersticiosos, né? Eles falam o seguinte, olha, se a gente conquistar o Campeonato Mineiro hoje, vamos a 49 taças, 4 mais 9 é 13, 13 é Galo! É a galera aí que já começa a mandar mensagem, show de bola, show de bola! Também estou nessa expectativa de termos um grande título hoje sendo conquistado. Eu vi o Grêmio, por exemplo, ganhando o heptacampeonato, muito difícil de se alcançar, né? Quem sabe a gente não consiga hoje o Penta, quem sabe ano que vem a gente iguala aquele esquadrão fantástico das décadas de 70 e 80 com um hexacampeonato, e aí mais um ano depois a gente, quem sabe, não chega um hepta também, né? Seria muito legal, seria fantástico a gente emendar assim uma grande sequência de títulos no Campeonato Mineiro! O Caio, é uma expectativa que hoje é maior da torcida pelo que a gente viu do jogo do Atlético contra o Caracas. A gente viu algumas coisas que incomodavam o torcedor, né? O jogo coletivo do Atlético não estava funcionando bem. Chegou o Milito e a gente viu o jogo coletivo do Atlético funcionar bem contra o Caracas. E aí você vai pegar, quem jogou bem contra o Caracas? Todo mundo, todo mundo teve boa atuação. Então o jogo coletivo funcionou, todo mundo se destacou. E é por isso que a gente está tão animado, né, Caio? Você também, assim, você está surpreso de ver o Milito conseguir fazer o time entregar esse jogo coletivo assim de forma tão rápida? Já no segundo jogo contra o Caracas, tem gente que vai dizer Ah, Jaime, o time do Caracas é muito ruim. Tudo bem, o patrocinense é um time também que está bem abaixo da gente em termos de qualidade técnica. E a gente teve dificuldade lá e perdeu. Então, assim, nós jogamos bem contra o Caracas porque, sabe, teve um mérito do Atlético de fazer o jogo ficar fácil também. Sabe? Então eu acho que tem muito disso. O jogo coletivo funcionou, eu estou animado. Também estou muito animado, Jaime. Justamente por isso. Acho que para além de olhar para a qualidade do adversário, para o nível do adversário, né, eu acho que independentemente do adversário, a boa notícia é que deu para ver alguns aspectos mesmo, alguns padrões, né, de funcionamento do time que independem do adversário. Então a gente teve boas notícias nesse jogo contra o Caracas e no primeiro tempo também do jogo contra o Cruzeiro principalmente, né, de padrões que o Milito já está conseguindo colocar para funcionar nessa equipe, né, a pressão na saída de bola, o time sempre marcando de forma muito adiantada para impedir que a equipe adversária saia jogando, tenha paciência ali, tenha espaço para construir essas jogadas. Com a bola, um time muito móvel, né, com muita troca de passe, com movimentações bem inteligentes e já dá para ver que o time já pegou muito dessa ideia. Claro que ainda tem que melhorar muito e a gente ainda vai ter desafios diferentes, né, ao longo da temporada. Precisa de tempo para o trabalho funcionar de fato, mas realmente, acho que para uma semana de trabalho, né, que o Milito teve, porque essa nem dá para contar tanto, né, porque não teve tanto tempo para treinar de fato em campo, por conta da viagem. Então, em tão pouco tempo a gente já consegue ver esses padrões coletivos e é bem animador realmente, bem interessante. Tomara que funcione cada vez melhor. E hoje a gente já tem um teste, um grande teste, né, uma final. É um jogo mentalmente mais exigente, né. Então, vamos ver como é que a equipe do Milito vai se comportar. Mas eu acho que a gente já pode esperar um Atlético sempre querendo ser dominante, sempre querendo ser protagonista. Pode jogar melhor em alguns jogos, pior em outros, mas a intenção do time sempre vai ser jogar com muita coragem, né. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a massa gosta e tem tudo para dar certo. Estou muito feliz aí de ver o início desse trabalho do Milito. Estamos na Avenida Pedro I, neste momento, ônibus do Galo em direção ao Mineral, o Gigante da Pampulha e você acompanhando tudo ao vivo aqui na Galo TV. Caio, gostei muito, por exemplo, de ver as trocas de posição no ataque do time do Atlético. A gente pega o lado esquerdo do time do Atlético, por exemplo. A gente tinha, se você pegar estaticamente o sistema de jogo, era o Arana como um ala pelo lado esquerdo e o Igor Gomes como um meia pela esquerda. Teve momentos do jogo que eles trocavam de posição. O Igor Gomes abria, o Arana vinha mais por dentro. O Arana jogou mais aberto na maior parte do tempo. Mas ele não ficou estático ali. Tinha momentos que eles trocavam. Então você via que tinha movimentação. Do lado direito, o Paulinho foi para o lado direito, né, para cair mais do lado direito, para jogar junto com o Alisson. E aí aconteceu a mesma coisa. Tinha hora que o Paulinho ficava bem aberto ali em cima da linha. Tinha hora que era o Alisson que estava fazendo isso. O Alisson é que entrou para ser esse jogador, para jogar bem aberto, para dar essa amplitude. Mas tinha um momento que ele estava vindo por dentro. Prova disso, além disso, né, além disso, tem outro detalhe. A gente viu, teve um momento que o Igor Gomes estava dentro da área para finalizar, por dentro, pelo meio. O Alisson teve uma bola também que ele chega para poder finalizar por dentro. Então você vê que os caras estão se movimentando. Não está aquela coisa estática, sabe? Os caras se movimentam para poder confundir a marcação dos adversários. O Hulk saindo da função de um centro-avante, vindo, passando a linha dos agressos, ficando entre as duas linhas de marcação dos caras. Os caras ficavam olhando o Hulk ali, preocupados. O Hulk chamava atenção. E aí abria espaço para os outros jogadores poderem jogar. Essa movimentação que ia fazendo, o time do Caracas ficou pedidinho. Os caras estavam assim, meu Deus do céu. O que é isso que está acontecendo? Os caras marcharam o Atlético. O Atlético atacou na maior parte do jogo contra o Caracas com cinco jogadores fixados ali na última linha de marcação do Caracas. O Arana, como um atacante, como um ponta pela esquerda, um ala, jogando de forma bem ofensiva mesmo, do jeito que ele gosta, do jeito que ele melhor rende. O Alisson fazendo isso pela direita. E aí tinha Paulinho, Hulk e Igor Gomes mais por dentro. E além do Alan Franco, do Batalha, jogando ali por trás, para acionar esses passes, para também fixar a marcação, alguns jogadores do adversário ali no sistema defensivo. Então, acho que é uma ideia bem interessante, porque você ataca com muitos jogadores, e aquela coisa do jogo posicional, você fixa alguns jogadores pelos lados, e aí você obriga a defesa também a abrir para marcar. E aí é o papel do Paulinho, do Igor Gomes, do Hulk, que jogam mais por dentro, entrarem nesses espaços que ficam abertos ali, por conta desse posicionamento, principalmente do Arana, no caso do último jogo, do Arana e do Alisson. No clássico, por exemplo, no jogo de ida, foi o Sarávia fazendo essa função como ala direita. E ali, contra o Caracas, o Milito optou por correr mais riscos. Ele se defendeu ali com uma linha de quatro, sabia que ia sofrer menos defensivamente, pela característica da equipe do Caracas. E aí o ala direito dele, o jogador pela direita ali, foi o Alisson. O Alisson até voltava para recompor, mas era uma característica mais agressiva, em relação ao que foi o Sarávia no clássico. E aí fica já a primeira dúvida que a gente tem, pensando nesse final, pensando nesse jogo contra o Cruzeiro, qual que vai ser a ideia do Milito. Se ele vai repetir o que ele fez contra o Caracas, sendo mais agressivo ali pelo lado direito com o Alisson, ou se ele vai ter o Sarávia, que é um jogador que, no momento ofensivo, também vai avançar bastante. A gente viu contra o Cruzeiro, o Sarávia entrando na área também. E aí, defensivamente, ele se protege um pouco melhor com o Sarávia. E aí a gente vai ver qual que vai ser o risco, o nível de risco que o Milito vai optar correr no início do jogo. A gente sabe que o Cruzeiro tem a vantagem do empate, então o jogo, acho que o Atlético vai entrar com mais responsabilidade, com mais ímpeto para buscar a vitória já desde o início, para tentar desfazer essa vantagem inicial que a equipe adversária tem. E um detalhe interessante da gente observar, não sei se você concorda, Caio, o Cruzeiro é um time que tem como o grande momento, não vou dizer o grande momento, mas a grande oportunidade de título para o Cruzeiro na temporada é o jogo de hoje no Campeonato Mineiro. Porque se a gente for observar Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o Cruzeiro é uma grande camisa, a gente respeita muito, existe a possibilidade de ganhar um título, mas ela é menor. Ela existe, mas ela é menor. Agora, eu sinto que eles estão postando tudo no jogo de hoje, poupando jogadores e tal. O Atlético, tem gente que fala assim, por que o Atlético não poupou jogadores? Porque o Atlético, diferente do nosso rival, o momento do nosso rival, o Atlético é um dos favoritos a conquistar os principais títulos da temporada. Então, nós temos que começar com tudo a Libertadores mesmo, porque nós temos sim uma grande chance de conquistar a Libertadores desse ano. Nós temos sim grande chance de conquistar o Brasileiro, a Copa do Brasil. Nós temos grande chance de conquistar um grande título, porque temos um grande time. As expectativas são diferentes, mas mesmo o nosso rival poupando e a gente tendo jogado com força máxima, o que me anima muito é que na quinta-feira a gente pôde se poupar dentro do jogo. A gente resolveu a parada no primeiro tempo com 1x0 e a gente pôde se poupar mais no segundo tempo. Lá pelos 30 e poucos minutos, 35 quase já, já tiramos Hulk e Paulinho. Mais cedo a gente já tirou outros atletas então a gente se poupou no jogo. Isso é muito legal destacar, hein? Sim, inclusive eu vou passar a bola para o Viegas, Jaime, porque ele esteve na viagem para a Venezuela, acompanhou toda essa logística, né, Viegas, de retorno também. O Atlético já iniciou a recuperação já no pós-jogo lá no estádio, durante a viagem também. Fez um treino, né, na manhã de sexta-feira, antes da viagem de volta. Conta para a gente um pouco mais, Viegas, de como foi esse aspecto do Galo, que foi, como o Jaime disse, com força máxima, lá para a Venezuela e agora tem o Clássico. Pois é, Caio, eu estava ouvindo aqui essa conversa de vocês, estava pensando justamente nesses pontos aí que você destacou. Lembrando para a massa atleticana, o Galo voltou da Venezuela num voo fretado, na tarde de sexta-feira. E como você bem ressaltou, Caio, a comissão fez toda uma programação, né, o departamento de fisiologia, a comissão técnica mesmo, os auxiliares, justamente pensando em otimizar essa rotina pós-libertadores e pensando no jogo de hoje, que era importantíssimo, que é importantíssimo, melhor dizer. O Atlético, ele treinou na sexta-feira, pós-jogo, um treino, foi um treino na academia, né, os atletas todos, os que jogaram e também os que não atuaram na partida contra o Caracas, fizeram um trabalho físico ali durante toda a manhã na academia do hotel, retornaram no avião da delegação e aí alguns pontos interessantes, né, alguns atletas receberam já ali a atenção do departamento técnico do Atlético, né, durante o gol mesmo, eu tinha falado pra massa que acompanha as lives da Galo TV, que tem muitos resultados que o time faz, é comum que profissionais de diversas áreas ali do Atlético atendam os atletas e mandam as específicas, então é um recorre, botinha de compressão aqui, pra melhorar a circulação, então assim, foram várias coisas que aconteceram durante o voo e eu gosto de, gostei de ficar observando, o Caio e Jaime, o trabalho da comissão técnica, que já veio preparando, né, a gente via, né, o voo, a gente voltando da Venezuela, os computadores já abertos, olhando ali as formações, como aproveitar cada jogador, qual estratégia utilizar pro jogo de hoje, tudo isso foi sendo feito durante a tarde barra noite de sexta-feira, que foi quando o Atlético aterrizou aqui em Belo Horizonte, por volta ali das nove horas da noite de sexta-feira, time treinou ontem na Cidade do Galo, ainda na parte da tarde, se concentrou na Cidade do Galo, pra essa partida de agora, e agora se desloca aqui pro Mineirão, então assim, o cenário foi todo planejado, e é importante destacar que é essa, devido a essa logística, né, de dois jogos muito próximos, dois jogos importantes muito próximos, lembrando, o Cruzeiro também jogou durante a semana, essa estratégia já tem sido, já foi planejada desde o início da semana, e até antes disso, justamente já pensando nesse calendário, que esse ano vai ser muito apertado, então estratégias como essa serão importantíssimas pra longevidade do Galo nas competições, mas é um trabalho muito bacana que tem feito a comissão técnica do Atlético, e também o Milito com os novos profissionais que chegaram agora, tá rolando todo esse trabalho de integração, já com a comissão fixa do Atlético, que já tá acostumada ali com o dia a dia do clube, já conhece todos os procedimentos, e a comissão do Milito que chegou agora, já tá ali se interando, desenvolvendo os trabalhos, implementando a metodologia, e o resultado, eu acho que a gente já conseguiu perceber em campo, tomara que hoje, a gente saia daqui com a vitória, com o título, mas eu vou com o Jaime, né, que falou no início da live, também tô otimista pra temporada, desse trabalho que tá começando agora, do Gabriel Milito, da sua comissão, junto com os profissionais do Atlético, tem tudo pra dar certo, também tô bem otimista, Caio, Jaime. João Pedro Viegas, ao vivo do Mineirão, já já o nosso time vai estar no estádio, você já viu aí imagens da Lagoa da Pampulha, já já o Galo no Mineirão. Viegas, você viajou com o Atlético pra Venezuela, fizemos as nossas lives, e aqui eu queria deixar uma pergunta pra você, o que você percebeu dos nossos bastidores, não sei se você teve a oportunidade de conversar com o Milito, com os próprios jogadores, o que você percebeu do trabalho do Milito? É, pelo Milito, justamente nesse espírito de concentração mesmo, nos objetivos, é aquilo que o torcedor gosta de escutar, é cada jogo, é uma final, e esse de fato parece ser o estilo do Milito, ele é muito próximo, ele é pilhado, ele gosta de colocar ali na mente dos jogadores, que é raça, é esse estilo argentino, né Jaime? É raçudo, então ele coloca ali na mente dos jogadores, e também da comissão técnica, justamente esse espírito de competitividade, de raça, de dedicação, então todo o foco, logo após a vitória contra o Caracas, já era esse jogo de hoje. E eu acho muito bacana isso que tem sido construído, através do Milito, e também dessa comissão técnica, que a gente acompanhou aí durante a viagem, Jaime. João Pedro Viegas, ao vivo do Mineirão, já já o galo vai estar no gigante da Pampulha, minha gente. O Milito, eu vi ali na nossa live, batendo bola com os jogadores, essa proximidade que o Viegas citou, ele vai construindo assim, na relação com os caras, junto ali para bater uma bola com os caras, ele é do meio, né? É o cara que jogou bola, e jogou muita bola, jogou em grandes times, então é um cara que está ali, já entrosa mais fácil com a galera, né? É um cara que eu tenho uma expectativa muito alta, é considerado um treinador muito promissor, e pode ser que ele tenha aqui no Atlético o grande boom da sua carreira. Aliás, se hoje o galo for campeão mineiro, será o primeiro título da história do Milito como treinador, né, Caio? Sim, é um treinador que começou a sua carreira há pouco tempo, né? E lá na Argentina fez bons trabalhos, não chegou a ser campeão, né? Até chegou, por exemplo, a semifinal de Copa da Liga com Argentinos Júniors, né? E ele dirigiu até, no caso do Argentinos Júniors, um time muito tradicional, mas que não tem ali um grande investimento para ser um time que pleiteie um título, né? Então, é diferente, é um trabalho diferente. O título do Argentinos Júniors, o Gabriel Milito conseguiu, que foi fazer boas campanhas na Libertadores, que foi também conseguir no Campeonato Argentino classificação para Libertadores. Ele até dirige, né? O Estudiantes, mas numa fase ruim ali do Estudiantes, diferente do que era o Estudiantes em 2009, por exemplo, já que a gente está vendo essa imagem do Mineirão. E também no Independente, né? Que é o time do coração do Milito, é o time de infância, onde ele foi revelado, onde ele começou a carreira também como treinador. E o Independente vivia uma fase bem complicada, brigando para não cair, e institucionalmente estava mais fraco. Então, ele não teve ainda uma oportunidade de assumir um clube que, de fato, brigue por títulos ali, que tenha um elenco condizente com essa característica, com esse objetivo. E agora no Galo ele tem, né? Agora ele está num clube que se posiciona como um candidato a grandes conquistas e tem a chance útil de já acrescentar no currículo dele um título, né? Inclusive, deve ser o treinador, se for campeão, né? Com menos jogos a ser campeão, né? Já no terceiro jogo conseguir o título seria impressionante. Gabriel Milito, Gabi Milito, em busca do seu primeiro título como treinador, e tomara que seja hoje, nesse dia especial, neste sete de abril, que a gente levante a taça. E é isso, bora lá falar com o Viegas, que está lá no Mineirão, está lá onde vai acontecer a final, no clima do jogo. O Viegas, daqui a pouco o ônibus do Galo chega aí, viu? E aí, é aquele momento para realmente entrar no clima quente dessa final, né, Viegas? É isso mesmo, Caio. Estou aqui ainda posicionado no gramado. Alguns membros da comissão técnica do Galo já começaram a chegar por aqui. O restante vai chegar junto aí nesse comboio, que está pertinho aqui do Mineirão. Daqui onde eu estou, eu não consigo ver onde, a hora que o ônibus chega. Estou aí acompanhando pelas imagens da Galo TV também, pela posição dos colegas que estão aí acompanhando o trajeto do ônibus. Eu acho muito legal essa escolta do ônibus do Atlético, que a Galo TV leva para você, torcedor alvinegro. Caio, por aqui o clima está, assim, pessoal já esperando essa partida contra o Cruzeiro final. Está lotado de imprensa aqui, muitos fotógrafos, tribuna de imprensa lotada. É jogo, né? O centésimo clássico que será disputado, se eu não me engano, não em finais. Essa informação eu vou confirmar já já, Caio. No século. Centésimo do século. Tem todo uma... No século, exatamente. Isso, centésimo do século. Jaime me salvou aí nessa. Mas está toda uma expectativa aqui para esse confronto. Eu estou na expectativa para saber a escalação, né, Caio, né, Jaime? A gente acompanhou na Libertadores uma surpresa, né? O Alisson estreou como titular, foi o jogador do Galo mais jovem a entrar como titular numa partida de Copa Libertadores. Eu estou na expectativa para saber como que o Gabriel Milito vai escalar o time hoje. E lembrando, vai ser ele quem estará na beira do gramado, exatamente onde eu estou aqui, ó. Estou dentro da área técnica do Milito, já aqui em frente ao banco de reservas do Atlético. E aí eu estou na expectativa para saber como que ele vai escalar o time para hoje, justamente por causa dessa surpresa que teve lá. O Alisson entrou. Eu acho que o Alisson jogou bem, foi confiante. Partida grande de estreia de Libertadores fora de casa. Então a gente fica aí nessa expectativa para saber a escalação para a partida de hoje. E tem uma novidade que eu acho que a massa atleticana vai curtir também. Daqui a pouquinho nós vamos rodar aí na live. Aí eu vou deixar o Jaime e o Caio no comando para poder escolher o melhor momento para soltar. Mas tem novidades no vestiário do Atlético aqui no Mineirão. Eu acho que a massa atleticana vai curtir bastante essas imagens que a gente vai mostrar para vocês já, já. Por enquanto é isso, Jaime. Daqui a pouquinho o time chega e aí eu acho que os atletas e a comissão técnica vão aqui para o gramado fazer aquele reconhecimento, né? A taça já está ali, todo mundo já quer ficar ali pertinho dela, já sentir a energia desse pentacampeonato que pode ser do Atlético hoje. Espero que seja mesmo. E aí, assim que o pessoal estiver chegando por aqui, estiver já subindo para o gramado, vindo fazer esse reconhecimento, a gente coloca na tela da Galo TV para o torcedor, que infelizmente não pode estar aqui hoje no Mineirão, mas para se sentir cada vez mais perto aí do nosso Galo. Jaime, Caio. Ah, mas o Viegas me deixou curioso. E eu não vou deixar você curioso, não. Já vamos de primeira mostrar o vestiário do Galo. Eu quero ver o vestiário do Galo. Eu quero entender o que é que é essa surpresa. Que imagem interessante é essa? Vamos mostrar o vestiário do Galo para você, torcedor. Para a gente ficar cada vez mais no clima. Olha aí o vestiário do Galão no Mineirão. Uma vez até morrer nosso grande Arana. Isso aí está legal, hein? Mas como ficou bonito o nosso vestiário. Olha só. Vamos, vamos, Belgalo. É isso aí, gente. Simbora. Esse clima está muito legal. As frases. Somos o orgulho do esporte nacional. O Galo é o bicho. São frases ditas pelos torcedores ou que estão no nosso hino, né? Olha que legal, ó. Com a massa, na raça. Raça, raça, Galo. Galo é o time do amor. O nosso time é imortal. Sempre vão estar. O Atlético torce contra o vento. Bica, Galo. É isso aí. Vencer, vencer, vencer. Olha que legal. Torcedores também, né? Dona Terezinha, estou vendo ali. Sempre com o Galo, né, Dona Terezinha. Que legal, olha. Curti demais o carinho que tiveram com o nosso vestiário. Todo mundo que trabalhou nessa montagem. Muito legal. Porque quando os jogadores entrarem no vestiário, eles que já estão no clima, eles vão mergulhar no clima de cabeça. Eu acredito. E ter colocado o eu acredito ali no Hulk, eu acho que é fundamental. porque eu tenho certeza que ele acredita muito. Porque o Hulk é o maior jogador em campo hoje. Será o maior jogador em campo hoje. Porque ninguém duvida disso. Eu acho que nem o nosso rival, ele não vai contra a minha opinião. O maior jogador do confronto hoje em campo é o Hulk. É o cara decisivo. É o cara que resolve a parada. Em todas as finais, até hoje em campo com a camisa do Galo, o Hulk ganhou todas. E eu acredito muito no Hulk. Eu acho que esse é o jogo para jogador do tamanho do Hulk, Caio. Exatamente, Jaime. É legal que até os jogadores que não estão relacionados, alguns jogadores lesionados, estão representados ali porque fizeram parte da campanha. Então, bem legal esse trabalho aí, feito pelo pessoal do Atlético mesmo, para fazer o Galo se sentir em casa no Mineirão, que é também a nossa casa, historicamente a nossa casa, historicamente um lugar em que a gente se sente em casa. e o vestiário estando ali todo plotado, personalizado ali com as nossas cores, com as frases que marcam o nosso hino, as nossas músicas, levando o espírito atleticano, a nossa essência ali para aquelas frases que estão no vestiário. Acho que é uma motivação a mais, é uma coisa que faz os caras entrarem ainda mais no clima. E daqui a pouco o Galo está chegando lá. A gente infelizmente perdeu a conexão com o ônibus, mas pelo que a gente estava vendo, o Galo já deve ter chegado lá, inclusive no gigante da Pampulha. Temos mais de 3.800, mais de 4.000 aqui agora já. E bora chegar na meta de likes, hein, Massa? A gente tem essa meta de 1.500 likes. Bora bater a meta de likes. Tem muita gente assistindo aí que não deixou o like ainda. Então deixa seu like aí para fortalecer a nossa transmissão, né, Viegas? É isso, o like da Massa é importantíssimo. E só para poder falar desse vestiário, né, dessa surpresa que eu já tinha adiantado aqui para a Massa. Espero que a Massa tenha gostado mesmo. E vocês falavam aí, né, desse trabalho que é feito, dessa preparação. A gente sempre destaca aqui na Galo TV, esse trabalho que a rouparia faz, não só aqui do futebol masculino profissional, mas de todas as categorias do Atlético. Sempre que a Galo TV vai acompanhar, a gente sempre mostra esse vestiário já pronto, porque é esse trabalho da rouparia que é feito. A rouparia chega no estádio quase 5, às vezes 6 horas antes do horário da partida, justamente para poder deixar tudo pronto. E hoje, em especial, a gente teve, né, o trabalho, além da rouparia, da equipe de operação de estádio, né, a equipe que trabalha na Arena MRV, que faz os jogos acontecerem, né, faz todo o trâmite ali dos protocolos. Hoje estava todo mundo aqui no vestiário, ajudando a fazer essa personalização, essa adesivação do vestiário, para justamente, né, e eu achei muito bacana ter essas imagens, esses torcedores que estão sempre junto com o Galo. Hoje não podem estar aqui na arquibancada por conta desse acordo que foi feito, né, das duas torcidas únicas, mas é bom que eles estejam dentro do vestiário, junto com os nossos jogadores, para justamente trazer esse espírito do torcedor do Atlético de acreditar até o final, de lutar sempre, de ter garra, de ter raça, que é isso que está expresso na história do Galo, no nosso hino, nas nossas cores, na nossa história também, né, Caio? É isso, Viegas, falou bem demais. A massa está mandando comentários aqui também, o Lucas Souza gritando Galo, o Rogério falando no Mineirão, eu lembro, o Mineirão é nosso, o Guilherme está aqui também, Rodrigo Fernandes falando vamos, vamos, meu Galô, o Wilson Pacheco falando, a força Galo, hoje é dia de fazer história, o Sandro Barbosa aqui também, mandando vamos, Galo, o Romeu está apostando em Galo, 2x0 com gols de Zaracho e Paulinho, os dois que inclusive ainda buscam, né, os seus primeiros gols aí, em um clássico contra o Cruzeiro, Matheus Coelho está aqui também, vai, Galo, já batemos a primeira meta, hein, só foi pedir aqui a massa, e a massa não decepciona nunca, já chegamos nos 1.500 likes, e agora, queremos mais 1.000 likes, hein, a próxima meta é 2.500, e temos mais de 4.000 pessoas nos assistindo, então tem muita gente aí, que não deixou o like ainda, que pode deixar o like, para fazer a gente alcançar essa meta, está aí na tela, para o nosso artilheiro, nosso zagueiro artilheiro, pedindo para você deixar o like aí, não vamos decepcionar ele, né, bora para os 2.500 likes, massa? É impressionante o nosso Bruno Fuchs, né, dois gols, né, no clássico, agora no jogo contra o Caracas também, então o cara tomou gosto pelas redes, né. E ainda não tinha marcado, né, gols na carreira dele, é um cara muito jovem, é uma carreira que ainda está no início, né, mas 2020, por exemplo, ele jogou com bastante frequência lá no Internacional, teve passagem pela Rússia, né, e nem sempre é comum, né, o zagueiro marcar gol, apesar das idas ali à área, ele demorou um pouco para fazer o primeiro, mas já fez o primeiro e o segundo, o primeiro é um clássico, o segundo é um jogo de libertadores, gols importantes, e ele é uma das opções que a gente tem na nossa enquete, né, tem enquete no ar, a gente pergunta aí, ó, quem deve fazer o gol do título do galo? E as opções são, Hulk, que marcou o gol no último clássico, Fuchs, que marcou o gol nos dois últimos jogos, Arana, que fez gol no último jogo, e Paulinho, que também fez gol no último jogo. A gente colocou esses quatro aí por conta disso, né, desse retrospecto pode ser outros jogadores também, você pode inclusive mandar no chat aí agora, que eu vou ler a sua opinião aí de quem vai fazer o gol do título do galo, né, e tomara, já dá para, vamos falar assim para trazer aquela positividade, né, tá aí na tela, quem vai fazer o gol do título, você pode votar na enquete que está fixada no chat. Temos mais de 3 mil votos, inclusive, chorando aqui de votos, a massa está, por enquanto, apostando muito no Hulk, como autor do gol do título. O Maicon está falando aqui, ó, vai ser o Tardelli, se o Tardelli estivesse em campo, eu ia confiar ainda mais, porque o homem sabia o que era fazer gol em clássico. O Alan Norberto está aqui falando, vai ser do Scarpa, o Anderson Camargo, falando que vai ser do Zaratio, de bicicleta, ele já fez gol de bicicleta ali, de meia bicicleta, nesse mesmo Mineirão que está na tela, o Mati está aqui falando, Hulk ou Paulinho, Hulk sempre decisivo, dizendo aqui o nosso amigo Messi, será que é ele que está aqui ao vivo? O nosso Leonel Messi, torcendo para o galão, torcendo para Gabriel Milito, né, que trabalhou por muito tempo lá com o Messi, no Barcelona. Muita gente também falando do Gêmer, só aqui, né, que teve aquela infelicidade no último jogo, mas que tem jogado bem, né, Jaime? No jogo contra o Caracas, ele foi ali para mim, do sistema defensivo, o melhor. Tomara que hoje faça um grande jogo, quem sabe, né, fazer um golzinho aí para ganhar mais moral aí com a massa. A Elenita está confiando que a gente vai calar o Mineirão, o Gabriel Mendes falando que o Hulk vai fazer o gol, show de participação aqui, show de interação da massa, continuem mandando mensagens aí, fazendo como o Cristiano, que está apostando em gol de batalha de cabeça. Tomara, tomara que todos vocês estejam certos aí, todo mundo que vocês estão citando, faça o gol que aí a situação fica melhor para a gente. Tem uma frase que é bíblica, né, de que os humilhados serão exaltados, e quem sabe hoje não vai ser o momento de grande exaltação do zagueiro Gêmer com o gol do título do Campeonato Mineiro. Seria muito legal para ele. Seria um momento de virada para ele fazer o gol no clássico e o gol do título. Seria muito especial para ele. Acho que seria muito especial também se o Paulinho hoje marcasse novamente, porque eu falava no jogo passado, o Paulinho fez os dois gols contra o Caracas, e ele tem uma intimidade com a Libertadores, né? Nove gols já na Libertadores. Ano passado foram sete, dois agora. Então, é jogador de jogo grande também, apesar de muito jovem. Então, o Paulinho é um cara que eu espero muito guardando hoje também, Viegas! Bom, Jaime, informação aqui do Mineirão é que o time já está no Gigante da Pampulha. A Michelle Riz, psicóloga do Galo, já está até aqui no banco de reservas. Já vi aqui outros membros da comissão técnica também. Eu queria destacar, falei para vocês da movimentação que estava rolando aqui no Mineirão, trazendo alguns detalhes aí para a massa atleta. Olha essa imagem aí, que legal, olha só. O pessoal fez aí um personalizado, né, para essa final de hoje. Um tapete onde os atletas vão sair do túnel, vão percorrer até ali o gramado, onde está a taça do Campeonato Mineiro. Essa taça que pode representar o pentacampeonato para o Galo. E a movimentação intensa, a equipe muito grande, né? A gente que acompanha o dia a dia dos jogos, geralmente é mais tímida essa movimentação aqui no gramado, mas é final, né? A final é importante e a gente está vendo aqui que realmente está bastante movimentado. Então, segue aí esse spoilerzinho, né? Esse adiantamento do que está rolando aqui no gramado do Mineirão. O pessoal aí já fazendo os últimos ajustes, né? Preparando tudo para essa grande decisão. A partida acontece às três e meia, esse horário um pouco inusitado, né, Jaime? Mas a gente já está aqui na expectativa. Como eu disse, time do Galo já está aqui no Mineirão, já chegou, já está lá no vestiário, já já deve aparecer por aqui. Assim que tivermos mais imagens do time em campo, dos atletas, da comissão técnica, eu já aciono vocês aí na cidade do Galo. Jaime. Combinado, combinado. Vegas ao vivo, direto do Mineirão. Você acompanha imagens ao vivo. Você observa que neste momento, né, o sol toma conta de grande parte do gramado. Vamos ver como vai estar às três e meia, né? Aquela faixa pelo lado direito ali já tem sombra, né? Quem vai jogar por ali vai ter uma sombrinha. O pessoal que vai jogar do outro lado ali vai ter que correr mais no sol. Vamos ver quem é que vai dar sorte ali, né, de jogar o primeiro tempo ali mais na sombra. No segundo tempo, o jogo começa três e meia, né? Ele termina cinco e meia, termina ainda durante o dia. Mas à medida que o tempo vai passando, o sol vai ficando mais fraquinho. E é um aspecto interessante, né, para a gente analisar também. O jogo começando mais cedo, natural que você pegue uma parte maior do jogo, né, com um calor maior também. Então, isso influencia, né, isso influencia no desgaste, um pedido da detentora dos direitos de transmissão, né, um horário não muito usual. Mas a massa não está nem aí com isso, viu, Jaime? A massa está na expectativa, está dando um show aqui de participações. Mais de 4.600 espectadores simultâneos nos acompanhando agora. E passamos dos 2.000 likes. Bora lá, hein, massa? Faltam 500 aí. Bora chegar nos 2.500 likes. Isso é muito importante para o YouTube posicionar ali bem a Galo TV, ele entregar o nosso vídeo para mais pessoas. E você tem um papel importante nisso, deixando o seu like. Então, bora deixar o like para alcançar a nossa meta aí, a nossa próxima meta, que é 2.500. O Alan Soares está falando, vai ser jogo duro. 3x1 para o Galo, só contra-ataque lindo. O contra-ataque que é uma qualidade desse time, né, um time muito rápido do Galo, e pode ter essa situação porque o Cruzeiro não acha que vai ser um adversário jogando em casa, né, que vai cozinhar muito o jogo, né. Até a presença da torcida pode fazer com que o time se sinta obrigado a atacar mais, a sair um pouco mais, mesmo tendo a vantagem, isso pode se virar contra eles. O Álvaro Santos está aqui falando, 3x0 para o Galo, hoje é 2 gols do Hulk e 1 do Paulinho. O Elton Moreira está apostando no primeiro gol do Scarpa pelo Galo. A Eleni está perguntando, e o Bernardo, vai voltar para o Galo? Está voltando. No meio do ano, ele chega aí. Está muito bem na Grécia, inclusive, vai ser um ótimo reforço, e seria legal ter ele aí hoje porque é outro também que fez bons clássicos ao longo da carreira dele no Galo. Melhor atleta do Panath Naikos no mês passado lá no Campeonato Grego. Bernardo jogando em alto nível nessa reta final de temporada, ele vai chegar muito bem para o time do Galo. Isso é uma ótima notícia para a gente. Certamente. O Giovanni Araújo está lembrando de um dado importante aqui, que pode ser importante hoje também, né. Lembrando que o Hulk é o maior artilheiro do novo Mineirão. E o Mineirão é palco dos últimos títulos do Galo. Tomara que o Mineirão traga aí essas boas energias, que o Hulk volte a marcar e o Atlético consiga essa grande vitória. Eu vou fazer uma pergunta para a Massa aqui, que está mandando a mensagem. Quando a gente fala de clássico, Atlético e Cruzeiro, qual que é o jogo mais marcante que vem na sua memória na hora? Qual que é o clássico mais marcante para você? Pode mandar aqui no chat, que eu vou ler e a gente vai trocar essa ideia aí. A gente tem imagens do gramado do Mineirão, o pessoal ali do staff, da FMF, montando todo aquele visual ali, que compõe o protocolo de entrada dos times em campo. E tomara que esse mesmo pessoal ali, no final do jogo, traga, né, leve ali para o campo o pódio e que o Atlético seja o time que vai festejar, que vai fazer a festa nesse pódio. O Flávio José está falando aqui, o clássico que eu mais me lembro é a final da Copa do Brasil. O Samuel está lembrando aqui de Ronaldinho em jogo, que em 2013 foram muito bem, né, naquele clássico final do Campeonato Mineiro. O Bart está falando aqui, ó, 3x1, a final de 2022, a última final de Mineiro contra o Cruzeiro. O Atlético venceu, né, e venceu muito bem nesse mesmo Mineirão também em 2022. Um do Hulk, dois do Zarate. Sim. Hã? Um do Hulk, dois do... O Zarate não perdeu o Nátio. Dois do Hulk e um do Nátio. O Maicon está lembrando aqui daquele golaço do Ronaldinho, que ele saiu driblando o time inteiro. Ele começou lá no Santa Efigênia e terminou a jogada lá no Santa Tereza, fazendo gol lá no Horto. O João Nunes está aqui, ó, aquela final com dois gols do Lucas Prato. Na verdade, foi semifinal, né? E era uma situação parecida naquele jogo em 2015. O Atlético precisava vencer ou vencer jogando no Mineirão com a maioria da torcida adversária. Até saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada. Uma vitória emocionante que o Lucas Prato e o Guilherme jogaram demais. O Alexandre Higge está aqui falando. O gol de peito do Guilherme. Atlético 3x2 no Brasileirão de 1999. O Matheus está lembrando aqui também, ó. 4x0 no Mineiro de 2007. E você, João Pedro Viegas, que está aí no Mineirão, qual que é o clássico, assim, mais marcante que você lembra de cara, assim, você lembra com carinho, hein? Ô, Caio, o clássico que eu mais me lembro é aquele que o Atlético fez 4x0 no Galo. Vou falar que é o do gol de costas, sim. Pode parecer, ah, você está lembrando, ah, de trás... É, mas é porque representou, para mim, de fato, foi a conexão forte com o futebol, né? Que desde criança vinha, que eu assisti ao futebol com o meu pai, comecei a assistir. E aí, logo que eu comecei, teve esse clássico marcante, inclusive, então, eu pensei, eu nunca consegui esquecer ele. Tem mais tempo, eu sei disso. Pode parecer clichê, assim, por ser o clássico do gol de costas, mas é o que mais tem essa ligação comigo. E olha só, Caio e Jaime, comissão técnica do Galo já está aqui no gramado do Mineirão, o Thalil Luquez e o Sérgio também já preparando, começando os primeiros passos aqui para deixar o gramado pronto para o aquecimento. Como eu disse, a delegação do Atlético já está aqui no Mineirão. Está chegando por ali também o Ricardinho para poder ajudar na preparação. O Rogerinho está ali também. Daqui a pouco ele entra na imagem para vocês acompanharem. Comissão quase que completa da equipe que trabalha lá no CT, na Cidade do Galo, para esse jogo de hoje. Você acompanhando ao vivo aí, os primeiros momentos desse gramado, desse clássico. Está chegando a hora, hein, Caio? Hein, Jaime? É, está chegando a hora, está chegando a hora. Às três e meia da tarde, três e meia da tarde, teremos o início do jogo. Agora são duas horas e dez, faltando vinte minutos para a gente ter divulgado a escalação. E eu estou, assim, na expectativa para ver o time, porque fico pensando, pô, será que já bota o Alisson logo de cara? Será que ele vai com o Zaratio, que é um grande jogador, é um grande ídolo nosso? Seria o caso de deixar o Alisson para um segundo tempo, na hora que os times vão estar mais desgastados? Eu falo isso porque hoje é mais um elemento para me deixar animado, a gente tem mais elenco. Então, um jogo às três e meia da tarde, eu imagino um desgaste maior. Principalmente porque os times jogaram na quinta-feira, os dois viajaram. Então, eu acho que o elenco hoje, ele vai ser fundamental. Então, às vezes, ter a peça do jogo, a peça com letra maiúscula, o cara que vai entrar e que vai decidir, talvez esse jogador ficar guardado para o segundo tempo. Não sei, sabe? É tanta coisa, são tantos detalhes, né? Ainda bem que a gente tem o Milito para pensar nisso. E vai pensar muito bem, né? Muito qualificado para isso. Tem isso, né? Daqui a pouco tem a escalação. Você não precisa sair daqui para ver a escalação do Galo, viu? Fica ligado aqui na live que você vai ver ao vivo na sua tela aí os escolhidos para essa grande final, para essa grande decisão. Tarde muito importante lá na Pampulha. Quem sabe aí os escolhidos para mais uma grande vitória do Galo. A gente falou do Hulk, né? O nosso companheiro Fred Ribeiro, lá da comunicação do Galo, ele lembrou aqui, ó, que o Hulk busca o seu trigésimo gol na história do Campeonato Mineiro. Além disso, se fizer gol hoje, muito provavelmente será o artilheiro da competição pelo terceiro ano seguido. Busca aí a terceira artilharia seguida o Hulk. Ele tem aí seis gols em oito clássicos contra o Cruzeiro e em finais de Mineiro, Jaime, ele tem seis gols em seis jogos. O homem é pouco decisivo, né? Só mesmo na final, lá de 2021, ele não marcou, né? Porque ficou 0x0 ali os dois jogos contra o América. Mas ele tem aí seis gols porque contra o América ano passado, ele fez fez dois gols no jogo do Mineirão, fez um gol no jogo do Independência. Nessa final, lá na Arena MRV, ele já balançou as redes também. Tomara que hoje balance de novo para ajudar o Galo a buscar essa vitória. Então o Hulk aí pode também alcançar essa marca redonda de 30 gols na história do Campeonato Mineiro. Quem sabe aí até mais, né? É, o artilheiro do Mineiro é o atacante do Atlético que está com sete gols. O Hulk tem seis. Então se o Hulk faz gol hoje, o Hulk já é o primeiro empatado, ele é o artilheiro. E aí já leva mais um troféu nele que tem conquistado tantos prêmios individuais também e a gente, coletivamente, o Atlético é quem tem a ganhar com isso. Walter Furch está aqui mandando mensagem para a gente dizendo que o Mineirão é nosso Galo 3x0. O Alan Soares também, lembrando aqui que o Hulk nunca perdeu uma final pelo Galo. E aí contando Supercopa, contando Copa do Brasil também, nunca foi derrotado em uma final. O Galo Metal está aqui dizendo, ansioso, esperando a escalação do profe Milito. Todos nós estamos, viu? Mas as duas e meia, um pouquinho depois ali, que às vezes atrasa um pouco, a gente vai colocar aqui na tela a escalação para a gente discutir também já com o time definido e vocês opinarem também. O Ricardo Filho está aqui falando que a comissão técnica do Milito está falando aqui. O Milito lembra o Tom Hanks e o Sérgio de Bartolo lembra o Maurício Lemos. O pessoal já está naquela resenha ali com a nossa comissão, já está gostando, todo mundo já criando aquele clima legal. O Ronei Rocha está falando. A Baeté hoje é mais festa, 2x0 para o Galo. Bom, só para completar a informação, o Jonatas, do Atlético, é o artilheiro do Campeonato Mineiro com 7 gols. Nós temos com 6 gols o Igor Bahia do Tom Benz, não joga mais. O Mastriani do América, até hoje, é o vice-artilheiro com 6 gols. Você se lembra, o primeiro jogo do Mineiro ele fez 5 gols, depois fez mais um contra o Ipatinga e aí foi para o Atlético Paranaense. O nosso Hulk tem 6 gols. O Hulk hoje fazendo um golzinho é artilheiro do Campeonato Mineiro ao lado do Jonatas. Se faz 2, artilheiro de forma isolada do Campeonato Mineiro. E eu estou com uma quase convicção de que o Hulk hoje deixa o dele. Quase convicção de que o Hulk, pelo seu histórico em finais, decisivo como é, o tamanho do jogador que ele é, o gigante que ele é, e a estrela que ele tem, tudo isso somado, hoje eu estarei dizendo o nome dele é Givanildo, mas quando veste o manto ao V-Negro ele se transforma no nosso, para sempre, super-herói atleticano, incrível Hulk. E Jaime, a gente está quase batendo a meta, dos 2.500 likes, falta muito pouco, hein, Márcio? A gente tem mais de 5 mil aparelhos conectados simultaneamente agora, então tem muita gente que ainda não deixou o like. Faz isso aí para a gente, é rapidinho, de graça, você não gasta tempo e ainda ajuda o Galo aqui no YouTube, faz a Galo TV voar, e o Galo voar em campo e no YouTube. em Vegas, a gente está acompanhando aqui as imagens, o Luquezzi, a comissão técnica, já intensifica os trabalhos aí, para montar aquele circuito para o aquecimento do Galo no Mineirão e quando o Galo vier para aquecer, vocês vão registrar aí, né? Exatamente, Caio Freitas, Jaime Júnior e Márcio Atleticana, olha só, os goleiros, preparadores de goleiros também, o Rafael César Santos e também o Danilo Minucci estavam por ali, já foram lá fazer o reconhecimento da meta atleticana que será defendida aí por Everson e pelos goleiros Matos Mendes, Gabriel Delfim, a Atila também, a equipe de goleiros do Atlético, eles já estão ali, já foram ali fazer o pré-reconhecimento, já vão montar em breve também ali o exercício que será feito para esse aquecimento e aí, na sua tela, né? Tiagão está aqui com a gente agora no comando das imagens, está aí o Sérgio montando esse circuito, eu acho bacana de ver, o Caio, a gente vai acompanhando o trabalho das comissões, né? Como cada uma gosta de montar o circuito de um jeito, a gente acompanhava o Cristiano Nunes fazendo esse trabalho, também hoje quem está fazendo aqui é o Sérgio, junto com o Luquezzi, Rogerinho está ali também, mas o restante da comissão está lá no vestiário, ainda está fazendo aquela preparação, seria bom, né, Caio, se a gente conseguisse a câmera lá dentro para poder pegar toda essa preparação, as palavras do Milito, mas não tem como, infelizmente, a gente fica aqui só na expectativa, só esperando, porque já já o time vem, eu acho que o Minuti e o Rafael, eles cruzaram agora toda a extensão do gramado do Mineirão para justamente fazer o reconhecimento também do outro gol, o Atlético vai fazer o aquecimento do lado esquerdo, como é o visitante, quando jogava no Mineirão, aquecer do lado direito, aqui no setor amarelo, hoje o aquecimento será aqui para o fundo do setor laranja, que é onde a massa teticana tem costume de permanecer. Eu estou aqui na expectativa, estou esperando ainda o time subir, os goleiros geralmente sobem primeiro, né, Caio e Jaime, eu estou aqui na expectativa, daqui a pouquinho o Rafa e o Danilo devem descer para ir lá buscar os nossos defensores e na sequência o restante alvinegro sobe aqui para o gramado. Por enquanto, massa vai acompanhando aí as imagens da montagem desse circuito comandado aí pela comissão técnica do Galo, Caio Freitas. Valeu, Viecas, a gente está acompanhando aí na imagem Sérgio de Bartolo, preparador físico que veio aí com a comissão do Gabriel Milito, está na tela também o Luquezi, que já era da comissão técnica fixa do Atlético e quem estava ali auxiliando também na montagem era o nosso querido Rogerinho, que é auxiliar de campo do Galo aí, já ele aí na tela ia passando já de muitos anos a serviço do Clube Atlético Mineiro. Jaime. Muito bem, muito bem, agora são duas horas e dezenove minutos, mais onze minutos e teremos a escalação do Atlético e naturalmente também a escalação do nosso rival para sabermos como o nosso rival vai jogar. Mas eu estou curioso mesmo, eu estou querendo mesmo saber a escalação do Galo, como vem o Galo para o jogo de hoje. O Atlético buscando o Penta Campeonato Mineiro, inspirado em o Baldo Miranda, que fez parte daquele time que conquistou o Penta Campeonato Mineiro, estava construindo a sua história ali, o Baldo Miranda, carregado depois do título no Independência, grande o Baldo Miranda, que o Galo hoje conquiste o Penta Campeonato Mineiro para homenagear aí o nosso Baldo. Está com noventa e dois anos o seu Baldo Miranda, um dos grandes nomes da nossa história. E é sempre, eu gosto sempre de lembrar os grandes nomes da nossa história, as pessoas que passaram pelo Galo, porque são esses jogadores que fizeram a grandeza do que o Galo é hoje, não é não, Caio? Exatamente, sempre é tempo aí de lembrar da nossa história, dos grandes nomes que fizeram o Galo ser o que é hoje, né? Inclusive, se a gente está falando disso, tem que agradecer a massa que está dando um show de participação e fez a gente bater a nossa segunda meta aí de dois mil e quinhentos likes. Já passamos por muito, já, né? A massa não tem jeito, a gente chama, a gente pede e a massa não decepciona. Dá para chegar fácil, porque a gente tem mais de cinco mil pessoas, quase seis mil pessoas, hein, massa? Então, deixa seu like para a gente aumentar ainda mais a nossa audiência. Enquanto isso, eu vou aqui lendo alguns comentários. Luiz Rodrigues está falando de João Molevade, está postando numa boa vitória do Galo hoje, o Bruno Viana, então, está muito confiante, está mandando mensagem aqui também, a Gabriela também está aqui participando, o Gabriel Santana falando, vamos Galo ganhar esse mineiro, Lucas Oliveira aqui também gritando Galo, o Vitor Souza é torcedor do nosso adversário, mas está aqui prestigiando a Galo TV, a gente sabe que no fundo vocês gostariam de estar aqui desse lado, do lado preto e branco. O Raoni Augusto falando, Amsterdã é Galo, o Pedro Honorato falando, cinco mil likes, o Galo ganha de 3 a 0. confio nessa aí, então, bora chegar nessa aí. A primeira meta é 3.500, mas eu tenho certeza que até o final da live a gente vai alcançar um número ainda melhor. E lembrando que durante o jogo tem a narração aqui do Jaime Júnior, eu, Caio Freitas, nos comentários, a nossa narração é especial, é de atleticano para atleticano, não tem aquela de imparcialidade, não, a gente torce aqui para o Galo enquanto narra, é uma cobertura bem legal e você pode acompanhar aí com imagens, você vê na sua TV, reunido aí com a família nesse domingão, mas deixa o celular ali conectado na nossa narração para acompanhar por áudio, né, de uma forma diferente de atleticano para atleticano. Ah, o Ru, o Mineirão é nosso, quando a galera do Galo ia para o Mineirão, a gente cantava muito isso, né, que hoje o Mineirão possa ser nosso, para que lá pelas cinco e meia da tarde a gente possa estar comemorando o título do Campeonato Mineiro do ano de 2024, o nosso Penta Campeonato, faltando oito minutos para a escalação do Galo sair, para a gente matar a curiosidade de vez. Bom, Paulinho e o Huck eu sei que vão estar, quem serão, o Everson vai estar, o Arana vai estar, né, quem serão os outros aí, né, o que você acha, torcedor, né, vamos com, com três zagueiros de fato, ou essa linha de três vai ser composta por um lateral, como o Sarávia, no caso, como foi no jogo contra o Caracas, vamos de Alisson, vamos de Zarathio, quem vai jogar ali pelo lado direito. Uma outra coisa que me deixa curioso, Caio, é se nós vamos ter o jeito de jogar parecido com o Caracas, porque a frente dos três, na saídinha de três, a gente teve dois volantes mais alinhados, Franco e Batalha estavam mais alinhados, Arana aberto de um lado, o Alisson do outro, como eu disse, não uma coisa estática, havia movimentação ali, mas para início de jogo era isso, e o Paulinho caindo mais pelo lado direito para fazer uma dobradinha com o Alisson, como o Igor Gomes fez uma dobradinha pela esquerda com o Arana e o Hulk lá mais centralizado. Ele mantém isso hoje, essa ideia de jogo, porque a gente sempre cobrou uma aproximação do Paulinho com o Hulk, então o Milito buscou uma aproximação do Paulinho com o Alisson e deu certo. Hoje ele mantém isso ou ele, o que a gente sabe do Milito é, cada jogo para ele é um jeito de jogar, ele pensa diante do adversário, então eu estou curioso demais. Ele valoriza muito a observação do adversário, acompanhando entrevistas, ele fala que se o adversário pressiona de uma forma, você não vai ter a mesma saída de bola, que é uma saída de bola fixa para todos os jogos, ele faz algumas modificações diante do comportamento do adversário. Você falou sobre o jogo contra o Caracas, o Atlético fazia ali uma saída com os três zagueiros e mais os dois volantes, mas ele pode também fazer uma saída diferente, às vezes com três jogadores e apenas um volante, que aí ele libera um outro meio campista para se posicionar mais avançado. Então, só quando a bola rolar mesmo que a gente vai ver, acho que vai ser um duelo tático bem interessante, a equipe adversária tem ali um bom treinador também, tem um trabalho interessante, um esquema tático que às vezes até se espelha com o que o Atlético vem utilizando, eles também gostam de usar três zagueiros, eles também gostam de usar dois atacantes mais centralizados, como fazem Hulk, Paulinho e Nogalo, e certamente durante a semana ambas as comissões estudaram muito o jogo passado, os jogos também do meio da semana, porque mesmo a equipe adversária tendo jogado com time reserva no meio da semana, algumas coisas ali podem revelar de algumas ideias que tem o treinador do Cruzeiro, então foi uma semana certamente de um jogo de xadrez que já começou antes do jogo iniciar lá no Gigante da Pampulha. Temos mais de 6 mil pessoas nos acompanhando, já estamos aí com mais de 3 mil likes, lembrando para você que a nossa próxima meta é 3.500, cadê o Bruno Fux na tela aí? Porque quando o Fux, nosso zagueiro artilheiro aparece, a massa deixa o like mesmo, 3.500 likes, tem muita gente que não deixou o like ainda, não vamos decepcionar o nosso zagueirão não, vamos chegar nesses 3.500 likes que ele vai fazer outro gol hoje, ele inclusive está na enquete aqui, que a gente tem, abriu aqui a enquete que está fixada no chat, perguntamos quem vai fazer o gol do título do Galo, com muito otimismo, positividade, tem que ser assim mesmo, as opções são Hulk, Bruno Fux, Arana e Paulinho, por enquanto, não é à toa, Hulk e Paulinho estão liderando ali, vocês podem continuar voltando, viu Márcio, porque daqui a pouco tem a escalação também. Ô Paulinho, para ganhar confiança, ainda mais Paulinho, porque eu tenho certeza que os gols marcados, os gols marcados contra o Caracas foram muito importantes, o gol no clássico contra o América também, para ele foi importante ter marcado, então assim, está pegando embalo de novo o Paulinho, e quando ele pega o embalo, sai de baixo, que ele começa a fazer igual é todo jogo, então eu espero que hoje ele possa marcar outra vez. Olha que eu estou confiante no gol do Hulk, estou acreditando muito que o Paulinho pode deixar o dele também, então assim, se fizermos dois gols de fato, aí a defesa segurar a onda lá atrás. Na última jogo do Galo no Mineirão, aquela partida contra o São Paulo, na última rodada do campeonato, na penúltima rodada do campeonato brasileiro, Paulinho e Hulk fizeram gols, e foi um jogo bem emocionante, e tomara que hoje, a gente sempre fala isso, mas o Galo não tem muito jeito, sempre é com emoção, quem sabe, hoje seja mais tranquilo, a gente consiga fazer um placar bem tranquilo, difícil, clássico, é sempre muito equilibrado, mas quem sabe não acontece aí. Tem outros torcedores apostando aqui em outros artilheiros também, o Romeu, por exemplo, está apostando em 3x0, e falando que vai ser de Zarate, Paulinho e Hulk, o Marconi Augusto está lembrando aqui para a Massa votar na enquete crack da galera no GE, no Globo Esporte, o Hulk está concorrendo, e é um bom lembrete mesmo, Massa, votar aí no Hulk, mas abre numa outra aba aí no seu celular, abre no computador, não sai da nossa live não, porque daqui a pouco a gente vai mostrar a escalação do Galo para vocês, vai deixando o like aí, vai também compartilhando a nossa live, que ainda tem muita coisa legal, lá do Mineirão, a gente vai mostrar o aquecimento do time em campo, vamos falar números aqui, análises interessantes aí sobre destaques do Galo, que podem ser decisivos para essa partida, então tem muito conteúdo legal aí para você ainda curtir esse esquenta, esse pré-jogo do Clássico. dois minutinhos para sair a escalação do Galo, para a gente matar de vez essa curiosidade, e saber quem é que vai para o jogo de hoje, saindo a escalação, a gente já bota aqui na tela para vocês, como é que o Galo hoje joga, quem é que vai para o campo, os nossos guerreiros, que vão em busca do título do Campeonato Mineiro de dois mil e vinte e quatro, hoje é aquele jogo que a gente vai com o coração no bico da chuteira, hoje é aquele jogo que a gente vai com jogo com alma, torcedor do Atlético gosta disso, de ver o time em campo, porque a qualidade a gente sabe que os caras têm, então se tem aquela doação extrema, torcedor do Galo se sente representado lá dentro de campo, hoje no caso, vendo o jogo pela televisão, acompanhando pela Galo TV, vai ser assim, vai ser, e vai ser com emoção, Galo não tem jeito, é com emoção, a gente espera sempre que seja um jogo mais tranquilo, mas não tem jeito, e assim, olha, e sabe como seria legal, eu falei muito que os humilhados serão exaltados, eu gostaria muito que pudesse ser tipo, sabe, jogo dois a dois, é os quarenta e nove do segundo tempo, aquela bola que pega dali, pega de lá, pega de cá, o Gêmeroson estufa a rede, e a redenção do Gêmeroson ali, que muita gente votou no Gêmeroson, e seria um barato ver o Gêmeroson hoje fazer o gol do título, não sei se eu votar aqui, não sei se eu votar aqui para contar a história, seu coração vai aguentar, mas enfim, o Galo ganhando, que seja, de qualquer jeito está bom, mas se for tipo, a final da Copa do Brasil de 2014, eu não vou reclamar não, que ali foi bem tranquilo, o Vitor Gabriel está apostando em 4x0 para o Galo, ele escreveu aqui o nome do nosso adversário, diferente, escreveu Bruzeiro, não sei porquê, mas valeu aí pela mensagem, viu Vitor, o Geraldo Magela está cobrando a escalação, daqui a pouco está no ar, já deu a hora, uma hora antes do jogo, tem a escalação, às vezes demora um pouco, principalmente quando é clássico, quando é um jogo importante, às vezes as comissões seguram ele um pouco, mas daqui a pouco está na tela para vocês curtirem, para as mais de 6.300 pessoas ao vivo, um show de audiência aqui da massa hoje, estamos quase batendo a próxima meta também de 3.500, faltam poucos likes aí para a gente chegar nos 3.500, você não deixou o seu like ainda, curte o vídeo aí, curte para dar aquela moral para a Galo TV, o Fernando Rodrigues está falando de Manaus, está de longe, mas está ligado, acompanhando o Galo, Rogério Oliveira está falando que o Vargas vai entrar no segundo tempo e fazer um a zero Galo campeão, o Helbert está falando que vai ser do Gemerson, o João Ribeiro, João Lopes Ribeiro está falando eu acredito, vamos vencer, Marcelo Costa falando que já saiu a escalação, às vezes saiu nas redes, mas daqui a pouco vai sair aqui, a massa está ligada mesmo, falando aqui 3 volantes, será? Está aí na tela, vamos analisar então. Olha aí, Everson Saravia, Fux, Gemerson, Arana, E aí temos o Otávio Batalha e Franco, realmente uma surpresa, Otávio Batalha e Franco, com Zaratio Paulinho e Hulk, olha, um primeiro tempo, eu imagino um primeiro tempo muito disputado, muito brigado, um primeiro tempo de grande desgaste físico, então eu acho que o Mili está apostando nesse primeiro tempo, seguinte, olha, vamos para o choque físico, segundo tempo, nós vamos ter mais espaços com o desgaste, e aí ele bota Igor Gomes, bota Scarpa, ele tem Alisson no banco de reservas, aqui fazendo uma análise rápida em cima da surpresa que eu tive com a escalação, eu não esperava um time com 3 volantes, mas eu acho que, um jogo 3h30 da tarde, com desgaste que vamos ter, eu acho que ele vai para um jogo físico, e segundo tempo, vai para matar. Pois é, uma análise aí, durante a semana, de toda a comissão técnica, eles sabem muito bem o que fazer, estudam muito bem, vários detalhes, é diferente do que a gente viu nos últimos jogos, também fiquei surpreso aqui, mas dá para entender, talvez a ideia de ter Otávio e Batalha ali, para ter um pouco mais de força física, povoar um pouco mais a frente ali da área, e talvez marcar melhor ali o meio campo do Cruzeiro, temos o Franco, que certamente vai sair um pouco mais desses meias, eu não considero o Franco um volante, eu considero um meio campista, o Batalha também é um meio campista de boa qualidade, claro que, se a gente olhar para os últimos jogos, que a gente teve Igor Gomes, é uma característica diferente, mas vamos ver como é que vai funcionar, eu tenho certeza que, apesar dos 3 volantes, o Atlético em nenhum momento vai ser defensivo, vai abdicar de jogar, de tentar atacar, lembrando também que a gente vai ter Sarávia e Arana, que pelos lados vão ser duas flechas, dois foguetes ali para explorar os lados do campo, e tem outro aspecto também, a gente teve um jogo importante, um jogo que, dá para a gente dizer que não foi tão pegado, porque o Atlético conseguiu fazer o jogo se tornar mais simples, mais tranquilo, mas teve uma viagem, e pode ser também alguma coisa em relação a desgaste, por exemplo, do Igor Gomes, que vinha sendo titular e hoje descansa ali no banco de reservas, e ele opta por povoar um pouco mais o meio campo, colocar o meio campo como uma característica mais forte na marcação. Eu sei que a Márcia não gosta muito, a Márcia quer saber do galo, e é isso mesmo, tem que ser assim, mas só para a gente analisar aqui, falar a escalação do time adversário também. O Cruzeiro vem com Rafael, William, Neres, Zé Ivaldo e Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Dineno. É um time também diferente do que vem sendo, possivelmente não vai ter ali os três zagueiros, talvez ele até puxe ou o Romero ou o Lucas Silva para fazer um terceiro zagueiro ali, mas pelo menos inicialmente me parece um time que pode se posicionar ali num 4-3-3, tendo o Romero, o Lucas Silva e o Matheus Pereira no meio, Matheus Vital por um lado, Arthur Gomes pelo outro, o Cruzeiro também, o Lacarmon, ele opta e gosta muito de povoar o meio campo, de colocar vários jogadores pelo centro do campo e aí talvez, aí a gente até pode entender melhor essa opção do Milito por povoar também o nosso meio campo, para não perder ali, para não ter inferioridade numérica no meio campo é muito importante. Vamos ver como é que vai funcionar, na escalação, no papel, tudo é simples, eles vão enfrentar um adversário, a gente vai enfrentar o outro e a gente vê qual proposta, proposta, opa, travei aqui agora, qual proposta vai funcionar melhor. Eu quero saber a opinião da massa e da escalação também, podem mandar nos comentários que a gente vai ler. Agora um detalhe, o Caio, olhando o time aqui agora, a gente vai tentando olhar enquanto você falava aqui, eu fico com uma pergunta e aí gostaria do seu palpite, que é um palpite, né? Nós vimos o Atlético jogar agora com três zagueiros de fato, com o Milito no clássico com o Cruzeiro. Contra o Caracas, dois zagueiros de fato e o Sarávia sendo o terceiro homem ali da primeira linha de três, da saídinha com três, certo? Hoje ele joga com dois zagueiros, o Sarávia está no time, mas passa a impressão para a gente de que ele vai jogar com o Sarávia como um ala pela direita, não vai fazer essa saída de três, ele joga com o Arana do outro lado como um ala pela esquerda que está dando muito certo e que ele afundaria um dos volantes para ajudar a fazer essa saída de três. Se o meu raciocínio estiver correto, e não for o Sarávia mesmo que for fazer isso, ele colocar um volante para afundar entre os zagueiros para fazer a saída de três, ele faz com quem? Com o Otávio, com o Batalha ou com o Franco? Eu acho que fica entre Otávio e Batalha essa função ali de recuar um pouco para fazer essa saída de três. Tanto o Otávio como o Batalha tem qualidade no passe, né? E aí a gente pode até analisar uma outra alternativa, um outro aspecto, né? Que pode ser o Batalha jogando de fato como um terceiro zagueiro até no momento defensivo, né? Talvez o Milito opte por defender com uma linha de cinco e o Batalha afundando para fazer esse terceiro zagueiro com o Otávio fazendo ali o primeiro volante, né? Tem a questão do Lemos também, né? Que ficou de fora do último jogo, sentiu ali algum incômodo na partida contra o Cruzeiro também, talvez por isso não tenha sido escalado como titular, ou pode ser também que seja um time de fato com dois zagueiros ali, né? Com uma linha de quatro tradicional no momento defensivo. Mas acho que com a bola muito possivelmente ou o Sarávia vai fazer esse recuo para fazer a saída de três ou um dos volantes. Porque o Cruzeiro muito possivelmente vai pressionar com dois jogadores ali, né? Tentando bloquear a saída dos nossos dois zagueiros. Que deve ser Matheus Pereira e Dineno pressionando ali por dentro. Então ele precisa de um jogador a mais para fazer essa saída mais limpa. E aí deve ser Batalha ou Otávio. porque o Sarávia certamente não vai fazer essa saída de três porque o Milito muito provavelmente vai querer o Sarávia jogando lá na ponta, aberto, dando a amplitude pelo lado direito para o Paulinho poder jogar mais por dentro, para o Hulk poder jogar mais por dentro e ter a aproximação do Zarate por ali também. E aí, quando a gente olha para o ataque, quando a gente olha lá para frente, você acha que com essa formação vamos ter Paulinho e Hulk mais próximos como era com o Kudê? Ele joga com os dois mais por dentro, mais próximos? Ou você acha que a gente pode ter o Paulinho caindo mais para o lado para se associar mais ao Ala, que hoje a gente imagina que seja o Sarávia, como foi no jogo contra o Caracas? O Paulinho buscando se associar ao Alisson. O que você acha? Vai o Paulinho abrir mais ou o Paulinho vai jogar mais próximo do Hulk ali? Eu acho que essa movimentação do Paulinho é bem fluida, né? Ele tanto pode se aproximar e acho que contra o Caracas isso aconteceu, tanto se aproximou ali mais da direita com o Alisson, mas em alguns momentos centralizou para jogar perto ali do Hulk. Não imagina um Paulinho jogando aberto pela direita, fixo pela direita. Acho que essa função vai fazer o Sarávia para ter exatamente o Paulinho mais perto do Hulk. No momento defensivo acho que vai ser isso. Fazendo um desenho aqui, imagino que vai ser o Arana como um ponta pela esquerda, o Sarávia como um ponta pela direita, Paulinho e Hulk fazendo uma dupla, mas o Zaratio se aproximando, o Zaratio chegando bastante. E aí a gente pode pensar também que essa escalação de Lemos, Otávio e Batalha, e que se o Batalha fizer um terceiro zagueiro, por exemplo, e tiver Otávio e Franco, é para soltar mais o Zaratio também, para o Zaratio não precisar voltar tanto, jogar apoiando ali por trás dos atacantes, para o Zaratio ser um atacante mais, ser um jogador que vai entrar mais na área. Então acho que a escalação hoje de Franco, Otávio e Batalha também tem a ver com isso, para o Zaratio ser um jogador ainda mais ofensivo sem precisar carimbar tanto a bola no meio, ser um cara que vai entrar no espaço como um terceiro atacante ali ao lado de Paulinho. Acho que ele tem tudo a ver com esse estilo do Milito e pode crescer muito com o seu compatriota. Ô Viegas, você está com a gente aí? O que você achou da escalação? Fala com a gente. Fala Caio, estou aqui, estou escutando essa resenha aí de vocês, essas possibilidades, as análises prévias, cara, não sei com quem concordar, não sei o que pensar, só sei que eu estou ansioso aqui para essa partida de logo mais. Confesso que a escalação me surpreendeu um pouquinho também, viu Caio? Eu esperava que seria uma formação um pouco mais parecida com o que o Galo entrou em campo na Libertadores, porque foi um time que foi para frente e conseguiu abrir bastante o marcador logo no primeiro tempo. E como o Galo precisa dessa vitória hoje para sair daqui campeão, confesso que fiquei um pouco surpreso também, mas estou curioso para saber como que vão jogar essas peças escolhidas aí pelo Gabriel Milito, estou curioso para saber, eu acho que pode dar certo também, é uma aposta que pode dar certo, certamente tem um trabalho de estudo ali para poder chegar nessa formação, são jogadores de muita qualidade, que são de raça, que são também dedicados nas funções que eles fazem, então assim, a gente está nessa expectativa, o Otávio, o Batalha, ele está ali sempre a poços, é um excelente jogador, boa chegada para o Atlético que é o Rodrigo Batalha, então assim, estamos na expectativa, ele está em campo hoje, Bruno Fux, será que veio mais um gol do Fux, eu perguntei para ele na saída lá do estádio do Caracas, se estava aberta a máquina de fazer gols, ele disse que se Deus permitir que sim, então ele está esperando, dependendo do Bruno Fux, desbalançar as redes mais uma vez aqui no Mineirão para ajudar o Galo nessa busca aí pelo título. O Caio e Jaime, por enquanto, não temos ainda nenhum atleta do Atlético aqui no gramado, viu? Os goleiros do nosso adversário já estão ali fazendo aquecimento e a gente está aguardando aqui o Everson, o Mendes, o Delfim e o restante do elenco alvinegro para fazer o aquecimento, já são agora duas horas e quarenta e dois minutos, a gente está aí esperando o time do Galo subir para campo, Caio. Valeu, Viegas, e assim que o Galo subir para fazer o aquecimento, a gente vai mostrar aí na tela da live para a massa acompanhar. A gente passou aqui os três mil e quinhentos likes, mais uma meta alcançada e a próxima é quatro mil, hein, massa? Temos mais de cinco mil pessoas ao vivo com a gente nos acompanhando, muita gente ainda não deixou o like, curte aí o vídeo então, curte a live para a gente alcançar aí essa meta estipulada por ele, o nosso zagueiro artilheiro Bruno Fux, de quatro mil likes. Tinha alguns torcedores aqui pedindo para a gente repetir a escalação, a gente fala aqui novamente, o Galo vai com Everson, Saravia, Bruno Fux, Gemerson e Arana, Otávio, Batalha, Franco e Matias, Zaratio, Paulinho e Hulk. E sobre, ainda sobre essas questões táticas, né, Jaime, algumas pessoas podem se assustar um pouco, com a quantidade de mudanças, isso é uma característica até muito dos treinadores argentinos, eles têm uma forma diferente, não tem muito aquilo de, ah, preciso repetir, repetir, repetir a escalação, eles gostam de fazer modificações porque pensam muito na parte física, em ter os jogadores 100% ali para cada jogo e também em adaptações conforme o adversário, então, vai ser natural, a gente vê o Galo mudar peças de jogo para jogo, né, porque é a característica também do Milito. Agora, uma coisa que não muda é o estilo, é a premissa do jogo dele, ele já falou muito sobre isso, inclusive, eu posso fazer uma saída de bola diferente em alguns momentos, eu posso usar um 4-3-3, um 3-5-2, só que a premissa do jogo, que é tentar protagonizar, que é tentar pressionar para ter a bola e com a bola agredir e agredir o adversário, isso não muda, independentemente de algumas peças que vão mudar, de 3 zagueiros, de 2 zagueiros, de esquema tático, então, acho que o Atlético, independentemente dessas mudanças, vai manter o estilo de tentar mandar no jogo, de ter posse de bola e de agredir o adversário. E a gente estava falando, você falou sobre a questão do clima de clássico, da vontade que os jogadores estão e isso é muito também do que o Milito passa e tenta reforçar, ele fala muito, tem uma entrevista que ele fala, o que é jogar bem para você? E ele fala, para mim, primeiramente, jogar bem é que os meus jogadores tenham paixão para jogar, que eles tenham paixão, que eles entrem em campo para fazer o melhor e num clássico, não tem lugar melhor, não tem jogo melhor para fazer isso a não ser um clássico. Então, o Atlético vai jogar com paixão, apaixonado pelo futebol e por ter a bola, por tentar agredir o seu adversário, ser protagonista como o clube grande que é. E eu queria saber do Viegas, porque eu estou olhando aqui a nossa escalação, e aí vendo o banco de reservas, Matheus Mendes, Lemos, Igor Rabelo, Mariano, Scarpa, Igor Gomes, Pedrinho Vargas, Kardec, Isaac, Cadu, Alisson, não vejo Rubens, não vejo Patrick, os dois hoje não relacionados. O torcedor pode estar se perguntando a respeito deles, principalmente porque o Rubens havia uma expectativa de, mesmo após ter fraturado a mão que ele pudesse, como a proteção está vindo hoje para o jogo. Gostaria que você falasse desses jogadores, Rubens e Patrick Viegas. Pois é, o Jaime, lesionados, sentiram, além desses, também o Atlético não tem o Edenilson, o Brian Palacios também não está relacionado, são jogadores que são desfocos para o Atlético, que o Robert também chegada dessa temporada já atuou pelo Campeonato Mineiro, pelo Atlético, então não pode jogar a partida de hoje. É frustrante mesmo, né, Jaime? O pessoal, a torcida atleticana sempre esperando, o Rubens também, que é cria da base, já nasceu nesse meio, já sabe, desde pequeno, o que significa um clássico, o que significa uma partida, uma disputa direta contra o nosso rival. Então, assim, é realmente frustrante, o Rubens, que tem essa característica de ser muito aguerrido, de dar ali a raça mesmo sangue, tem conquistado e já conquistou seu espaço, já conquistou o apoio da massa atleticana, ainda na época que ele começou a jogar com o Filipão, jogava ali, deu uma dupla muito boa com o Guilherme Arana, então o pessoal estava na expectativa de ver, mas o Rubens teve essa fratura na mão, ainda não se recuperou, e aí a gente tem esses outros desfalques, o Edenilson também, ele teve uma luchação durante o treino, o Palacios também foi uma lesão durante o treino, e aí tem esses desfalques, o Patrick também e o Rubens, são peças aí que podem fazer falta para o Gabriel Milito, porém a gente tem outros crias da base também nesse banco, são crias da base que assim como o Rubens já estão acostumados a esse clima de Campeonato Mineiro, e enquanto eu falo, estão em campo eles, os nossos goleiros para fazer o aquecimento, Everson, Gabriel Delfim, Matheus Mendes acompanhados pelo Rafael César Santos, pelo Danilo Minucci, subiram para o gramado, agora é para valer, viu Jaime, começa o aquecimento do Atlético, momento de concentração dos nossos atletas, ele já vem aqui para o gramado para se habituar, lembrando, torcida única, hoje aqui no estádio do Mineirão, e a gente vai acompanhando aí na tela da Galo TV, os nossos goleiros que iniciam o aquecimento agora, e já já teremos o restante do elenco, eu estou vendo, estou dando um spoiler lá, porque o PH já está posicionado, e eles vêm agora, já vêm agora, Rodrigo Batalha puxando a fila, Paulinho na sequência, Otávio, o Cadu, o Saravia, Isaac, Alisson, o Gêneson, Kardec, Rabelo, Franco, Igor Gomes, Maurício Lemos, todo mundo passando por aqui, é o clássico, que daqui a pouquinho decide, o próximo campeão estadual, e eu tenho certeza, que vai ser o Galo, Jaime Júnior, ele cai, olha ele aí, é o homem, é o homem entrando no campo agora, a gente acompanhando ao vivo aqui, o início, da, do aquecimento do Atlético, para essa partida, de mais tarde, Jaime. É isso, eu confio demais no Hulk, confio muito que hoje ele vai deixar o dele, porque é o nosso super-herói, é o grande jogador do futebol mineiro, na atualidade, é um grande ídolo do Galo, e do futebol brasileiro, eu até, eu diria, que todo lugar que o Atlético vai, o torcedor pede, ô Hulk, vem aqui, e o Hulk atende o torcedor, adversário também, ele é aquele cara solisto com todo mundo, até o cara que vai ganhando o carinho de todo mundo, o respeito de todo mundo, até a nossa torcida rival respeita muito o Hulk, pelo cara que ele é, eu sei, por exemplo, de colegas que falam, que já receberam o Hulk na sua casa, numa festa de aniversário, e lá estão atleticanos cruzeirenses, pessoal com camisa de time e tal, e ele atende todo mundo, conversa com todo mundo numa boa, sabe, e o futebol é isso, né gente, o futebol é isso, é para a gente fazer amigos, essa rivalidade, ela é esportiva, ela é dentro de campo, e que seja assim hoje, um clássico com muita paz, que tudo transcorra da melhor maneira possível, porque é só um jogo de futebol, mas é um jogo de futebol que a gente quer ganhar demais, e é isso que faz parte, isso que torna o jogo especial, e por conta dessa rivalidade, é que movimenta o estado do jeito que movimenta, hoje, você pode agora, se você está afim de ir dar um pulo no supermercado, se você for às três e meia, ele vai estar vazio praticamente, porque vai estar todo mundo em casa acompanhando o jogo, não é verdade? Todo mundo hoje, está quietinho em casa acompanhando o jogo, ou vai para o estádio, para acompanhar esse grande clássico entre Atlético e Cruzeiro, que o Galo possa hoje, sair com um resultado positivo, que a gente possa vencer o nosso grande rival, duas horas, cinquenta minutos, faltando quarenta minutos, para o clássico começar, e aí começa o nosso aquecimento no gramado, toda a sorte do mundo para os nossos jogadores, e que a gente conquiste o Penta Campeonato Mineiro, caiu! Bora, Jair, minha massa também está chegando forte aqui, viu, mais de seis mil aparelhos conectados simultaneamente com a gente, se a gente lembrar que em cada aparelho desse, a gente certamente tem muito mais gente, mais do que uma pessoa, a pessoa liga ali a TV na casa dela, na Galo TV, está vendo com a família toda, então é muita gente acompanhando o nosso pré-jogo, acompanhando imagens ao vivo, estamos lá no Mineirão, mostrando o aquecimento do Galo, você vai para dentro do campo, para dentro do Mineirão, imagens exclusivas aí, da Galo TV, passamos também dos quatro mil likes, muito legal a participação da massa, enquanto os jogadores estão aquecendo, para agradecer a massa aqui também, eu vou dar aquela passada aqui no chat, o Sasaki está aqui mandando mensagem, o Ryan Felipe falando que tem que atropelar, a Alana Roberta está aqui também deixando o seu comentário, o Rogério Marquezotti, Marquezotti está mandando aqui também uma mensagem, falando de Lagoa Santa, onde só tem torcida do Galão da Massa, o Teus Marques falando, te amo Galo, vamos Galo, o Ivan também aqui dizendo, aqui é Galão, o Diego Samuel também, falando aqui, se o Hulk jogar com vontade, que ele entrou para aquecer, já está ganho, o homem entrou realmente no pique, certamente, não vai faltar nem um pouco de vontade, porque não só ele, como todo mundo está obstinado por esse pentacampeonato, a Daniele Guerra falando, clássico se vence, o Luiz Ricardo falando, bora Galo, 4 a 1 hoje, o Hélder Tonione falando, aqui de Vila Velha, no Espírito Santo, do consulado Galo de Praia, e ele dizendo aqui, que o Galo vai ser pentacampeão, o Euro está falando de Sete Lagoas, e dizendo aqui, que o Galo é o bicho, o Eduardo Campos, outro aqui de Vila Velha, falando, vamos Galo, é isso aí Marcia, continue mandando suas mensagens, a gente tem agora, imagens do aquecimento, e temos números bem legais, para a gente ilustrar como o Galo chega para essa final, vamos de raio-x do Hulk primeiro, para a gente mostrar aí um dado bem interessante, do nosso super herói, está aí na tela, e o Hulk aqui, em clássicos, tem aí oito jogos, seis gols, uma assistência, e tem três gols em finais, contra o Cruzeiro, ele fez dois lá no título, em 2022, e fez mais um, no jogo de ida da final desse ano, lá na Arena MRV, fazendo o segundo gol do Galo, naquele jogo, ele ainda tem seis gols, em finais de Campeonato Mineiro, são seis jogos de finais, e ele tem seis gols, então, sétima final, buscando aí também, o sétimo gol, em clássicos, e o sétimo gol, o sétimo gol, em finais do Campeonato Mineiro, não é Vegas? Já já o Musga, o Viegas fala com a gente, ele, não sei se ele ouviu aqui, o chamar, mas a gente, o importante que a gente tenha aí, as imagens, do aquecimento do Galo. Aqui, o Hulk fez gols, que a gente lembra demais deles, os gols de falta do Hulk, por exemplo, são gols que a gente, lembra com muito carinho, gols decisivos, aquele gol de falta em Uberlândia, que ele dá aquele tirambaço, de fora da área, de muito longe, e como foi fora da área, quase do meio de campo, aquele tirambaço, contra o Uberlândia, e ali a gente ganha de 1 a 0. Teve aquele gol de falta, era uma cobrança lateral, bem próximo à linha de lado, e ele consegue achar a bola, no ângulo do goleiro Rafael, um golaço também, agora tem um tipo de gol, que o Hulk faz, e que eu acho que o jogo, hoje é muito propício para isso, e eu acho que a gente, tem que aproveitar, essa característica do Hulk, que é quando ele, está dominando ali, mais pela meia direita, ele traz mais para dentro, levando para a perna esquerda, e dispara o chute forte, que ele tem, o Hulk fez gols assim, contra o Cruzeiro, de trazer para o lado, 2022 foi assim, ele traz para o lado, e bate de canhota, ali ele abre o caminho, para a vitória, me lembro também, contra o São Paulo, vocês vão se lembrar, contra o São Paulo, no ano passado, ele está pela direita, ele traz para a esquerda, e aí dá o tirambaço, a bola lá no cantinho, morre lá no cantinho, para o Atlético, poder fazer o gol, então acho que tem que apostar, muito nisso hoje, Diga Viegas, comunicação restabelecida, aqui agora, a gente teve um pequeno problema, na conexão aqui, eu acho que vocês, me chamaram aí, né Caio, se puder repetir a pergunta aí, para eu poder participar, da resenha com vocês, aí eu, tamo junto, sim Viegas, a gente estava falando, sobre o Hulk, que está aí no aquecimento, e busca, manter também, aquele retrospecto, muito positivo, em finais, ele nunca foi, derrotado em uma final, defendendo a camisa do Galo, e além disso, Caio, é uma referência, não só, para os atletas, recém chegados, mas para os companheiros, de equipe, aqui também, que são multicampeões, assim como ele, o Hulk, ele consegue ser essa referência, é o homem ali, que todos os atletas, procuram, é a aposta da torcida, sempre para poder, balançar as redes, então, ele está acostumado, também né Caio, ele está acostumado, com finais, eu sei que ele, está aqui, está bem perto da gente, está na nossa frente, você está acompanhando, essa tabela, que o Hulk está fazendo, com o Guilherme Arana, dois ídolos, da massa atleticana, e hoje, além de ser essa referência, que já é, como pessoa, como atleta, Hulk, é o capitão do Galo, no jogo de hoje, vai comandar todo o time ali, vai ser responsável, por essa organização, e comunicação ali, com a arbitragem, com o time adversário, também, mas que imagem de peso, Hulk e Arana, fazendo aqui, o trabalho de aquecimento, e uma coisa, eu te garanto, viu Caio, a gente, voltando, né, nesse clima da viagem, esse retorno, lá da Venezuela, é um clima de concentração mesmo, é aquilo que, eu tinha falado para vocês, já, a chave virada, com foco, nessa final, esses dois aí mesmo, que estão nessa tela, o Hulk e o Arana, já entendem bem, já sabem, né, o que é, o Clube Atlético Mineiro, o que é a importância, desse jogo, não só eles, também o restante do elenco, mas são referência, para a torcida, e para os demais atletas, eu acho muito bacana, isso que, é, eles trazem, porque jogam dentro, da comissão do Milito, esse ambiente, de saber a importância, desse jogo, de saber, que precisa, vencer o jogo de hoje, de entrar focado, e aí tem todo esse trabalho, que o Milito, realiza com a comissão dele, eu queria registrar, que também, a gente está com essa imagem na tela, é bem legal, dos atletas fazendo aquecimento, mas, o restante, dos atletas, que não foi relacionado, né, junto com os que estão, ainda no departamento médico, então está ali, o Gabriel Atila, o Robert, o Vitor Gabriel, o Edenilson, o Patrick, o Brian Palacios, o Paulo Vitor, o Romulo, e o Rubens, pessoal, está todo aqui, acompanhando também, o aquecimento do Galo, é, outros membros, da comissão técnica, lá da cidade do Galo, estão aqui, então realmente, comissão completa, elenco completo, é final de campeonato, ninguém ia querer ficar de fora, todo mundo veio para cá, para poder acompanhar de perto, para trazer essa energia, e aí a gente teve aquele vestiário plotado também, para o Atlético se sentir mais próximo, dos torcedores, da massa atleticana, e a gente está aqui, Caio e Jaime, acompanhando o aquecimento, os goleiros estão lá também, do outro lado, mas a gente, hoje a Galo TV está aqui, bem no fato aqui, direto, do Mineirão, acompanhando de pertinho, o aquecimento, quem está comandando, o aquecimento agora, é o Sérgio, auxiliado aí, pelo restante, da comissão técnica, Cristiano Nunes, está para lá também, está ali com os goleiros, hoje, Ricardo Seguin, está por ali, e é o Sérgio, que está comandando, todo esse trabalho, aqui na beirada do gramado, Caio e Jaime. Ô Viengas, eu queria então, te fazer uma pergunta, eu não sei se pode, mas não custa perguntar, não custa tentar, a questão é o seguinte, já que temos aí, atletas que não estão relacionados, será que a gente poderia conversar com um deles, por exemplo, o Rubens, até para dizer, como é que está a situação, da mão fraturada, enquanto você tenta isso, e traz daqui a pouco a resposta para a gente, se pode ou se não pode, porque nós temos as regras para serem cumpridas, nós estamos ao vivo aqui, eu estou perguntando, não custa tentar, a gente tem que chutar para gol, para ver se entra, não é? Quem sabe a gente consegue fazer um gol aqui, e trazer o Rubens, por exemplo, que não está relacionado, será que ele pode falar? Não sei, mas enquanto o Viegas tenta, eu queria trazer aqui, os números do Arana, Caio, porque com a chegada do Milito, o jogo do Arana é muito potencializado, o Arana está muito bem, então eu queria trazer agora os números do Arana, para que você possa falar dele para a gente, Caio. O crescimento do Arana nos últimos quatro jogos, tem um gol, três assistências, oito passes decisivos, deu assistências lá contra o Caracas, no jogo contra o Cruzeiro também, já tinha ido bem também contra o América, no primeiro jogo da semifinal, e é um cara que certamente pode ser muito potencializado por esse esquema do Gabriel Milito, que utiliza o Arana no momento ofensivo como um ponta, como um atacante a mais. Não é que o Arana faz aquela ultrapassagem, sai de trás para ocupar o corredor, ele já joga no campo de defesa do adversário, como um atacante a mais ali mesmo pela esquerda, e a gente viu como isso pode funcionar já no último jogo, em que ele primeiro aparece para fazer um gol, depois ele aparece para dar aquele cruzamento de muita qualidade para o Paulinho, é um cara que sabe muito bem fazer isso, sabe ocupar ali aquele corredor, e uma coisa que também pode começar a acontecer com mais frequência, é o Arana em alguns momentos vir mais por dentro também, a gente viu até alguns momentos isso acontecer, no jogo contra o Caracas também, no jogo contra o Cruzeiro na partida de ida da final, o Igor Gomes às vezes ocupando aquele espaço aberto pela esquerda, fazendo essa inversão com o Arana, para o Arana vir jogar um pouco mais por dentro, que eu acho que o Atlético tem muito a ganhar também, o Arana é mais perto do gol, e ele jogando mais ofensivo, ele tem também essa possibilidade de quando a jogada começa, a jogada sai da direita, ou ela está no centro para morrer na esquerda, ele pode fazer aquela diagonal, aquele facão vindo do lado esquerdo para dentro, e entrar mais na área para fazer gol, como ele fez no jogo contra o Caracas, então é um cara muito importante para o funcionamento desse esquema, para o Atlético ter mais poder de fogo também, ainda mais em uma grande final como essa de hoje. O Hulk está ali conversando com... Vai trocar a chuteira. Já pediu para trocar a chuteira. Já sentiu que essa chuteira aí não é a melhor para o jogo não, ele já está trocando, meteu outra, ele estava com uma mais verdinha, um verde mais amareladinho, né? E essa aí agora é a outra, pronto. É essa que vai marcar o gol do título do Galo, será, hein? É com essa aí, hein, meu super-herói? Olha aí, está trocando lá a chuteira. Eu não estou conseguindo perceber se tem uma trava diferente ali, nessa chuteira, não sei. Pode ser várias coisas, né? Às vezes estava pegando ali um pouco diferente, né? Mas está aí a imagem legal de bastidores aí da Galo TV. A gente mostra, né, no nosso esquenta aí tudo, os detalhes aí, os bastidores que antecedem aí a partida. Eu estou vendo o Ricardo Ribeiro falar aqui, ó, Galo TV é só narração. Realmente, a nossa transmissão durante o jogo é só áudio, mas é uma narração diferenciada, de atleticano para atleticano. Então, a melhor coisa que você pode fazer é o seguinte, vê o jogo na TV com imagens, mas deixa no celular ou no seu computador o áudio ligado aqui na Galo TV, não sai da nossa transmissão, que aí você acompanha a narração aqui, o Jaime gritando gol, é muito melhor do que em outros lugares aí que você pode acompanhar. Vai deixando o like para a gente, a gente também tem um raio-x do Paulinho, né? Que é outro grande destaque aí do Atlético, foi muito bem no jogo de ida, principalmente no jogo da Libertadores. Está ali, ó, no fundo, o Paulinho participando do aquecimento, ele contra o Caracas fez dois gols nas duas finalizações dele, na partida, inclusive. Teve 94% de acerto nos passes, acertou dois de três dribles e teve dois desarmes, né? É um cara que participou muito, a gente viu em muitos momentos ele recuando um pouco mais ali para ajudar o Atlético a progredir em campo, né? E ele tem qualidade para isso, é um cara muito refinado, né, tecnicamente. E, claro, aparecendo na área ali, é a melhor versão dele. É um cara que sabe muito bem ler os espaços, né? Ele sempre alcança, ele sempre encontra o espaço livre ali para ele entrar na área e fazer o gol. E está buscando aí também, perseguindo o primeiro gol dele em Clássicos, né? O melhor momento para sair é esse. Se você confia aí no gol do Paulinho, manda no chat a mensagem, vai deixando o like. Está chegando a hora, hein? Está chegando a hora do jogo, a gente vai entrando no clima, mostrando para você aí as imagens do aquecimento. Já passamos de 7 mil espectadores simultâneos, mais de 4.300 likes. Então dá aquela força para a Galo TV, hein, massa? Se você não deixou o like, curte aí o vídeo, faz outra coisa aí para nós. Já aproveita e se inscreve no canal. É o botão aí de se inscrever, é muito rápido, muito fácil, você tem muitas vantagens, porque você se inscrevendo e ativando o sininho também, a notificação, você recebe todos os conteúdos em primeira mão ali no seu celular. Então o Galo ganhando, sendo campeão, imagina aí o tanto de conteúdo que vai ter de bastidores ali da final, aquela coisa que vocês gostam de ver. E aí se você se inscrever e ativar a notificação, você não precisa nem de lembrar, né? Você corre isso de esquecer de ir lá na Galo TV e ver o vídeo. Vai chegar direto no seu celular ali. Isso é muito legal. Então faz isso aí para nós. Deixa o like se você não deixou o like, se inscreva se você ainda não está inscrito e aproveita para ativar o sininho, as notificações. 3 horas e 5 minutos. Faltando 25 minutos para começar o clássico no gigante da Pampulho Mineirão, o nosso, sempre nosso salão de festas, onde comemoramos o título da Libertadores da América de 2013, a Copa do Brasil de 2014 e construímos a campanha mais espetacular de todas. A campanha do ano de 2021, quando ganhamos o Brasileiro e a Copa do Brasil. E ganhamos o Brasileiro metendo 13 pontos de vantagem para cima do Flamengo e 13 é Galo. E ganhamos a Copa do Brasil fazendo um 4 a 0 na final contra o Atlético Paranaense, 4 a 0 contra o Fortaleza na semifinal, vencendo os dois jogos da semifinal, vencendo os dois jogos da final. Foi o ano em que o Atlético ganhou com o pé nas costas. Foi o ano em que o Atlético ganhou com muita tranquilidade aqueles dois campeonatos. porque o nível do jogo foi altíssimo. Foi o ano mais extraordinário da nossa história. Mais extraordinário. Agora, o torcedor do Galo sabe. O resto, quase tudo sofrido, né? É a característica do nosso Galo. Mas se for sofrido e a gente ganhar, tá bom. Eu quero é ganhar. Não importa como a gente vai ganhar. A gente tem que ganhar hoje. Eu quero muito esse pentacampeonato mineiro. Porque é contra o nosso rival. E contra o nosso rival é mais especial, né? Não. Eu quero muito essa taça na raça. Se embora pra cima deles. E o foco sempre no nosso super-herói. Porque ele é o cara de quem a gente mais espera. A gente sempre espera mais daquele que pode dar mais. E o Hulk é extraordinário. E tomara que ele esteja hoje numa tarde iluminada pra que a gente possa vencer o campeonato mineiro. Não só ele, mas também Paulinho. Arana, outro grande ídolo da massa. Everson pegando tudo lá atrás. Tomara que tudo dê certo e que a gente possa conquistar o campeonato. E olha, hoje eu acho... É mais um... Vai... As coisas vão vindo, né? Durante a transmissão. Eu acho que o banco, hoje, decide o clássico. Eu acho que os jogadores que entrarem durante a partida, eles vão ter um papel importantíssimo. Aí eu olho pro nosso banco. A gente tem Scarpa, Igor Gomes, Alisson. Só esses três são capazes de mudar uma partida. Então eu confio muito no que esse banco pode produzir, viu, Caio? Também confio. A gente tem ótimas opções, né? E é interessante a gente olhar pro jogo do Caracas, né? No segundo tempo, claro, respeitando o adversário, mas me parece que o Milito até, e a comissão técnica, né? O Leandro Ávila, que tava lá na beira do gramado, e o Lucas Gonçalves também. Já no jogo contra o Caracas, fizeram alguns testes pensando na final. E olha aí a tapa de letra do Hulk. Quem sabe um golzinho de letra do nosso super-herói. É o que tá faltando pra ele aí na lista de golaços, né? E ele gosta de dar essa letra, né? Uma hora ele vai fazer e vai fazer gol. Sabe o que falta também? Pra depois você completar o raciocínio. Ainda falta um hat-trick pra ele com a camisa do Galo. Podia ser hoje, hein? Nossa, se fosse hoje. Pra ele colocar o nome dele ali na lista, né? Que tem Tardelli, que tem Obina. Grandes jogadores aí. Que tem Jairo, Said. Aquele 9x2, por exemplo. Três do Jairo, três do Said. Dois de Mário de Castro e um do Getúlio. Tomara, tomara que o Hulk coloque mais essa marca aí, né? Quem sabe... Tucho! Mas se fizer Tucho, lá em 2004, no gigante da partida... Jaime, cai! Diga! Olha aí que imagem legal, Jaime. Aquecimento já encaminhando pro final. O Sérgio chamou todos os atletas ali, ó. Pra fazer aquela rodinha, pra fazer uma reunião ali no meio do gramado. Cristiano Nunes também tá por ali. Ele tá ali no meio dos atletas, tá ali conversando. O Sérgio tá ali também fazendo aquele discurso motivacional. E é sempre legal a gente ver isso em campo. Em campo, antes da partida, mostra essa união do elenco. Tão indo ali pro momento final, que é aquela corridinha que finaliza o aquecimento. Mas era só pra deixar registrado pra massa atleticana mesmo, esse clima de união, de concentração, que o Cristiano, que o Sérgio, que é a comissão técnica, tá fazendo junto dos atletas pra essa partida de hoje, que é importantíssima. É, gente, tá chegando a hora. E eu gosto de ver esse envolvimento que já mostra a comissão do Milito com o jogo, com os jogadores, com a massa. Isso só aumenta ainda mais o meu otimismo, hein. Três horas, dez minutos, vinte minutos, vinte minutos pra final começar. Eles já chegaram com uma final pra disputar, né. E tenho certeza que quem é do mundo do futebol gosta desses momentos, né. É bom ter essa tensão, né, ter essa pressão quando é pra ganhar título, quando é final e o Atlético tem que sempre estar, né, nessas condições. Olha aí, ó, Arana no aquecimento, Hulk. E me parece que terminou o aquecimento, né, Viegas? Aquecimento finalizado aqui, Caio Freitas, Jaime Júnior. O pessoal tá descendo agora pro vestiário. Toda a comissão técnica, os atletas estavam ali observando também no banco de reservas. Já estão indo pro vestiário colocar o traje de luta. Tem final agora, Caio. Agora é agora. Agora é a hora, é a concentração. Eu desejo pra vocês aí uma boa narração. Você, Jaime, você, Caio, nos comentários também. Também, daqui estaremos produzindo os conteúdos, acompanhando de perto esse jogo. E eu espero poder voltar com vocês aí no fim dessa transmissão, trazendo a cobertura direto aqui do gramado do Penta Campeonato. Tô nessa expectativa, Jaime. Por enquanto eu vou ficando por aqui, vou me despedindo. Mas, como eu disse, espero voltar em breve. Segue daí, Jaime. Segue aí, Caio. Vai voltar, Viegas. Vai, vou, vou, vou... Ou se vai voltar, Viegas, se Deus quiser. Simbora, meu povo! Tá chegando a hora da grande decisão do Campeonato Mineiro. E vamos falar agora da arbitragem do jogo de hoje. Nós vamos ter o Flávio Rodrigues de Souza, o dono do apito. Ele vai ser o atro do jogo de hoje. A gente mostra pra você a arbitragem, então, da partida. Fabrini Bevilacqua Costa. Ele vai ser o auxiliar número um. Nailton Júnior de Souza, auxiliar número dois. E o árbitro de vídeo vai ser o José Cláudio Rocha Filho. Flávio Rodrigues de Souza. É um árbitro enérgico. Conversa pouco. É o estilo dele. Apitou o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Palmeiras e Santos. Foi bem. Os árbitros costumam dizer o seguinte. Ele entrega para o árbitro que vai fazer o segundo jogo decisivo um clássico sem arranhões. Ele não cometeu nenhum erro. O primeiro jogo fez uma boa arbitragem. Ninguém tem motivo para reclamar da arbitragem dele. Espero que ele hoje saia do Mineirão com o mesmo comentário. Que ele não influencie no resultado da partida. que não cometa erros graves e que a gente possa ter uma decisão limpa com uma grande arbitragem dele. Kai? Tomara, né, Jair? Tomara, né, Jair? O que a gente espera... Até eu sempre brinco com o pessoal, né? Que eu nunca estou satisfeito com a arbitragem. Eu acho, assim, primeiro, estranho, né? Do ponto de vista da Federação Mineira. E aí nem falam, né? Pode ter sido o Atlético que pediu, né? Na verdade, nesse caso foi o Cruzeiro, mas em outros momentos o Galo também já pediu árbitro de fora. Mas eu fico pensando, né, como a Federação resolve isso com os árbitros daqui, né? Porque os caras vão pegando ali, descascando abacaxi o campeonato inteiro no interior. São trabalhados ali ao longo dos anos aí pela Federação Mineira. Aí chega na grande decisão, vem o árbitro de fora, né? Qual que é a mensagem que a Federação passa de confiança nos próprios árbitros dela? Dito isso, eu acho, assim, que o nível costuma ser bem complicado. Mas tomara que o Flávio consiga fazer aí uma boa arbitragem, né? Vem aí já de um clássico, então ele já vem, né? Como se fosse um jogador... Quando a gente fala quando é com um jogador, né? Com ritmo de jogo, ele vem com ritmo de clássico também lá em São Paulo. Na final Palmeiras e Santos. E ele foi o cara que apitou também Atlético e Bahia. O 3x2 do Galo contra o Bahia, aquele histórico jogo épico em 2021, que foi quando o Atlético conquistou o campeonato brasileiro. Quem sabe aí não traga sorte aí pra gente também. É, e é um cara que apita a Copa Sul-Americana. É um cara que apita a Libertadores da América. É um árbitro com casca pra uma final desse tamanho. Pra um jogo desse tamanho. Então eu fico tranquilo em relação à arbitragem aí do Flávio Rodrigues de Souza, que ele tenha um grande trabalho hoje no Mineirão e que possa, lá pelas 5h30 da tarde, erguer o seu braço, dar o último apito e declarar o Galo como grande campeão mineiro do ano de 2024. E eu tô gostando de ver a massa aqui, viu, Jaime? Pessoal, não arreda pé aqui da nossa transmissão. Continuam ligados mais de 7 mil pessoas ao vivo com a gente. Continua aí, viu, massa? Porque acabando o pré-jogo, na hora que a bola rolar, tem a narração aqui. Então você pode acompanhar o jogo em áudio por aqui. Você tá em casa, em outro lugar aí, vendo o jogo com imagens na televisão? Deixa o celular ligado ali, deixa o nosso áudio. Ou, se você quiser também ouvir o áudio da TV, só deixa conectado na Galo TV pra fazer a nossa live continuar bombando aqui. Mas vale a pena, viu, ouvir o áudio aqui, porque a narração é de atleticano pra atleticano. A gente sabe que o torcedor, né, Jaime, muitas vezes ele vê ali a TV e ele fica incomodado, né, às vezes assim, porque ele quer torcer também, né? Ele acha que o narrador lá da Globo, ele tem que torcer pro Galo. E não é possível, né, porque a Globo ali, ela tem que ser imparcial, porque ela transmite o jogo pra todo mundo. Aqui não tem nada disso. Você quer um narrador torcendo ali, igual você em casa, e o comentarista aqui também, que em vários jogos fica maluco aqui comemorando o gol, fica bravo com a arbitragem, xingando, igual você fica também em casa, acompanha aqui a nossa transmissão, que vale muito a pena. Eu já fui essa figura, né, que tinha de ficar ali na Globo, no Sport TV ou no Premiere ali, controlando as emoções pra poder ser o mais imparcial possível. Como é bom agora eu não precisar ficar segurando nada e poder mostrar toda a minha atleticanidade, né? Simbora, meu povo! Vamos pras escalações, pra você que chegou agora, ou que chegou há menos tempo e não viu ainda as escalações, a gente bota na tela agora pra você a escalação do Galo, a escalação do Gabriel Milito, com Everson no gol com a 22, boa sorte, meu paredão, pega tudo, hein, garoto! Saravia com a número 26, Bruno Fux com a 3, Gemerson 34, Arana 13. E aí nós temos Otávio hoje titular e a surpresa. Número 5, Batalha joga muito, tem a 21. Franco, mantido no time com a 23. O Franco a cada ano vai amadurecendo, foi importante ter sido emprestado, volta mais maduro, mais experiente e um processo de evolução que vai acontecendo com o Alan Franco, quando o Atlético o contratou, o via como um jogador muito promissor e ele vai evoluindo na carreira, hoje titular na final do Campeonato Mineiro. Zaratio, joga demais o nosso Zaratio, é ídolo, camisa 15. Paulinho, Paulinho, rei da Areia MRV com uma 10. E o Hulk, o nosso super-herói, camisa 7, o nosso capitão, Hulk, camisa 7. E aí o nosso banco, com Matheus Mendes, Lemos, Igor Rabelo, Mariano, Scarpa, Igor Gomes, Pedrinho, Vargas, Kardec, Isaac, Cadu, Alisson, Rubens, mas felizmente não deu para poder ser relacionado mesmo, ele teve uma fratura na mão, mesmo se jogasse ali com uma proteção, né? Tem gente que fala assim, pô, mas o cara joga com o pé, pô! É, mas se cai, aí ele tem que se apoiar no chão e aí nesse apoio ele vai machucar de novo. Então, aí a recuperação é pior ainda, então tem que preservar mesmo, né? Tem uma temporada longa ainda pela frente, né não, Kai? É, um desfalque importante, né? Temos um bom banco, mas o Rubens seria ótima opção, né? E tomara que ele se recupere logo, porque eu acho que ele pode também ser muito potencializado pela forma com que o Milito joga, né? E talvez até no meio campo, que é uma função que ele consegue fazer também. Só para completar aqui, né, a escalação do nosso adversário, vem com o Rafael, William, Neres, Zé Ivaldo, Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Vital, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Dineno. No banco eles têm Anderson Gasolina, Palácio João Marcelo Vigalba, que foi jogador do Milito no Argentinos Júniors, Ramiro Machado Sifuentes Barreal, Robert Rafa Silva e Rafael Elias. Os dois times estão escalados. Arbitragem passada limpo. Três horas e dezenove minutos, faltando onze minutos para a bola rolar no gigante da Pampulha. Toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança de que o Galo conquiste o Penta Campeonato Mineiro. Simbora, meu povo! E aí, como é que está o coração, torcedor? Quero ouvir o torcedor. Vamos ler as mensagens da galera, Caio. O Tadeu Lote está falando aqui do Consulado do Galo em Miami. Todo mundo junto lá acompanhando. Um abraço para a galera. Bica Galo, ele disse aqui. A Kelma está falando, vai Galo. A Jéssica Barbosa falando aqui, concordo com o Pablin. Três a zero para o Galo. Vamos ganhar o Penta. Marcelo do Justinópolis. Então foi o Marcelo usando a conta da Jéssica. Um abraço para os dois aí. Lá no Justinópolis, Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. O Alan Henrique está falando aqui que tem que matar o jogo no primeiro tempo. O Sam está mandando aqui a mensagem também, torcendo por uma reviravolta aí do Gemerson. O André também dizendo a mesma coisa. O Williams está pedindo um salve para ele, um salve para você, Williams. Obrigado pela participação. Você dá aquele retorno para a gente? Se você não deixou o like, deixa o like. Se você não está inscrito ainda, se inscreve aí, pô. Dá aquela moral para a Galo TV. O Thiago está falando aqui, ó. Vargol tem que entrar. Olha, ele é um cara que final no Mineirão, ele entende, né? Em 2021 o cara entrou e acabou ali com a final contra o Atlético Paranaense. Daniele Alves está acompanhando o Galo e a Galo TV de Portugal. Muitos atleticanos em Portugal. O Maré está falando de Barcelona, na Espanha, lá na Cataluña. O King está falando aqui, ó. Salve, Galo TV! O que achou da decisão do Galo de entrar no 4-3-3? A gente comentou sobre isso, né? Acho que é interessante, porque me parece que o adversário também entra com um zagueiro a menos e vai ter um meia a menos. Então, talvez já seja aí uma previsão do Milito de que vai precisar povoar um pouco mais o meio de campo para não perder aquela batalha de meio de campo. Eu me lembro bem dos últimos clássicos, né? Principalmente os da Arena, em que eu vi o Atlético em alguns momentos perdendo ali o meio de campo, o time adversário tendo ali paciência para trocar passes e em muitos momentos era até uma troca de passes para se defender, né? Só para ficar com a bola, para fazer o tempo passar. Mas por ter o meio de campo, o Atlético não conseguia ficar com a bola. Então, talvez o Milito tenha observado isso aí das últimas oportunidades que a gente enfrentou eles e entra aí com o meio campo mais povoado. Mas a gente tem que ver também, ele até disse um 4-3-3, né? Acho que pelas opções dá até para imaginar assim, mas hoje em dia, né? Esses esquemas táticos, esses números, né? Eles estão até em desuso, né? Porque sem a bola é uma coisa, com a bola é outra coisa. Eu acho que o Atlético vai continuar fazendo como fez no Clássico, lá no jogo de ida, e contra o Caracas, atacando com cinco jogadores. Que deve ser o Arana pela esquerda, o Sarávia pela direita, e por dentro ali o Hulk, o Paulinho e o Zaratio. É, gente, é, gente, está chegando a hora. Faltando oito minutos, oito minutos para começar o jogo no Mineirão. Que o Galo, essa paixão nacional, hoje possa erguer o caneco mais uma vez. Para você que está chegando agora, obrigado pela audiência. Temos uma longa temporada pela frente. Hoje, o Atlético buscando o título, mas algo para mim que é tão importante quanto a conquista, é ver o que está acontecendo agora no Atlético. Em dois jogos, a gente já conseguiu ver uma mecânica de jogo funcionar melhor. E isso é que me entusiasma para a temporada. Ver que o Atlético está bem treinado, e que vai estar mais bem treinado ainda com o passar do tempo. Afinal de contas, o Milito apenas começou o seu trabalho. Tem muito ainda para acontecer. E com um detalhe, ele vai fazer isso com bola rolando, né? Porque é jogo meio de semana e fim de semana, meio de semana, fim de semana, até o início de junho. Nesse mês de abril vai ser todo assim, maio vai ser todo assim. O Milito não vai ter tanto tempo para poder fazer trabalhos com uma semana cheia, né? Então, ele vai usar o pouco tempo que tem para poder fazer esses ajustes. E ele já mostrou que é bom nisso também, porque tempo é o que ele menos teve até agora, né? Ele teve tempo na primeira semana ali, né? Que ele chegou e já, rapidamente, já foi botando o jeito dele de jogar. E vai usando os jogos para treinar também, né? Claro que os jogos são competitivos, né? E tem um adversário do outro lado, mas acaba que os jogos vão servindo ali para ele encontrar soluções, para ele observar, para ele conhecer mais os jogadores, né? Mais e melhor. Claro que ele já veio para o Galo com um conhecimento muito bom do nosso elenco, dos nossos jogadores, mas quando é o dia-a-dia, né? O cheirinho da grama ali, o dia-a-dia, ele conhece, aí sim, ele conhece bem, né? E na hora do jogo ali também. Então, é isso. É um trabalho que está no início, já tem um grande desafio agora, mas eu acho que tem um ótimo potencial, apesar desse problema, né? Do pouco tempo para treinar, mas eu acho que ele tem capacidade para ir aperfeiçoando, para ir dando a cara dele para o time mesmo, sem tantos treinos, né? Ele é um cara, por exemplo, muito adepto dos vídeos, para às vezes corrigir situações, mostrar situações usando vídeo e é o que tem para fazer num calendário maluco, né? Como é o do futebol brasileiro. Esse calendário maluco com o Libertadores, com o Brasileiro, com o Copa do Brasil. Acabou o Mineiro, acabou o Estadual, aí a gente entra na pilha máxima, né? Porque aí, essas próximas semanas, o bicho vai pegar, né? E como vai pegar, né? Nossa mãe, vai ser sensacional, vai ser sensacional. Ô Caio, se você pudesse escolher agora, Caio, você tem que assinar aqui comigo, hein? Brasileiro ou Libertadores? Eu estou querendo demais essa Libertadores esse ano, Caio. Eu acho que chegou a hora da gente voltar a ganhar essa Libertadores. Eu quero participar desse mundial aí que a FIFA criou aí, Caio. Eu também, viu, Jaime. Quero ganhar tudo, mas se for para apontar um campeonato, é a Libertadores, né? O Brasileiro vem em 2021, enfim, a Libertadores já tem algum tempo que não vem. E é o que faltou em 2021 também, né? Mas hoje, Jaime, o que eu mais quero, se você me falar hoje, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil ou Mineiro, hoje é o Mineiro. Hoje eu quero demais esse título, esse pentacampeonato, que sempre foi muito importante para a gente. A gente sempre valorizou, a gente nunca desdenhou de nenhuma competição em boa ou em má fase. Hoje estamos em boa fase e seguimos querendo e sonhando demais com o título Mineiro, porque a gente tem o Mineiro no nome, né, Jaime? Nós somos o Mineiro, né? Até para o pessoal pela América do Sul aí, nós somos ele Mineiro. Então, a gente tem orgulho de ser de Minas Gerais e temos orgulho de ser o maior campeão Mineiro, o time que manda nesse estado já desde 1908. E os times estão entrando em campo no gigante da Pampulha. O Mineirão recebendo um grande público, assim como foi no fim de semana passado na Arena MRV. É a grande festa do futebol mineiro, o grande clássico entre Atlético e Cruzeiro, que faz o estádio ficar lotado, que faz o estado ficar parado e o bicho vai pegar, meus amigos. A partir das três e meia da tarde, faltando três minutinhos para a bola rolar. Que os nossos jogadores possam se inspirar nos grandes jogadores que vestiram a camisa do galo na década de 50 e conquistaram o pentacampeonato. Que possam se inspirar nos grandes jogadores que vestiram a camisa do galo nas décadas de 70 e 80 e conquistaram o hexacampeonato para o clube atlético mineiro. Vamos em busca de emendar uma grande sequência. É um momento importantíssimo da nossa história. Hoje, somos a maior força econômica no futebol do estado de Minas Gerais. Somos o clube que se tornou o SAF e que começa um processo de organização do clube. De um clube que a gente ama tanto, mas que tantas vezes teve administrações que fizeram a nossa dívida aumentar demais. E hoje a gente ataca essa dívida para poder deixar o galo cada vez mais forte. O time que hoje paga lá 100 milhões de juros da dívida, logo, logo, se Deus quiser, a gente vai reduzir isso para que esse dinheiro possa entrar no cofre e para que a gente possa trazer ainda mais craques, mais rooks para o nosso galo e conquistar mais títulos. É o que a gente quer. A gente quer a taça. E hoje a gente vai atrás de mais uma. Da 49ª do Campeonato Mineiro. Vamos curtir esse momento do nosso clube atlético mineiro. Esse momento do time que nos últimos 10 anos nos entregou uma Libertadores da América, duas Copas do Brasil, um Campeonato Brasileiro. E quando eu falo dessa organização que o clube está passando, por tudo que está acontecendo agora no Atlético e olho para os próximos 10 anos, eu vejo, quem sabe, o galo conquistando até mais do que 4 títulos de expressão como conquistou nos últimos 10. E o Campeonato Mineiro é um título importante também para a gente. A gente quer o Campeonato Mineiro e vamos atrás dele. Para aumentar ainda mais essa vantagem que já temos. Temos 10 títulos do Campeonato Mineiro a mais do que o nosso grande rival. E eu quero chegar a 11 de hoje com a conquista do nosso Penta Campeonato. Muito barulho no Mineirão e o bicho vai pegar já já. A partir das 3h30 da tarde. Agora são 3h29min. A bola vai rolar já já no Campeonato Mineiro. Everson, meu paredão. Boa sorte. Everson é um cara que eu acompanho a carreira há tanto tempo. Gosto demais do Everson e tos para que hoje ele possa ter uma tarde brilhante. Segurando a onda lá atrás para a gente. Sarávia. Sarávia é um cara muito ofensivo. É um lateral mais ofensivo. Então jogando como ala, como vai ser hoje. Crescimento do Sarávia. Eu espero o Sarávia crescer muito de produção no galo. É um bom jogador. Bruno Fux ao lado do Gemerson. Que vocês possam ser aquela dupla perfeita hoje. Não deixar passar nada. Arana. Nosso grande ídolo. Guilherme Arana. Esse jogo como ala. Que possa potencializar cada vez mais o fantástico jogador que você é. Otávio. Gosto demais do jogo do Otávio. Ano passado com o Filipão. Foi um jogador muito importante no segundo semestre. Otávio é um jogador com a cara do clássico. É um jogador que vai marcar muito. Que vai ser aquele cão de guarda ali para a gente. Confio demais no Otávio. Batalha. Como chegou o Batalha já conquistando a massa. É aquele jogador que hoje parece que já tem muito tempo que está no galo. Parece que tem muito tempo que está no Atlético. É um jogador que a gente confia demais também. Alan Franco. Jogador que está crescendo muito de produção. Desde que chegou o Atlético. Crescendo de produção. Esse ano quem sabe. Alan Franco. Quem sabe não vai ser o seu grande ano. Com a camisa do galo. Zarate. Por toda a história que ele já tem. Campeão brasileiro. Com o galo em 2021. Copa do Brasil. E é o cara que a gente confia demais. Joga muito o nosso Zarate. Foi preservado no meio de semana. Com toda a razão. Porque a gente precisa muito do futebol do Zarate no jogo de hoje. Paulinho. Rei da Arena MRV. Que hoje você possa, quem sabe, ser o rei do Mineirão. Que você possa ter uma grande atuação. E de novo marcar. Porque você, Paulinho. Você, Paulinho. Você joga muito. E você é o cara que no ano passado foi o nosso grande artilheiro na temporada com 31 gols. E que você possa, agora, desembolar, fazer gol como foi no segundo semestre do ano passado. E atenção, Hulk. Você, Hulk. Que é o nosso grande ídolo no momento. Você que é um dos maiores ídolos da história centenária do Clube Atlético Mineiro. Que você possa ser lembrado, daqui a muitos anos, como jogador que no dia 7 de abril do ano de 2024, fez acontecer o Mineirão. E foi o grande responsável por levar o Atlético ao Penta Campeonato Mineiro. Eu acredito. Eu sempre acredito. E sempre que o torcedor do Atlético acredita, as coisas acontecem. O Atlético de 2013, que passou por momentos tão difíceis nas diferentes fases da Libertadores da América. E conseguiu superar todos eles para levantar a taça. 2014. Jogos memoráveis contra o Flamengo. Contra o Corinthians. Há diversidades gigantescas. Um Atlético que precisou sair de um placar agregado de 3 a 0 para virar para 4 a 1. Tanto contra o Flamengo. Tanto contra o Corinthians. E conseguiu nas duas. E nas finais, contra o nosso arquirrival Cruzeiro. Naquela saudosa Copa do Brasil de 2014. O Atlético venceu os dois jogos. Se impôs nas duas partidas. E conquistou o título daquela Copa do Brasil. O Atlético de 2015, um ano depois. Primeiro jogo, um a um. Um a um, primeiro jogo. O segundo jogo, o Cruzeiro tinha vantagem do empate. Chegou a fazer um a zero, muito cedo, com 11 minutos. E aí, quem estava acompanhando o jogo, pode ter dito. Ah, a coisa ficou difícil demais para o Atlético. Mas nós somos o time do impossível. E fomos buscar uma grande virada. E conquistamos aquele campeonato. Vamos com esse espírito, Galo. Nesse momento, minuto de silêncio sendo respeitado no Mineirão. Homenagem a Ziraldo. O cartunista que faleceu ontem. É de Caratinga. Mineiro de Caratinga. Apita o árbitro. Arbitrou a bola. Está rolando no Mineirão. Simbora, meu galo. Vamos com tudo. Atlético e Cruzeiro. Mineirão gigante da Pampulha. E o Atlético sai para o jogo. O Atlético foi quem deu a saída. E tem a posse de bola. Lateral vai ser cobrado agora pelo time do Atlético. E aí, a gente vai ver, logo que a imagem fica mais aberta, a gente tentar entender aqui como é que vai jogar o time do Atlético hoje. Como é que vai ser o posicionamento? Como é que vai ser a saída para o jogo? Onde cada um vai ficar? Vamos ver. O Atlético vem pela primeira vez, vem com o Paulinho. Falta para cima dele, cometida pelo Zé Ivaldo. Zé Ivaldo que era dúvida antes do jogo. E a falta foi cometida pela equipe do Cruzeiro. Um minutinho. Um minutinho de jogo e o Atlético já tem a primeira falta para cobrar. O Hulk já está ajeitando ali a bola. E aí é uma falta muito distante. Não imagina o Hulk batendo dali essa primeira, não. Ele deve fazer o cruzamento. Se bem que a gente conhece bem o Hulk. É uma falta da intermediária. Lateral. Ele cruzou mesmo. Cruzou para a entradinha da área. A defesa do Cruzeiro tirou. A sobra é do time do Atlético. O chutão para frente. Ninguém do Atlético por lá. E a bola recuada para o goleiro Rafael Cabral. Cruzeiro é o mandante no jogo de hoje e tem a vantagem do empate. Este 0x0 dá o título ao Cruzeiro. Nós precisamos vencer o jogo. Não importa o placar. Qualquer vitória do Galo hoje nos dará o título do Campeonato Mineiro de 2024. Zé Evaldo sai para o jogo. Nós temos ali o Arana pelo lado esquerdo ajudando na marcação. Bruno Fux toca nela. O Atlético recupera a posse de bola. O Atlético ficando mais com a bola. O Atlético se impondo fora de casa. Esse é o Atlético do Milito. Não importa enfrentar um arquirrival com estádio lotado. Não importa. O Atlético é o protagonista. O Atlético vai para cima. Agora é o Cruzeiro quem tem a posse de bola. Tenta sair para o jogo. Lucas Silva com ela. Ele coloca mais atrás. A bola está chegando agora para a esquerda. Marlon faz o passe em profundidade. Um bom passe. Bruno Fux vai para a marcação e acaba cometendo falta para cima do Matheus Pereira. Acabou dando o bote errado o Bruno Fux. Quando o Matheus Pereira tenta o giro, o Bruno Fux de fato faz a falta. E é uma falta perigosa, Kai. E aí é o desafio que o Galo vem tendo durante toda a temporada. Que é defender bem a bola aérea. Se defender bem na bola aérea. O time sofreu gols nos dois últimos jogos dessa forma. Tem um cruzamento que pode ser perigoso. Um momento para se posicionar bem e para ter muita concentração. Toda a concentração dos nossos jogadores de defesa. A falta é muito perigosa para a equipe do Cruzeiro. É no bico da área. Há uma distância de 4, 5 metros. Atenção. O cruzamento é feito. Everson dá um soco na cara da bola no chute do Matheus Vital. A bola vai sobrando para o time do Cruzeiro com o Lucas Silva. Ele entrega mais atrás. Marlon começa com o goleiro. Rafael Cabral. 3 minutos. Primeiro tempo. Jogo 0 a 0. Rafael Cabral faz o lançamento. Estica o pass para o Matheus Pereira. Mata no peito. Sarávia sai jogando lá pelo lado esquerdo. O Atlético busca a jogada com a bola mais longa. Lucas Silva consegue recuperar a poste de bola. E vai tocando bola o time do Cruzeiro no seu campo de defesa. Neres jogando na direita. Zé Ivaldo faz o passe por dentro. Gira de Neno. Vem buscar a bola o centroavante da equipe do Cruzeiro. Entrega ali para Matheus Pereira. Faz o lançamento. O lançamento é forte demais. Ele tentava o Arthur Gomes aqui pelo lado esquerdo. O Cruzeiro começa o jogo buscando mais o jogo pelo seu lado esquerdo do ataque. E vai tentar muito essa bola em profundidade. Porque a defesa do Galo joga avançada. O esquema tático do Galo parece ser um 4-4-2 bem clássico. Batalha avançando agora com a bola. Vem o Galo. Cruzeiro consegue recuperar a poste de bola. Tem jogador do Galo caído. O Ápito atende a uma sinalização do Bandeira, me parece. Parece que está marcando a falta para cima do Arana. Porque o Ápito num primeiro momento não marca. O Arana ficou caído no chão depois da dividida. E me parece que ele marca a falta. Cinco minutos. Segue caído no chão o nosso batalha, né? Não é o Arana. O nosso batalha segue caído ali no chão. Tomou uma pancada. Parece que... Na altura do estômago aqui. Cinco minutos. Primeiro tempo. 0 a 0 para Cruzeiro e Atlético. O Atlético e o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. O Atlético precisa vencer. Só a vitória interessa. Só vencendo a gente conquista o Penta Campeonato. E a gente confia muito nos nossos atletas. O Hulk está ajeitando a bola mais uma vez. Mais uma vez vai ser uma falta lateral. O Atro de fato atendeu a sinalização do Bandeira. É uma falta lateral que o Hulk vai cobrar. E mais uma vez ele dá uma pinta de cruzamento. E não de batida direta para o gol. Hoje o Igor Gomes está no banco, né? Seria uma opção ali para bater essa falta também. Como o Igor Gomes está no banco. Fica mais a responsabilidade da batida com o Hulk. Seis minutos. Atenção Hulk para a batida. A bola viajou. Toque de cabeça do Gêmer. O Otávio vai para a bola. Ela sobrou. O arremate de fora e a bola sai. Arana pegando o rebote de fora da área e batendo para o gol. O Atlético teve a primeira oportunidade de arremate contra a meta rival. O Arana não pegou como ele queria, né? Foi atrapalhado ali pelo jogador do Cruzeiro que chegou na marcação também. Mas de qualquer forma, é importante. A primeira chegada ali com perigo já dá aquele primeiro susto. Na área teve um arranca-rabo ali do William com o Rodrigo Batalha. O Cruzeiro tenta sair para o jogo e sai errado. O Atlético toma. Atenção, o Otávio. Escove de cabeça. Mas não consegue direcionar o passe de cabeça. E aí a bola sobra com o time do Cruzeiro. Dá um chutão para frente. Se livra da bola do time do Cruzeiro. O Galo tem a posse de bola outra vez. Sai jogando com o Gêmer. Nós temos o Fux ao lado dele. Recebe Fux. Saravia aberto aqui pela direita. Fux prefere o lançamento longo. Passou do Hulk. Chegou do outro lado do Paulinho. Na cara do gol. Olha o gol do Galo. O Paulinho perde o gol. O Paulinho perde o gol. Paulinho saiu na cara do gol. Ele, o Rafael Cabral, ele botou por cima. Lançamento do Fux. Buscando o Hulk. Ela passa do Hulk. Passa do zagueiro do Cruzeiro, o Neres. E chega limpa para o Paulinho. Ele, o goleiro, botou por cima. Que pena. Já uma grande chance para o Galo. Sete minutos. Uma grandíssima chance de abrir o placar. Muito bem o Fux. O Fux tem essa qualidade. Ele dá essa solução para o time do Galo. No passe longo. E aí a zaga do Cruzeiro se confundiu ali. Deixou quicar. Ela passou por trás do zagueiro do Cruzeiro. O Paulinho apareceu muito bem. A bola veio para a perna esquerda. Não é a melhor dele. Ele tentou tirar demais ali. Na verdade, ele tirou demais do Rafael Cabral. E ela subiu. Agora ganha a jogada a Matheus Pereira. O camisa 10 do Cruzeiro lá pelo lado direito. Acabou tomando a falta. Acabou tomando a falta do Guilherme Arana. É uma falta lateral para a equipe do Cruzeiro. Uma falta distante do gol atleticano. O Hulk está caído no chão. A falta cometida pelo Arana. O Hulk tomou um chute no peito do Romero. E depois uma pisada. Depois teve uma pisada que aí me parece que foi sem querer ali. Ele tentou se desvenciar ali do Hulk e não conseguiu. O chute no peito do Hulk também é sem querer. Mas sem querer também é falta. O árbitro nesse lance aí poderia ter dado a lei uma infraçãozinha. Nove minutos. Zero a zero. Saiu o cruzamento por baixo. Tocou no Otávio. A bola sobra para o Cruzeiro. Lá pelo lado direito. Mais uma vez o Matheus Pereira na tentativa de cruzamento. Ele conseguiu o drible. Passe na linha de fundo. O Cruzeiro com perigo. A defesa consegue afastar com o Gemerson. A sobra da equipe do Cruzeiro outra vez. O Cruzeiro agora tem a posse de bola. Vamos chegando aos 10 minutos. Marlon faz a bola chegar aqui para o Zé Ivaldo. Vai se aproximando da área do Atlético e equipe do Cruzeiro. Arthur Gomes tenta o cruzamento. Pega a Marlon na bola para a nossa sorte. Ela vai para a linha de fundo. É tiro de meta para o Atlético cobrar. Simbora Galo. Vamos buscar esse primeiro gol. 10 minutos. Tivemos uma grande chance já no jogo. E a maçã assistiu aqui o lance. Boa oportunidade perdida pelo Paulinho. O Atlético sai para o jogo outra vez. Vem com o Otávio. Otávio. A bola sobra com o Hulk. Hulk bota na frente. E a bola sobra com o time do Cruzeiro. Cruzeiro no seu campo de defesa. Marlon inverte o jogo. Coloca lá do lado direito. E o Atro está parando o jogo. Ah, tem uma linha de pipa no gramado. E aí é perigosíssimo. Pode ser uma linha com o Searol, por exemplo. Imagina, você está correndo e essa linha passa no pescoço de um atleta. Pode matar uma pessoa com uma linha de pipa. É algo gravíssimo. Então o Atro viu bem e vai tirar essa linha de campo. Olha lá, uma... E olha que parece que a linha desceu grande ali. É. E parece ser com o Searol porque o Atro está pegando com muito cuidado. É, ele está até sentindo. O juiz tem intimidade, viu, Jaime, com a pipa. Você viu do jeito que ele puxou a linha ali, deu para ver que ele já brincou muito. Ele pegou ali de um jeito de quem conhece ali. Mas uma paralisação que não é boa para o Galo, né? Tudo que esfriar ali o jogo favorece mais ao Cruzeiro. Segue o 0x0 e o jogo parado com 11 minutos e 30. E a galera aí? Vamos ouvir a galera. Vamos ouvir o que a galera está falando aí até agora, Caio. E a gente mostra aí na imagem, né? O esforço do árbitro, dos jogadores para tentar resolver ali. Mas a bola já está rolando novamente, Jaime. O Atlético rouba a bola com o Fux. Otávio entrega mais atrás. Sarávia começa tudo outra vez. Nosso goleiro Everson que sai jogando bem com os pés e sai jogando maravilhosamente bem aqui pelo lado direito. Toque do Paulinho de calcanhar. Vem a marcação do Cruzeiro. O Arthur estava na jogada. A lateral é para o Galo cobrar. 12 minutos. Vamos nos aproximando dos 13. Eu gosto quando chega ali perto dos 13. Porque 13 é Galo. Quem sabe não saia o nosso gol aos 13 minutos. A jogada vai ser construída pelo Galo. Hulk vai para a dividida e tomou a pregada, hein? Sentiu o Hulk. O Arthur tem que parar o jogo. Porque na dividida o Hulk sentiu. Tem que parar o jogo o Arthur. Bola recuada para o Rafael Cabral. E ele para o jogo. Porque na dividida o Hulk tomou a pregada. Foi o Arthur Gomes com ele. A imagem vai ser reprisada aqui, ó. O Neres vai por cima, né? O Neres dá um pisão ali no Hulk. O Arthur não deu a falta. O Hulk disputa. O Arthur Gomes tomou um duplo pisão ali, né? Do Neres e do Arthur Gomes. Foi falta. Porque o Neres já chega. A bola já tinha passado. O Hulk já tinha dado o passe. E aí dói bastante mesmo, né? Um pisão desse zagueiro grandão ali do Cruzeiro. Pisou forte ali no Hulk. Deveria ter marcado a falta, Flávio. Esse é o lance que acontece bem pertinho da linha lateral. E o quarto hábitro está ali, né? Então o quarto hábitro pode auxiliar o hábitro principal nesse tipo de lance. Que é um lance que foi de frente para ele, né? Ele tem mais condições ali de observar o que aconteceu. E dar aquela força para o hábitro. Que está em uma posição em que talvez ele possa não conseguir enxergar bem o lance, né? O Cruzeiro tem a posse de bola com o Marlon. Prefiro começar outra vez para Rafael Cabral. Até aqui o Atlético teve uma grande chance. E o Cruzeiro ainda não conseguiu criar uma oportunidade de gol. Essa é a realidade. Sim. E o Galo, a moda Eduardo Cudê, né? É um esquema que os treinadores argentinos gostam muito. Aquele losango no meio. O Otávio sai um pouco pela direita. A batalha pelo centro. O Franco na esquerda. O Zarathio faz ali a função de camisa 10, né? Um engante, como dizem os compatriotas do Zarathio, os argentinos. Paulinho e Hulk à frente. E aí a tentativa é dar amplitude, usar os lados do campo com os laterais, com os alas. O Sarávio é pela direita e o Arana pela esquerda. O Sarávio vem aqui pela direita. Marlon foi com ele. Toca na bola Marlon. Cede a remisso lateral. 14 minutos. Primeiro tempo de jogo. É o clássico da decisão do Campeonato Mineiro. Nós precisamos da vitória para o pentacampeonato. Toque ali do Zarathio buscando o Hulk. Chega a marcação do Cruzeiro. Tira com o Lucas Silva. Aí para a bola ali o Matheus Vital. A disputa no meio de campo. O Franco ganhou. Hulk limpa a jogada. Tenta sair da falta. Não consegue. Falta para a equipe do Atlético cobrar. Mais uma falta para cima do Hulk. O Cruzeiro sabe que se der o mínimo espaço para o Hulk, ele decide. Ele só precisa de um vacilo dos caras. Nesse jogo, no início, é mais difícil. Os caras estão mais ligados. Mas é um vacilo só. E o Hulk vai decidir. Vocês vão ver. 15 minutos. O Hulk já está ajeitando a bola. Vamos ver se dessa vez ele pega direto. Porque, de novo, a falta é de grande distância. E, mais uma vez, ele é mais para o lado. Não é aquela bola frontal. Então, imagino que, de novo, ele vai tentar cruzar. Vamos ver. Não. Agora ele pegou direto. E a bola foi para os braços do Rafael Cabral. Não pegou com tanta força. Não pegou tão bem na bola agora o Hulk. Como, normalmente, a gente sabe que ele pega. Quase 16 minutos. Estamos no primeiro tempo do jogo. É o Atlético buscando fazer uma zero no Mineirão. Nós temos, eu diria, dois terços do campo com sombra. Um terço ali está com mais sol. É onde joga, por exemplo, o Arana, que está fazendo a interceptação desse passe. Bola com o Fuchs. Joga com o Gemerson. Tudo no campo de defesa do Atlético. O Atlético, Sarávia, pé de bola pela direita. Recebe. Batalha é opção por dentro. Mas está marcado pelo Matheus Pereira. Cruzeiro sobe a marcação. Bola para o Otávio. Volta com o Gemerson. O Atlético controla bem a bola. A inversão do jogo para a Arana. Lá pelo lado esquerdo. Bota na frente. O Atlético vai tocando bola. Bonito no Mineirão. Sai da área, Paulinho. Vem buscar o jogo. Começa outra vez com o Gemerson. Faz o Cruzeiro correr. A bola corre. E o Cruzeiro corre atrás da bola, porque o Galha é quem tem ela. Passe feito aqui pela direita. O Atlético segue rodando. Tudo no seu campo. Bola para Everson. Everson do outro lado com o Fuchs. Cruzeiro. Observa. Marca mais a distância agora. O Atlético sai com o Gemerson. Gemerson observa. Faz o lançamento longo em diagonal. Bola lá na canhota para Paulinho. O Zarate vem por dentro. O Hulk mais atrás. Atenção. O Atlético chega com perigo. Paulinho tenta passar. Não consegue. A bola está sobrando com o time do Galo. Atenção. Cruzamento. Vem para a área. Muito forte. A bola está saindo aqui do outro lado. Ela toca na bandeirinha. Descanteio. Sai para arremesso lateral. 17 minutos. É aquela hora para botar. É bom que ela saia para a lateral, né? Dá para a gente fazer a pressão lá na frente, como o Milito gosta. 17 minutos. Primeiro tempo, 0x0. O Lucas Romero vai para a cobrança do lateral. Ele joga ali curtinho. E o Marlon dá um chutão para a frente. Matheus Pereira escora de cabeça. O Atlético vai brigar pela bola outra vez. Fux mata no peito. Põe no chão. Tenta romper. Divide. Ganha. Recebe de volta do Franco. A abertura na direita. Hulk. Fux se apresentando na área. Ou na entradinha dela. Otávio. Faz o passe lá pelo lado esquerdo. Arana. Pelo lado esquerdo o Atlético chega e chega com perigo. Arana outra vez. Recebeu. Pode fazer o cruzamento. Preferiu devolver. Saiu o cruzamento para a área. E o desvinho. Rafael Cabral pega. E sai jogando curto. Matheus Pereira se enrolou um pouquinho ali com a bola. Deu o chutão para frente. Está tranquilo com o Fux. E a bola fica com o Everson. O Atlético tem a bola. O Cruzeiro não consegue fazer a mesma coisa. Não consegue ser protagonista. Joga em casa o Cruzeiro. Mas quem toma as ações do jogo é o Atlético. Bola recuada para a Gemerson. No campo de defesa ele joga com o Fux. Sarávia é opção pelo lado direito. Nós temos Batalha e Otávio como volantes mais alinhados. Fux faz o passe longo. Achou o Hulk aqui pela direita. Atenção. Hulk limpou. Levou para a perna canhota. Marcou bem o Marlon. E aí sai para o contra-ataque o Cruzeiro com perigo. Dineno é opção. Marlon colocou o passe na frente para o Dineno. Vem Sarávia com tudo. E aí o Dineno dá o carrinho e faz a falta. O jogo do Cruzeiro é esse. Cruzeiro está quietinho lá atrás. buscando o contra-ataque. E a gente vai ver aquele lance outra vez ali do Hulk. Vai ver que o Otávio sai da bola para ela chegar lá até os braços do Rafael Cabral. Caiu. Essas bolas longas vão ser uma tônica da equipe adversária. Enquanto a gente revê o lance. Tentativa de cruzamento. A bola desvia. E por pouco o Paulinho não consegue também fazer o desvio. A equipe do Cruzeiro tem nesse momento o contra-ataque. porque o Galo tem mais controle, tem mais controle com a bola. E o Atlético precisa estar atento para defender essa profundidade. Essa tentativa do passe em profundidade. É importante o Fux e o Gemerson saírem sempre na hora certa. O Sarávia também, que é um lateral que não avança tanto como o Arana. Ele faz mais o balanço ali pela direita para o Atlético não ficar tão exposto. Gemerson entrega por dentro. A bola chega para o Paulinho. O Atlético vai trocando passes. Arana. Paulinho. Arana. Tenta romper. O time do Cruzeiro consegue desarmar. E tenta armar o contra-ataque. De Neno. Chega. Gemerson com tudo. Fux. Joga com o Otávio. Otávio. Observa. Busca a jogada aqui com o Franco. Franco começa lá atrás com o nosso paredão Everson. O time do Cruzeiro não marca pressão. Saída de bola do Atlético. Neste momento o Gemerson está na intermediária. Está com muita tranquilidade com a bola. Ninguém do Cruzeiro vai para cima dele. Nada de marcação alta. Não tem isso o time do Cruzeiro. Espera o time do Atlético no seu campo. O time do Cruzeiro. Respeita muito o Galo. Sabe o gigante que está enfrentando o time do Cruzeiro. Sabe que o Galo quer ser o protagonista. É o protagonista. E vai para cima. Atenção. O Atlético chega. Chega com o Franco. Fez o passe. Atenção. Olha o gol do Galo. O passe perfeito para o Paulinho. Ele girou de primeira. Bateu para o gol. E a bola para fora. Paulinho. Teve mais uma chance. Agora o Paulinho. Num passe do Franco foi muito bom. E aí ele decide pegar de primeira. Porque a marcação já estava chegando. O Zé Ivaldo já estava chegando para cima dele. Se ele domina o Zé Ivaldo, tira. Ele tinha que bater de primeira mesmo. Essa é uma definição mais difícil de se fazer, Caio. O recurso foi bom. O recurso foi certo. Não pegou tão bem na bola o Paulinho. Tão em cheio para buscar ali o canto. Mas ele tinha que bater de primeira mesmo. Como ele fez. Boa jogada do Franco. O Franco acha ali o espaço. Dá um belo passe para o Paulinho. Aliás, o quarteto de meio campo do Galo. Nesse início de jogo. Nesses primeiros 22 minutos da partida. É muito móvel. A gente vê o Otávio se movimentando. Batalha se movimentando. Ninguém guarda muita posição ali. Eles vão circulando por dentro. E fazendo sempre um quarteto ali. O Atlético acaba tendo a superioridade numérica. Por dentro ali do campo. Tentando acionar. A velocidade em profundidade do Paulinho e do Hulk. Marlon aqui pelo lado esquerdo. A bola toca no jogador do Galo. Vai para a dividida Sarave. O Cruzeiro consegue tocar nela. Mas ela está saindo aqui para a linha de lado. É lateral para a equipe do Atlético cobrar. O Cruzeiro não consegue trocar muitos passes. O Atlético é dono do jogo. Melhor no jogo o Atlético. Já teve duas oportunidades para marcar o Atlético. E o Cruzeiro ainda nenhuma. O Atlético agora não consegue sair jogando bem. O Cruzeiro ganha o arremesso lateral. Lateral para a equipe do Cruzeiro cobrar. 0 a 0 para você que está chegando agora. 0 a 0, 23 minutos. Marlon tem o lateral para cobrar. Já no campo do Atlético. Prefere jogar mais atrás com o Neres. Na intermediária defensiva do Cruzeiro. Entrega para Rafael Cabral. De régua Rafael Cabral passa na direita para Zé Ivaldo. Lucas Romero se apresenta com uma opção mais por dentro. Rafael Cabral prefere a jogada por dentro. Mas com Marlon se apresenta. E acaba sofrendo a falta na hora da pressão. Feita pelo nosso Zaratio. Ele acabou acertando Marlon. E recebendo o cartão amarelo. Já fica pendurado aí no jogo o Zaratio. O que é ruim. Porque o Zaratio ele é muito bom nessa roubada de bola. Quando ele faz essa pressão para roubar. Mas ele acabou pisando no pé do Marlon. O Marlon chegou primeiro. Tirou a bola. Ficou o pé do Marlon. E ele pisou sem querer. Ele fez a falta. Mas sem querer também a falta. Cartão correto. Mas eu vi um lance desse aí. Já nesse jogo. Do Neres no Hulk. Nem falta ele deu. Essa é a questão. 24 minutos. Neres. Na cobrança da falta. Bola longa. A Dineno escorou. O Atlético foi lá para tomar e conseguiu. Cruzeiro foi lá. Recuperou o galo. Vai. Toma de novo. É o pé de ganha do clássico. Hulk. Escora pela direita. Sarávia deixou a bola escapar. Que pena Sarávia. Simbora. Volta lá. Volta lá para a marcação. Recompanha direitinho. Vamos chegando a 25 minutos. Neres. Joga na direita para Zé Ivaldo. Passa dele. Chega na direita para William. William observa o jogo. Joga por dentro. Hulk vai para a marcação. Tenta tomar. Gira bem. Jogador do Cruzeiro. Matheus Pereira. Recebe. Joga com o Marlon. Os dois vão tabelando. Vão trocando passes. Hulk aperta. Ele bota mais atrás. Limpa bem a jogada Neres. Tudo isso no campo de defesa do Cruzeiro. Agora sai jogando lá pela direita com Zé Ivaldo. William se apresenta pela direita. Zé Ivaldo tenta o passe longo. Everson soltou e voltou a segurar. O Arthur Gomes estava ali com ele. Acabou usando ali o cor para tentar desequilibrar um pouquinho o Everson. Acabou conseguindo. Mas o nosso goleirão foi lá e conseguiu ficar com a bola. E já está com o Bruno Fuchs. Bruno Fuchs observa o jogo. Tem Sarávia ao seu lado para jogar. Tem Jemerson do outro lado. Prefere Everson. Jemerson com tranquilidade para receber essa bola. Bola para ele. Jemerson pode abrir com Guilherme Arana. Ele tem Otávio mais por dentro. Ele tem o Batalha já fugindo mais à frente. Bola no Guilherme Arana. Ele começa outra vez com o Fuchs. Fuchs tem Sarávia pela direita. Recebe Sarávia no campo de defesa. Faz o lançamento. Tenta achar o Hulk. O passe não é bom para o Hulk. Está mais para o Neres. Hulk vai nela. Tenta tomar. Neres se enrola um pouquinho ali com a bola. Levanta. Dá a bicicleta e consegue tirar dali. O Atlético vai nela com o Zarate. Se esforça. Afasta a defesa do Cruzeiro outra vez. Bruno Fuchs vai para a bola. Ela saiu, hein? Arthur Gomes. Bola não saiu não. Segunda arbitragem não. E o Fuchs foi lá com muita tranquilidade e tomou bem no jogo o nosso Bruno Fuchs. Ele deu a saída da bola, né? O Bandeira sinalizou e deu a saída da bola. Ela saiu mesmo. A bola saiu mesmo. Saiu muito. É porque a gente está acompanhando na TV aqui, né? E a TV acompanhou o movimento do Fuchs na disputa com o Arthur, né? Mas talvez ele já... O Bandeira já tinha até dado ali a lateral a saída da bola e eles continuaram na jogada, né? E o Larcamon foi reclamar lá com a bandeira, né? E aí o Ábito chamou a atenção lá do Larcamon, né? Agora a falta do Franco. Falta do Franco, 27 minutos. Há pouco vocês viram aquele lance do Paulinho, né? Que ele teve de pegar de primeira. Uma remata difícil de ser feita. 27 minutos, hein? Vai passando o tempo. Incrível, né? Já temos 27 minutos. 0 a 0 para Cruzeiro e Atlético. Atlético e Cruzeiro. Bola na esquerda para Marlon. Huck aperta a marcação. Marlon bate para frente de qualquer maneira. Cruzeiro tenta chegar aqui pela canhota. Passe efeito para o Matheus Vital. Sarávia tomou a frente e tomou a falta. Tomou a falta o nosso Sarávia. O Atlético conseguindo controlar bem defensivamente as investidas do Cruzeiro, né, Caio? Mesmo que em alguns momentos saia atrás, né, nessa corrida. Está mostrando uma boa potência física ali, né? Os nossos zagueiros, o Sarávia, para fazer essa recuperação a tempo. Acho que o Atlético nos últimos minutos passou a ser um pouco impreciso nos passes, né? Quando avança em campo, né, para tentar acionar o Hulk, o Paulinho, o Sarávia errando muitos passes ali, dando a bola de volta para o Cruzeiro. Deram espaço para o Gêmeos e ele foi para cima. Já está no campo do Cruzeiro. Gêmeos, faz a inversão do jogo aí. Na hora dessa inversão, já não é tanto a do Gêmeos fazer essa inversão na pressão ali de uma corrida, né? Normalmente ele faz essa inversão quando tem mais tranquilidade, né? Ele observa e faz aquele passe longo em diagonal. Agora, depois de uma corrida, já não é... ele não está tão acostumado a viver essa situação. E quando ele inverteu, até achei que tinha alguém passando aqui na direita, em velocidade, né? Mas não tinha. Ele tentou o Franco e o Franco não estava bem perfilado ali para correr para aquela direção. Acho que o Gêmeos não poderia ter tentado o passe mais simples na esquerda, né? O Arana estava passando bem por ali. Bruno Fouques, Sarávia pertinho dele, bola para o Sarávia. Prefere começar a jogada mais segura com o Gêmeos. No setor de intermediário atleticano, ele faz a bola chegar até a esquerda, onde está Guilherme Arana. Por dentro ele tem o Otávio. Do outro lado, Bruno Fouques. Bola para o nosso camisa 3, Bruno Fouques. Lançamento longo, buscando lá o nosso Zarácio. E a bola está sobrando com o time do Galo. Otávio. Hulk tenta a jogada de efeito. Vem aqui Paulinho pela direita. Sofre a falta, Paulinho. 29 minutos. Mais uma falta para o Atlético cobrar. O Cruzeiro tem feito faltas, mas tem procurado fazer essas faltas longe do gol. Sim. É um time que não pensa duas vezes antes de parar uma jogada com falta, né? Até porque sabe que muitos jogadores do Galo ali são muito ágeis. Se passou, é muito difícil pegar depois. O Galo precisa aproveitar bem aí. Olha o passe. Olha o Hulk cobrou rápido. Surpreendendo. O time do Cruzeiro. O Ápito mandou voltar. Sinceramente, acho que ele não tinha... O Ápito está dizendo que já tinha autorizado a formação da barreira. Por isso não deixou ali cobrar rápido. Foi esperto ali o Hulk, né? Era uma boa tentativa. Agora é uma falta um pouco mais próxima. É na intermediária, lá do direito, o campo de ataque do Atlético. Ainda uma grande distância. Hulk colocado para a bola. Toma pouca distância. Fez o cruzamento, Rafael Cabral. Tira de soco. Tem jogador do Galo caído na área. Me parece o Otávio. E aí vamos ver o que aconteceu lá, hein? O jogo segue. O Ápito de Vídeo está de olho. Hulk no cruzamento. Bola para ninguém. O Otávio segue caído lá dentro, hein? O que será que aconteceu aí? Se foi só uma trombada ou se pode ter acontecido um pênalti? O Otávio está sentindo muitas dores ali na região do pescoço. Ele pode ter sofrido pênalti. O Ápito de Vídeo é o José Cláudio Rocha Filho. Deixa eu ver o lance aqui. Eu confesso que não consegui perceber na primeira imagem que é mostrada pela TV, que é uma imagem de trás. Os jogadores do Atlético não reclamam. O próprio Otávio não reclama. Parece um acidente ali de trabalho. Acho que não vai nada ser marcado, não. Um toque acidental ali, né? Apareceu de novo o Neres no lance. A própria TV mostrou o replay aqui, mas, enfim, o VAR também já revisou o ato. Liberou ali o reinício. 31 minutos, 31 minutos lateral para a equipe do Cruzeiro cobrar. E aí o Atlético coloca os seus homens lá na frente para fazer aquela pressão, para não deixar o Cruzeiro ter tranquilidade para essa cobrança. E o Gemerson cede mais o arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro. Vamos chegando a 32 minutos. Um jogo tenso, sempre um jogo difícil, clássico contra o nosso maior rival. E eu vejo na imagem, os torcedores que aparecem na imagem, os torcedores calados acompanhando o jogo. Porque estão vendo o time da casa, até agora com 32 minutos não deu sequer um chute no gol. Joga mais acuado, né? O Galo tem uma boa organização em campo, enfrenta também um adversário que se ordena muito, se organiza muito para marcar, para tirar os espaços. Dificulta, por exemplo, o início das jogadas do Galo, não pressionando, mas fechando as linhas de passe. A gente vê que eles não se arriscam tanto para saltar na pressão, para se aproximar dos zagueiros do Galo em pressão. Mas eles fecham as linhas de passe para que os zagueiros do Galo não consigam acionar os meias do Atlético para a jogada continuar. Quando o Atlético consegue furar essa primeira linha, o Galo tem um pouco de dificuldade de achar espaço. Por exemplo, está muito bem fechado, né? E o Atlético acaba errando alguns passos ali que impedem a progressão da jogada. O Galo tem o controle, ele está bem, está organizado, mas precisa ser um pouco mais contundente quando tiver a bola. Para voltar a criar chances de perigo, né? E agora o Fux teve que tentar um lançamento, porque estava difícil jogar por dentro, achar o passe por dentro. Mas o lançamento para o Sarávia não foi bom. O Atlético precisa tentar aí, como fez com o Paulinho duas vezes, né? Ameaçar de novo ali o gol do Rafael, né? 33 minutos, 33 minutos é o primeiro tempo do jogo. A grande decisão do Campeonato Mineiro 2024. Zero a zero, nós precisamos da vitória para ficar com o Caneco. O Cruzeiro tem a posse de bola, sai para o jogo lá pelo lado direito. O Atlético dá muito espaço agora para a descida do Cruzeiro. O arremate é feito para o gol e a bola vai para a linha de fundo. Saiu sem perigo para a meta do goleiro Everson. Primeiro arremate do Cruzeiro a gol no jogo. Me pareceu o Zé Ivaldo saindo lá de trás, né? Foi ele mesmo, né? Foi o Zé Ivaldo. Saiu lá de trás, o Atlético foi dando o campo para ele, né? Sim. O Atlético joga, né? Marca por encaixe individual. Cada um tem o seu ali para marcar, né? Isso não acontece também o tempo inteiro. Se o Matheus Pereira está na esquerda e ele vai para a direita, o marcador dele que tem sido muito o Fux, o Fux não vai se deslocar para lá. Mas em muitos momentos é uma marcação com uma referência individual ali para fazer esse encaixe. Matheus Pereira com a bola dominada. O Cruzeiro chega com perigo. E a falta do Gemerson. Ele teve de fazer a falta porque... Toma inclusive o cartão amarelo Gemerson. O Matheus Pereira, ele recebeu a bola, conseguiu o drible. E na hora que ele conseguiu o drible, ele teve de fazer a falta ali o Gemerson. Tinha até o Batalha chegando, mas não sei se daria para o Batalha impedir que o Matheus Pereira entrasse na área para poder ficar na cara do Everson, né? O Gemerson foi obrigado ali a fazer a falta para não permitir o avanço do adversário. E é uma falta perigosa, tá? É uma falta perigosa. A nossa barreira vai ser colocada a um passo já dentro da área. Falta perigosíssima. É perigosa porque o Matheus Pereira pega bem na bola, né? E no lance ali ele cavou a falta com qualidade, né? Conseguiu ali no drible ali o mérito do adversário, né? O Cruzeiro agora consegue arrefecer um pouco a pressão do Galo, ficar com a bola e até levar perigo, né? Não estou gostando aí desses últimos minutos, não. Torcer aí para não ser nada aí essa falta. É o momento do Atlético no jogo, é o momento mais difícil do Atlético no jogo. 35 minutos e o Cruzeiro tem uma falta perigosíssima para cobrar. Matheus Pereira está ali na bola, está namorando a cobrança. É uma falta muito, muito perigosa. Vamos lá, meu goleirão. Onto com você, Everson, para nos salvar dessa. Estou vendo que o Marlon está na bola, o William também. O Marlon para pegar de esquerda, o William para pegar de direita. Tem o Matheus Pereira também colocado na bola para pegar de canhota. São os três ali na bola, hein? Nossa, mãe, que falta perigosa. Agora é o momento de grande tensão para a gente. Vamos ver quem é que vai cobrar essa falta. O Aptro vai autorizar. 36 minutos. Atenção. Matheus Pereira por baixo. A bola vai para fora. Que sorte. Matheus Pereira bateu para o gol e ele jogou embaixo da nossa barreira. Se vai na direção do gol, Caio entra. Porque ele jogou a lá, Ronaldinho Gaúcho, essa falta. Ele cobra por baixo da nossa barreira. Para a nossa sorte, ela passou rente à trave. É um jogador com recurso, né? Precisa ser bem marcado e o Galo precisa evitar essas faltas perto da área. Lembro na arena que ele cobrou uma falta com perigo também. Mas mais do que evitar, o Galo precisa voltar até a bola e criar perigo. O Atlético tem muita qualidade no ataque. Ele tem jogadores criativos. Quero um pouco mais do Hulk no jogo. Quero um pouco mais do Zarate. Precisam aparecer mais como líderes técnicos do time, né? Para também levar perigo lá para o Rafael. 37 minutos, 37 minutos o Hulk tenta passar. Fizeram um sanduíche ali do Hulk, conseguiu tomar. Matheus Pereira bota na frente para o Matheus Vital. Ele abre na direita. Lucas Silva pedindo bola por dentro. William Coelha na direita faz o cruzamento. Bruno Fux chega para atirar. Cruzeiro ainda com a posse. Fica com a segunda bola de Neno. Protege bem. Ótimo passe para o Malo. Invadiu a área. É o cruzamento para a nossa sorte. No momento decisivo, o Marlon cruzou muito forte. Olha, os nossos últimos minutos, como você já citou, Caio, não estão sendo bons. Estamos vivendo o nosso pior momento no jogo. E a equipe adversária cresce quando o seu meio é mais criativo. Consegue aparecer um pouco mais, né? Consegue se livrar da marcação. Nesse lance do Marlon de novo. E ele deu passe ali de primeira para o Marlon conseguir entrar na área e cruzar, né? Para a nossa sorte, definiu mal o lance do Marlon, né? Poderia até ter tentado um chute. Os piores momentos do Galo no jogo, né, Jair? Precisa voltar a ajustar essa marcação e ter um pouco mais de ímpeto ali quando tiver a bola, né? Arana, aberto lá pelo lado esquerdo. O Atlético começa a construir a sua jogada ofensiva. Seria muito importante ir para o vestiário com um a zero a nosso favor. Vamos tentar fazer esse gol, Galo. Arana recebendo lá pelo lado esquerdo. Pisa na bola, entrega mais atrás. Começa com o Bruno Fuchs. Fuchs observa o jogo. Ninguém aqui na direita. Sarávia já está bem mais espetado lá na frente. Gemerson, bola pelo lado esquerdo agora com o Arana. Arana faz o lançamento, inverte tudo para tentar achar o Sarávia e conseguir baixar. Sarávia! A bola escapou dele. E aí agora o jogador do Cruzeiro, o Arthur, dá uma chegada lá no Sarávia. A bandeirinha Fabrini, ela já vai ali proativa, né? Para não permitir que nada cresça no lance, né? Mas o Arthur deu uma provocada no Sarávia. O Sarávia olha para o Arthur e fala assim, que mal cara que me provocou, pô. Sim. O Sarávia foi bem ali, né? Para o Atlético não vale a pena entrar nessas picuinhas, nessas provocações, ficar brigando. Tem que concentrar, colocar a bola no chão e jogar a bola. Batalha, toca de cabeça. Franco mais atrás. O Atlético com a posse de bola outra vez do jogo. Passo do Arana, feito na direção do Fouques. Fouques acha Sarávia. Faz ótimo passo para o Batalha. Do Batalha para o Hulk. Hulk já escorou para o Sarávia. Tenta passar! E aí toma o tranco do Marlon. Quarenta minutos. Falta para o Atlético cobrar. Mais uma vez o Atlético vai ter a bola parada. Mais uma oportunidade para poder cruzar essa bola lá na área. Que o Cruzeiro, o jogo, aparece que a orientação, agora uma falta no Hulk. Não, não deu a falta. Na frente da Fabrini, achei que foi puxado. A bandeira não achou assim. Mas parece uma orientação do Larcamão para os jogadores do Cruzeiro. O jogador do Atlético está na intermediária. Ele conseguiu fazer o drible? Já mata a jogada ali. Faz a falta. Para não permitir que o Atlético avance e que haja necessidade de uma falta mais próxima à área. E o Atlético tem o Hulk. Eles sabem disso. Não dá tempo para o Atlético girar e correr em direção ao gol. Ou então girar e conduzir a bola em direção ao gol. Aposta em parar as jogadas com falta. Sabe da qualidade que o Atlético tem. E agora foi marcada ali uma falta para o Cruzeiro no meio. Na intermediária defensiva ali, né? Do Cruzeiro. Gostei muito dos 30 minutos iniciais ali do Atlético. Em que conseguiu criar uma grande oportunidade. Uma outra boa oportunidade. Depois acho que o time passou a errar muitos passos. Perdeu um pouco de confiança com a bola, né? Não conseguiu ter aquela contundência para empurrar a equipe adversária na direção do seu próprio gol. E aí depois passou a dar mais campo para a equipe adversária. Que também teve a chance lá. Principalmente na cobrança de falta, né? Com a bola rolando, nem tanto. Lá pela direita o William. Faz bom passe. Arthur Gomes lá pela direita. Conseguiu cruzar para o Matheus Vital. Passou por ele. Está chegando do outro lado para não deixar a bola sair. Marlon consegue fazer o passe. Matheus Vital cruzou. Que perigo. Franco consegue afastar. A segunda bola batalha. Bate nela. Disputa pelo alto. A bola vai sobrar com o Paulinho. Não. O zagueirão chega e dá um bico na bola. E a bola está saindo para a linha de fundo. 42 minutos. 0x0. Este resultado não nos interessa. Precisamos da vitória. Mas temos esse fim de primeiro tempo. E todo o segundo tempo ainda para buscar o nosso gol. 1x0. Basta. 1x0. Basta para o Atlético ser o campeão mineiro. Heverson sai jogando. Lá pelo lado esquerdo com o Guilherme Arana. Ele faz o passe mais à frente. Se apresenta para o jogo ali. Zarate vem buscar o jogo. O Atlético tocando bola no seu campo de defesa. Vamos buscar esse gol, Galo. Ainda no primeiro tempo. Para dar mais tranquilidade para jogar a segunda etapa. Olha o passe por dentro. O Paulinho se apresenta. Batalha. Paulinho sai a tabela. No meio de muitos jogadores do Cruzeiro. Que acabam recuperando a posse de bola. Lucas Silva aperta a bola agora. Boa, Sarávia. Conseguimos tomar. Fez o passe. Ah, o passe não foi bom para o Paulinho aqui na direita. O Atlético continua pressionando. Isso, isso. A bola tocada nas pernas do Franco. Lateral para a equipe do Cruzeiro cobrar. 43 minutos. 43. Vamos chegando ao fim do primeiro tempo. Com esse 0x0. E 0x0. Para o primeiro tempo. Ok, se ficar assim. Não tem problema. O negócio é terminar um a zerinho. Que seja. Já está bom demais. 43. Vai ser autorizado ali o jogador do Cruzeiro. A cobrança do lateral. Vai para a bola Fux. Matheus Vital conseguiu tocar bem com Matheus Pereira. Matheus Pereira ainda faz a abertura. Matheus Vital botou na frente. Que bola para o Matheus Pereira. Dentro da área. Linha de fundo. Ele cruza o Everson. Tapa na cara da bola. Otávio vai para ela. Escora de cabeça. Foi bem o Galagora. Arana entregando outra vez aqui por dentro. Zarate vem buscar o jogo. Busca a jogada na direita. Saravia com ela. Saravia faz o passe mais à frente para a Hulk. Escora na direita com Paulinho. Que devolve para a Hulk. Forte demais o passe do Paulinho. Que pena. 44 minutos. Zé Ivaldo com a bola dominada. Ele tem o William aberto lá pelo lado direito. O Abtro. Observa lá o seu cronômetro. Vamos ver quando ele vai dar de acréscimos para esse primeiro tempo. Um jogo que rodou bem, né? Não acho que ele vai dar tanto acréscimo aí não. Talvez uns dois, três minutos protocolares ali, né? Acho que dois, três minutos tem que dar. Porque a gente teve alguns atendimentos, né? Alguns lances ali em que foi falta. O jogador ficou um tempo ali pedindo atendimento. Vem o Galo. O Galo vem com o Guilherme Arana. Pode fazer a abertura lá pelo lado esquerdo. O Zarate se apresenta para o jogo. O Arana se posiciona mais à frente. Ele tem batalha. Prefere ir por dentro. Atenção. O Atlético chega com batalha. Joga com o Hulk. Entrega na direita. Saravia com ela. Outra vez o Atlético se aproximando. Paulinho. Escorou com o Hulk. Agora com chance para bater. Fechar a porta para ele. Não deixar o Hulk chutar. Otávio abriu na direita. Saravia. Botou na frente. Que bola é para o Franco. Cruzou para trás. O desvio. Rafael Cabral pega. Próprio jogador do Cruzeiro desviando para trás. Mas a bola subiu. E o Caio acertou. Três minutos de acréscimos. Vamos até 48 minutos. Lucas Silva. Faz o passe pela direita. Começa outra vez o time do Cruzeiro. Jogando no seu campo de defesa. Trocando passes. Primeiro tempo bastante corrido. Muita dedicação por parte dos nossos atletas. Mas o gol não saiu. Tivemos duas boas oportunidades com o Paulinho. Mas o gol ainda não saiu. Agora o bom drible ali do Arthur Gomes. Saravia acabou conseguindo se recuperar. O jogador do Cruzeiro teve que fazer o passe de lado. E o Atlético consegue recuperar. O Otávio. Bota por dentro. O Atlético. Arma jogada com Marana. Começa mais atrás com Bruno Fux. Ele pode jogar por dentro com o Zarathio. Se movimenta o Zarathio. Vem buscar o jogo. Bota na direita. Passe feito para Saravia. Saravia tenta. Jogada com o Hulk. Aliás com o Paulinho. De Paulinho para o Hulk. O Hulk cai no chão. Pede. Falta um árbitro. Diz que não teve. O Cruzeiro recupera. Aposto de bola. E sai jogando lá pela direita. William. Joga na direção de Zé Ivaldo. Se apresentando pelo lado. Zagueiro do Cruzeiro. Devolvendo para o William. O Otávio está com ele. Acabou perdendo a disputa. O William. Levou para a linha de fundo. O Otávio foi bem. O William mais atrás. Zé Ivaldo cruzou por baixo. Bruno Fux tira. Aranha escora. Bruno Fux manda para frente. Hulk. Ganhou no corpo. Hulk vai sair na cara do gol. Eu sou mais você, meu super-herói. Hulk. E aí a falta. Se foi dentro da área, penalti. Ele não deu nada. Será que não foi nada mesmo? Ninguém do Atlético reclama. Estou achando que o... Deixa eu ver. Mas a minha primeira impressão é que foi na bola ali. O jogador do Cruzeiro conseguiu recuperar bem demais na velocidade. É o próprio Hulk não reclama, né? O próprio Hulk não reclama. Mas o Apto de Vídeo está analisando lá. Vamos ver. O banco do Atlético foi para cima da arbitragem. Vamos ver o lance. O Apto de Vídeo, agora tem uma falta amarelo para o Lucas Silva. Amarelo para o Lucas Silva. Agora o Apto de Vídeo vai analisar. Mas ele só vai chamar o Apto para conversar se houve uma falta dentro da área. Se houve uma falta fora da área, ele não pode entrar. Vamos ver. Primeiro se foi dentro ou se foi fora. Tem o braço. E ela começa fora da área. E aí, aquela questão. Ela começou fora da área. E terminou onde? Ainda fora da área ou dentro? Tem o empurrão. Agora, eu também achei empurrão. Vamos ver a imagem por trás agora que está aparecendo para a gente. Vamos ver. Neres e Huck. No braço. Ele empurra. E aí, a falta termina dentro da área? Porque a falta, ela começa fora. Aí, o Apto de Vídeo vai dizer se ela termina dentro da área. Foi falta claríssima. A falta é claríssima. A falta é clara. Desculpa, Jair. A gente fica nervoso. É uma falta na entrada da área, que poderia, enfim... Poderia, talvez, gerar até um cartão vermelho para o jogador do Cruzeiro. Pênalti não foi, porque a falta começa fora da área. E ainda tem esse prejuízo que o VAR não pode marcar uma falta. Agora, me preocupa o Huck ali. Não sei se ele está colocando a mão na... Nunca ia... É porque, na sequência da falta, o pé do Neres bate na cabeça do Huck. Fiquei preocupado de ser alguma coisa muscular, alguma coisa assim. Mas... Mal o juiz agora, né? Não dá uma falta ali que foi clara e que poderia levar a muito perigo para o time do Cruzeiro. A gente tem um lance aqui, de novo. É o detalhe, né? Do puxão. Olha só, né? Tem a carga, né? É lamentável, né? A gente já teve aquele pênalti que não foi marcado no jogo de ida, né? Me parece que a pressão feita pela equipe adversária durante todo o campeonato, um chororô danado, vai condicionando aí a arbitragem no final, né? Até porque foram eles que... que pediram o árbitro de fora também, né? É o Huck tomou a pancada na nuca. 49, quase 50. E o jogo segue parado aqui. O Huck já está se recuperando. E o Atlético acaba sendo prejudicado. Uma falta na entrada da área que poderia ter sido marcada não foi. Pênalti, de fato, não foi, né? A falta começa ali dentro. E ela termina ainda fora da área, né? Ela não termina dentro da área, né? Mas, assim, se é marcada a falta, né? Poderia gerar um prejuízo enorme ali pra equipe adversária, porque perto do gol, né? O Huck ali, muito forte na cobrança. E, além de tudo, eu acho que poderia pintar o cartão vermelho pro Neres, né? Ele era o último homem ali e não seria pênalti. Não era. Seria um cartão vermelho. Tinha só o Rafael. E era, enfim... Não vou falar não, porque a gente fica nervoso e... Mas inacreditável ele mandar essa foto. Estava longe do lance também, né? Parece que estava lá em São Paulo. Vamos chegando aí a 51. O jogo deve terminar agora. Vai bater lá o tiro de meta e vai terminar, hein? Com 0x0 no primeiro tempo. Rafael Cabral bate na bola e o primeiro tempo termina no Mineirão. 0 para o Atlético, 0 também para o Cruzeiro. Nesse último lance, Huck sofre falta fora da área. Seria uma falta perigosíssima pro Atlético. Huck ainda sentindo a nuca, porque na passagem o jogador do Cruzeiro acertou a nuca dele. Um lance involuntário. Mas a falta aconteceu. Vamos aos melhores momentos? Vamos mostrar pra vocês os melhores momentos desse primeiro tempo. E o Atlético começou bem, né, Caio? E teve duas grandes chances com o Paulinho. Uma delas, a primeira mais clara de todas, né? Foi o grande pecado do primeiro tempo, né? O Atlético, no seu melhor momento no jogo, não conseguiu ser preciso ali, né? Esse lance, ó. Um belíssimo lançamento do Fuchs. A bola dá uma subida ali, né? Antes do chute de esquerda do Paulinho. Paulinho poderia ter finalizado melhor, mas a bola dá uma quicadinha ali que faz ele chutar também pra cima. Teve esse lance também, um desvio que quase mata ali o Rafael. O Atlético teve 30 minutos muito bons, né? Teve esse lance também, uma bela jogada. O Galo conseguiu concentrar muitos jogadores por dentro e aí, eles trocando passe entre si, o Atlético conseguiu progredir em muitos momentos. Teve mais posse de bola, teve mais controle. Acho que mesmo nos nossos melhores momentos a gente não conseguiu converter tanto esse controle em chances criadas com mais perigo. Depois o Galo teve ali 5, 6 minutos ruins no jogo, em que deu campo pro Cruzeiro, em que errou muitos passos. E aí também outro pecado do primeiro tempo, né? Se o juiz dar a falta, o Nery seria expulso e o Hulk teria uma falta, um pênalti pra bater. Que dele é pênalti pra ele. E o Apto tava longe do lance e também não foi, né? Auxiliado ali pela... A Fabrini, né? Pela bandeirinha. É aquilo, né, o Jair? A gente tava falando de arbitragem mineira, arbitragem paulista. A arbitragem brasileira, ela sempre vai ser muito ruim. Então, pouca diferença se é a arbitragem de fora, se é a arbitragem daqui do Estado. É um pior que o outro. É, poderia ter sido mais proativa ali a bandeira, né? Bom, vamos pro intervalo e a gente volta já. Primeiro tempo, 0x0. A gente precisa vencer por 1x0, por exemplo. É vitória simples, se embora eu acredito, a gente volta já. Galo TV, transmitindo paixão. Fala, galera. Tudo bem? Estamos aqui pra analisar os 10 gols que a Galo TV escolheu. 10 gols meus pra que eu comente de cada gol. Posso começar aqui? Ok. Ok. Então, esse primeiro aqui, né? Primeiro gol meio de falta, com a camisa do Galão da Massa, diante de um grande adversário, um grande goleiro, que é o Cássio, né? E eu tive que me concentrar muito ali. E daquele lado, eu vi que a bola poderia passar pelo último homem ali, né? Que, nesse caso, era o cara mais baixo da barreira. E eu fui feliz. Consegui caprichar na batida e a bola entrou ali bem na gaveta mesmo. Eu acho que foi uma batida perfeita, né? Ah, esse aí foi especial, né? Cara, esse foi especial do 2021, né? Foi o ano das cavadinhas, né? Onde eu fiz vários gols de cavadinhas, assim. Tive várias oportunidades e fui muito feliz. E esse foi o primeiro gol diante da nossa massa, da nossa torcida. Nós que estávamos jogando na pandemia sem torcida. E o primeiro jogo que tivemos torcida foi esse aí, contra o River. Um jogo de extrema importância. Onde nós fizemos um jogo espetacular coletivamente. Um jogo muito bom. E depois o individual acabou se destacando. Esse meu gol de cavadinha aqui. Depois teve até o gol de bicicleta do Zarate, que eu dei assistência. Então, foi uma noite especial pra gente. O time do Corinthians e conseguiu comandar o jogo. Fez o segundo gol no início do segundo tempo. Aí, outro gol contra o Corinthians aí. Já os 49, né? Eu lembro que esse jogo aí, quando eu faço esse gol, cara, que eu vou comemorar. Não sei se é o Natan, o Pivete ou o Arana que pula nas minhas costas. E minhas panturrilhas travaram. Começou a dar cãibra de... Tão cansado que eu estava. O jogo foi bastante pegado, né? Apesar de ter sido 3x0 pra gente, mas foi um jogo muito difícil contra o Corinthians. E com o gol foi muito especial pra mim também. Isso aí se mostra toda a qualidade do Quenaldinho, né? A arrancada dele. Facilidade de passar pelos adversários. E ele me achou ali. Eu tive só o trabalho de dominar. Você vê, eu consigo olhar... Antes de bater na bola, eu olho pro posicionamento do goleiro. E acho que é o número 12 ali, que tá na minha frente. Eu acho que o número 12, ele me dá todo o ângulo de eu poder bater por fora, né? Por fora dele, assim, que acabou sendo aquela batida também perfeita ali, sem força, né? Só tirando o peso da bola e aí consegui acertar um grande chute. Cara, isso aí pode até não parecer um gol tão bonito, mas assim, a questão da importância do gol. Claro, contei um pouco também com a sorte. Eu bati mais forte, né? E acabou desviando o jogador do Fluminense ali na barreira. Foi um jogo muito importante pra gente aí, que estávamos já próximos de gritar campeão 2021. Eu lembro que a gente começou perdendo esse jogo. Depois eu fiz um gol de falta. O primeiro gol de pênalti, eu acho que foi isso. E no segundo tempo, tive essa oportunidade de fazer esse gol aí de virada. E pra gente foi muito especial esse jogo contra o Fluminense. Que eu lembro que no final da partida eu estava ali respondendo algumas perguntas no campo ainda. E a torcida começou a gritar, é campeão, é campeão. E eu começava a me arrepiar assim. E segurando, né? Pra manter os pés no chão. Até porque faltava ainda três pontos, mais uma vitória. E a gente acabou alcançando no jogo seguinte contra o Bahia. Passa espetacular aí pro Savarino. Cara, esse gol pra mim também foi muito especial. porque, como eu falei, foi o ano das cavadinhas, 2021. E poder terminar a temporada com essa cavadinha. Eu lembro que foi o último jogo da temporada, né? Contra o Atlético Paranaense. E eu tive a oportunidade de concluir a minha temporada tão especial junto com o Atlético. com essa cavadinha aí, no jogo de volta e, pra mim, foi muito especial também. Esse gol foi muito especial porque, acho que nessa semana até a minha esposa perguntou, amor, você não tem gol de bicicleta, né? E eu falei assim, é uma pergunta interessante. Eu acho que não. Talvez no Japão, né? Eu lembro que tinha gol de vôlei e tudo, agora de bicicleta, eu não me recordo. Tem que pensar assim, graças a Deus, são alguns gols, né? A gente acaba esquecendo e eu não me recordo. Então, aí foi meio que uma meia bicicleta vôlei, né? Mas foi especial pra mim. Poder marcar um gol tão bonito assim, diante da nossa torcida, né? Pra mim foi muito especial. Cara, esse gol aí contra o Cruzeiro foi muito especial. Porque, claro, se tratando do grande clássico que é o futebol mineiro, o futebol nacional, e também a gente veio de uma desclassificação contra o Corinthians, um jogo que pesou bastante pra gente na Copa do Brasil ali. A gente sabia da importância que era esse jogo. É muito difícil se jogar, pressão enorme pra gente voltar a ganhar depois de ter sido eliminado da Copa do Brasil. E eu lembro que foi um jogo muito trucado, um jogo muito competitivo. E eu fui feliz com esse gol de falta aí, poder dar a vitória pro nosso time. Pra mim foi muito especial. Saí valer comemorando com a massa e boto pra fora toda aquela euforia assim. Então, foi muito bacana. Esse contra o São Paulo também foi muito especial porque não vínhamos nenhum bom momento. 10 jogos sem ganhar. Com a chegada do professor Filipão, a gente ficou 10 jogos sem ganhar. E a gente chegava aqui, jogava, não ganhava jogo. Chegava aqui, a semana era puxada pra gente, pesada. Que a gente, cara, vai vir a vitória agora. Estamos trabalhando bem, estamos focados, estamos no caminho certo. E a vitória não vinha. Jogávamos bem, a vitória não vinha. E eu lembro que quando a gente chegou lá pra jogar contra o São Paulo, que é um grande adversário, que é uma temporada extraordinária, campeão da Copa do Brasil ano passado. Quando a gente chegou lá, eu lembro, escutava o pessoal falando assim, né? Caraca, será que, poxa, temos que estudar o nosso melhor pra gente ganhar um jogo. O professor Filipão não pode ir embora sem ganhar uma vitória aqui. E, cara, é uma pressão, pressão grande. E a gente, cara, a gente tem que ganhar esse jogo. Vamos buscar aquele algo a mais que a gente consiga tirar da gente ali. Mesmo que a gente esteja cansado, vamos buscar algo que nos dê força pra gente poder voltar às vitórias e voltar à fase boa aqui. E graças a Deus aí começaram as coisas a mudarem depois desse jogo aí. Fui feliz nesse gol, né? No meu amigo, no Rafa, né? Até brincou comigo, falou que só acerta esse chute contra ele. Eu falei assim, olha que não é só contra ti, hein? Mas fui muito feliz. E esse, né? Esse aí é o gol que vai ficar marcado, né? Gol especial, gol histórico. Não só pra Massa, que estavam ansiosos pra ver esse gol, mas pra mim mais que especial, porque rodei o mundo, né? Jogando em vários clubes e não tive a oportunidade de fazer 100 gols com a camisa de um clube. E pra mim foi muito especial poder retornar ao Brasil. Como eu falei, em tão pouco tempo. Criar uma relação muito forte com o Atlético, né? Não só eu, mas com todos os meus familiares. Eu vejo, às vezes eu acho, caraca, uma coisa que foi muito natural. Às vezes eu tô assim, indo pro estádio, aí de repente eu vou atualizar o meu celular. Eu vejo lá no grupo da minha família, meu pai lá com todos os meus familiares, todos trajados lá de Atlético, né? Vestindo o nosso manto lá, nosso. Cair comemorando. Então pra mim é muito especial, né? Ver eles também desfrutando disso comigo também. Pra mim é gratificante. Minha família vive o futebol comigo. Tossem pra caramba. Quando eu vou jogar, vestem a camisa, levanta a bandeira. Então isso é muito especial. Essa ligação que eu tenho com o Atlético. Então chegar a essa marca aí, esse gol pra mim foi muito especial. Espero continuar fazendo muitos e muitos e muitos gols aqui pra estar entrando ainda mais na história do Galo. Ficou bem escolhido ou faltou algum momento que você fala assim? Não, cara, acho que ficou bem escolhido. Claro que tem outros gols assim também que poderiam entrar. Foram gols bonitos também, mas assim, as escolhas foram boas, né? Primeiro gol de falta com a camisa do clube. Teve a primeira cavadinha com a torcida assistindo. Enfim, teve gol importantíssimo, que foi aquele contra o Fluminense, né? Onde a torcida começou a gritar é campeão ali. Teve a última cavadinha do ano 2021 contra o Paranaense. Enfim, tiveram vários gols aqui que com certeza eu escolheria pela importância daquele jogo, daquele momento. Então acho que foi bem escolhido aqui. Espero dar mais dor de cabeça a vocês agora no futuro, fazer mais gols importantes pra quando forem escolher, ter um pouco de dor de cabeça pra ver qual que é mais importante. Valeu, massa! Espero que vocês tenham gostado. Olha, e não esquece de deixar um comentário aqui se faltou algum gol, que talvez, na opinião de vocês, seja o mais importante que esses 10 aqui, pra que a gente fique aqui mais alerta pra próxima. Tamo junto! Deus abençoe! Ahá! Estamos de volta! No pique! E esperançosos otimistas de que o gol do título vai sair neste segundo tempo. Eu usei até a palavra o gol no singular, Caio, porque o jogo não dá uma impressão de que muitos gols vão acontecer. Tá parecendo que é um jogo pra 1x0, 2x1, até aí. Não acredito que a gente vai ter 5 gols neste segundo tempo. A característica do jogo não tá sendo essa, né? Não, tá sendo bem cada pedacinho ali do gramado disputado, né? E cada movimento muito calculado também. Eu acho até o Galo, no primeiro tempo, teve muita cautela. Dá pra entender, né? Porque, pô, é um jogo difícil, equilibrado, e você não pode também se desesperar, né? No segundo tempo, talvez isso mude um pouco. O Atlético vai se arriscar um pouco mais, porque agora tem 45, 50 minutos pra buscar o título. E achei que no primeiro tempo, talvez tenha tido um excesso ali. Acho que o Atlético teve bons momentos, teve uma boa intenção ali pra começar o jogo tendo um controle, povoando ali o meio campo e aí retomando a bola muitas vezes e com a bola fazendo a equipe do Cruzeiro correr atrás da gente. Só que o Galo não conseguiu ter aquela contundência, né? Fazer a bola chegar com a mesma qualidade no Paulinho e no Hulk. O Paulinho teve duas finalizações, o Hulk não teve nem oportunidade de finalizar, então... E quando teve, sofreu uma falta que não foi marcada no fimzinho do primeiro tempo. Sem falar disso, né? Sem falar desse erro da arbitragem. E aí, no primeiro tempo, o Galo teve um momento que preocupou, né? Que passou a dar espaço, não encaixou bem a marcação, tava errando muitos passos e aí dando a bola pra equipe adversária com muita frequência. E não ficou legal, né? Pra nossa sorte, a equipe adversária não conseguiu ter mais espaço, não conseguiu fazer o gol. No segundo tempo, acho que vai ser um jogo naturalmente diferente pela intenção do Galo, que vai ser... Vai ter que se arriscar mais, vai buscar de uma forma diferente. Talvez faça uma mudança no esquema, né? O Milito começa o jogo com aquele losango ali no meio, né? Com o 4-4-2 e o Otávio, Batalha, Franco e Zaratio fazendo ali um quarteto no meio-campo. Com o Paulinho e Hulk à frente. Sarávia não foi um lateral que avançou muito, avançou mais na boa. O Arana, sim, fazendo mais... avançando um pouco mais, mas não foi também aquele ala que a gente viu nos últimos jogos. Então, achei o Atlético cauteloso, tentando ter o controle do jogo com a bola, mas sem se arriscar demais. No segundo tempo, talvez, seja diferente aí algumas escolhas. Não sei se já volta do intervalo com algumas mudanças. Isso a gente vai acompanhar, né? Agora, revendo aqui no nosso retorno, na nossa TV, o lance do Hulk, né? Se fosse pênalti, eu acho que seria marcado o pênalti, né? O VAR conseguiria... o VAR entraria ali e daria o pênalti, mas a falta foi fora da área e aí o VAR não pode intervir, não pode modificar a marcação. Mas o Flávio errou, não acompanhou o lance de perto, errou também a Fabrine, né? A bandeirinha ali que não auxiliou o árbitro, porque a falta do Neres no Hulk foi claríssima, né? O Neres puxa ali o braço, dá aquele, né? Segura e faz a falta no Hulk. A gente poderia pintar ali uma expulsão até para o zagueiro do Cruzeiro. Bora para o segundo tempo. Muito bem, gente. Eu acredito e tenho certeza que você também acredita. Então vamos juntos, energia positiva para a gente conquistar esse título. Bola está no centro do gramado. Cruzeiro vai dar a saída com o Lucas Silva e começa o segundo tempo. Simbora o Galo, rumo ao pentacampeonato. Primeiro lançamento do Cruzeiro, já conseguimos interceptar com o Saravia. E aí houve uma trombada do Saravia com o Marlon. Choque de cabeça. E aí o Atri vai ver o que aconteceu com os dois ali. Os dois dizendo, não, está tudo bem. Não foi uma pancada tão forte assim. Era uma resvaladinha. Nem houve o choque de cabeça de fato. É o braço que toca. Está tudo bem. Lateral já cobrado. Otávio disputa pelo alto. E aí ninguém mexeu, né? Otávio está no jogo. O nosso treinador, o Milito, não mexeu na equipe. Ele mantém o time do primeiro tempo. E o Cruzeiro agora vem com o Matheus Pereira. Ótimo passe. O Willian chega. Emerson por baixo para tirar a boa, meu zagueirão. Fez muito bem a leitura. Na hora do cruzamento do Willian, ele se esticou e tirou e cedeu o escanteio. Um minuto. Primeiro tempo foi 0x0. Vamos ver essa segunda etapa agora, hein? E olha, aquilo que eu falava no nosso pré-jogo. Eu falava que tinha a impressão de que o banco hoje seria muito importante, hein? E mantenho essa opinião. Continuo com essa impressão. Escanteio para a equipe do Cruzeiro. Matheus Pereira vai para a cobrança. É bola aérea. É sempre uma preocupação para a gente, hein? Cruzamento vem por baixo ainda bem. Cobraram mal. O Atlético sai para o jogo. Vem com uma arana. Tem Paulinho aqui pelo lado esquerdo. Bola para ele. Paulinho limpa a jogada para tentar fazer o passe. O Willian aperta. Quase consigo tomar a batalha. Bota mais atrás. Arana na frente. Ótima bola. Olha o Zaratio. Deu um rolinho entre as pernas do Willian. Ah, esse foi o lance do clássico mais bonito até agora. E caiu. É isso. A gente precisa disso. Jogar com alegria também. Colocar qualidade para funcionar. O Zaratio gosta dessa caneta, né? Desmoraliza o adversário também. Vai ganhando confiança. Quero mais disso, Mat. Quero mais do Zaratio nesse segundo tempo, hein? Acho que o Zaratio pode participar mais do jogo. Atenção. O Atlético ganha a jogada e ganha com uma arana. Arana faz o cruzamento. A defesa afastou. Toque de cabeça do Otávio. Ganhou no alto. O Willian vem no complemento. Sobra no Matheus Pereira. O Cruzeiro tenta sair para o jogo. E sai agora lá pelo lado esquerdo com o Arthur Gomes. O camisa 11 da equipe do Cruzeiro. Bem ao lado do campo. Arthur Gomes pela canhota. Passou Marlon. Ele cruzou. Batalha afastou. E a bola está sobrando com o time do Galo. A bola toca por último no jogador do Cruzeiro. E é tiro de meta. Dois minutos. Quase três. Vamos ver o replay daquele lance lá do Zaratio. Olha o rolinho. Aí. Boa, Zaratio. E o Atlético vem. Olha lá o Paulinho. Saiu na cara do gol. Paulinho. Poderia ter batido para o gol. Paulinho tentou o passe. Chega para desarmar Neres. Paulinho de novo. Saiu na cara do gol. Ele tinha possibilidade para bater para o gol. E aí tentou o passe para o Hulk. Zagueiro do Cruzeiro chegou por baixo para se recuperar. Que pena. Que pena. É mais uma oportunidade clara que teve o Atlético no jogo. É fácil falar daqui de fora, né, Jaime. Mas não sei porque o Paulinho não fez a diagonal. Não entrou para tentar bater, né. O zagueiro fechou bem ali o passe para o Hulk também. O Hulk ia finalizar sem goleiro. Hulk na cobrança do escanteio. A bola viajou para a área. E o toque de cabeça do Gemerson. Quase o gol do Galo. Aquilo que a gente falava na pré-hora. Queria muito o Atlético campeão com o gol do Gemerson. Quase que aconteceu, Caio. Um raro momento em que consegue ficar sozinho, né. Nossa, ele teve tempo para cabecear, né. Tirou demais. Mas, pô, é difícil, né, cabecear de forma precisa também. Igual eu falei no lance do Paulinho. Daqui tudo é fácil. Mas acho que no lance do Paulinho ele poderia ter entrado mais em diagonal. Mais fome do gol, mais em direção ao gol. E ele estava sozinho, né. E aí talvez se ele fizesse isso, o zagueiro que acompanhou o passe que ele deu. Quem fez a falta? Se foi o Zarate ou é vermelho, hein. Arana. Arana ainda bem. Nossa, mãe. Foi o Arana. O Arana acabou pegando mesmo, de fato, ali. Sim. E aí talvez o Paulinho, se ele conseguisse fazer essa diagonal mais em direção ao gol. O zagueiro, que acho que era o Zé Ivaldo, que interceptou o passe dele para o Hulk, viria mais em direção a ele e abriria esse passe para o Hulk, né. Mas, enfim. É uma decisão que tem que ser tomada ali em fração de segundos e não é simples, né. Mas perdeu mais uma chance, Galo. E aí, em final, a gente não pode perder essas grandes oportunidades, né. Em final, a gente tem que conseguir fazer os gols, né. A gente está dando uns vacilos aí na hora de finalizar. Mas aí, gente, são cinco minutos do segundo tempo. Temos mais quarenta minutos, além dos acréscimos, para buscar esse gol. Lucas Romero foi amarelado. No time do Cruzeiro, Lucas Romero e Lucas Silva. Dois volantes, né, amarelados. No Galo, Gemerson, Arana e Zaratio. Os homens amarelados até aqui. Cinco minutos, quase seis. Estamos com zero a zero no placar. É, gente. A gente sabia que seria difícil, né. Nunca é fácil para o Galo, é impressionante. Rafael Cabral está colocado ali para cobrar a infração. Vai bater para frente o Rafael Cabral. Rafael Cabral faz o lançamento. Passou do Arana, passou do Willian. Lateral para a equipe do Atlético cobrar. Seis minutos. Vamos em busca do gol que vai nos dar o pentacampeonato. Olha que eu falava a respeito do banco de reservas no pré-jogo. Daqui a pouco, na hora que der 15 minutos e não tiver saído o gol ainda, eu tenho certeza que o Milito já deve mexer no time. Que aí a gente vai ter que se abrir mais. E aí Igor Gomes, sabe, Scarpa, Alisson. Esses caras podem ir para o jogo e podem ser decisivos. Aí, aí, aí. Perdemos a bola com batalha. O Cruzeiro chega com perigo. Atenção. A defesa recompôs. Toque de cabeça para trás. Matheus Pereira conseguiu cruzar. Matheus Vital. E o gol do Cruzeiro. Num erro de saída do Atlético, a defesa ainda estava meio desarrumada. E o Matheus Vital apareceu para poder cabecear livre do outro lado e fazer um a zero para o Cruzeiro. Matheus Vital, um a zero, Cruzeiro, Caio. Um erro na saída de bola, né? É desarmado ali numa área perigosa. Mas acho que outro problema também foi dar muito espaço para o Matheus Pereira cruzar, né? O Matheus Pereira já, na reta final do primeiro tempo, já vinha tendo muito espaço. E ele é um jogador que tem essa capacidade de achar um passe diferente, né? Eu nem vou criticar tanto o batalha ali pelo erro ali na saída de bola, né? Acho que o passe também ficou meio na fogueira. E aí, ó, demora a encurtar, né? No Matheus Pereira ali, que faz o cruzamento com muita precisão. Condição legal também, né? O Matheus Vital consegue se posicionar nas costas do Aranha para cabecear. É, um a zero o Cruzeiro. Bom, eu já vi o Galo conseguir grandes viradas. Em 2015, é importante lembrar, o Cruzeiro empatou o primeiro jogo um a um com o Galo. No segundo jogo, fez um a zero. E o Atlético buscou a virada com aqueles dois gols do Prato. Eu sigo acreditando porque o Galo é o time da virada. Vamos lá, meu povo! O Atlético tem condição de buscar essa virada. E o Milita, eu acho, eu falava de... Se não saísse o nosso gol, ele mudaria ali até os 15. Acabou saindo o gol do Cruzeiro. E acho que agora já é a hora de mudar, né? Agora, o hábito de vídeo pode estar analisando se teve uma falta em cima do Batalha, quando ele perdeu a bola. Você viu alguma coisa assim? No Batalha, não. Acho que o Matheus Pereira vai na bola ali. Não sei se ele está analisando alguma coisa de posicionamento ali. O Vital não estava impedido. Ou alguma coisa, não. É, não. Está confirmando o gol. Está confirmando o gol. O gol do Cruzeiro confirmado. Nove minutos. Temos muito tempo para buscar esse empate à virada. Aí, acho que daqui a pouco já tem que mexer, hein? A gente já vai ter que mexer aqui. Botar escarpa, botar jogadores mais ofensivos aí para a gente buscar esse empate. Simbora, Galo! Zarate está recebendo aqui pelo lado esquerdo. Bota a bola mais atrás com o Gemerson. De Gemerson para Everson, nosso goleirão. Entrega para Bruno Fux. Bruno Fux lá na direita. Ele tem Saravia posicionado. Bruno Fux observa o jogo. Entrega mais atrás. Outra vez com o Everson. Everson sai jogando errado. Errado o Everson. Entrega mal a bola para o Gemerson. Momento que o Atlético parece sentir o gol. É o momento emocionalmente importante do jogo. Emocionalmente um momento difícil para a gente no jogo. Temos que botar de novo logo a cabeça no lugar e ir para cima dos caras. O que aconteceu? É, mas parece que o... Invasão? Não estou entendendo o que aconteceu aqui. Vamos ver aqui o que o árbitro está marcando. Bom, voltou a bola a rolar. E o Atlético tem a posse de bola aqui pelo lado esquerdo. Paulinho. Zarate. O Atlético tenta chegar. Sobrou no Otávio. O Otávio lançou para a área. A defesa tirou. Bola sobra com o Fux. A bola escapou do Fux. Sobrou no Batalha. Entregue na esquerda. Com o Arana. Time do Cruzeiro todo fechado. Bola com o Batalha. Driblou. Caiu no chão. É pênalti. Não! Fiquei com a impressão de que foi tocado o Batalha. O Atlético segue no jogo. Matheus Pereira vem para a bola. Saiu. Escanteio. E aí o árbitro de vídeo vai analisar. O árbitro de vídeo tem que analisar aquele lance lá do Batalha. Para mim ele é tocado, hein? O Hulk já está posicionado aqui para a cobrança do escanteio. Mas vamos ver o que o árbitro de vídeo vai dizer nesse lance do Batalha. O Batalha reclamando muito, tá? Batalha reclama demais. Ele está sinalizando para o Hulk que está sendo analisado o lance de possível pênalti. O Hulk já está pronto para cobrar. Vamos ver. Deu nada. Hulk na cobrança do escanteio. Olha aí! Agora mais um jogador do Atlético cai na área. E ele manda seguir. Passe mais atrás. Sarave entregando para Arana. Arana faz o lançamento. Atua tensão! A bola escapou. Escapou do Zarate. Puxa, que pena. Estão mostrando de novo o lance do Batalha. Tem o toque. O toque é fraco, mas tem o toque. E depois tem o lance com o Gemerson. O Gemerson cai na área e reclama de ter sido puxado pelo Marlon. Nenhum dos dois árbitros entendeu que houve o pênalti. Doze minutos, doze minutos. É. A gente sempre com jogos dramáticos. Sempre difícil para o Galo. Por que sempre é tão difícil? O Atlético briga pela aposta da bola e toma. Ele deu a falta. Ele deu a falta. Vamos chegando a treze. Quase treze minutos. Falta para a equipe do Cruzeiro cobrar. Faltas cometidas no jogo. Onze cometidas pelo Cruzeiro. Nove pelo Atlético. Estamos vivendo um momento mais difícil no jogo. Tem que... Acho que está na hora de mexer, sabe? Botar um sangue novo aí. Para dar uma incendiada no time. Vamos ver. Lateral para a equipe do Atlético. Ainda no campo defensivo, Sarávia vai para a cobrança do arremesso lateral. Sarávia cobrou o lateral. Busca a jogada com Batalha. Batalha perde a bola. Lucas Silva com ela. Faz o passe na direção de Willian. Matheus Pereira por dentro. Pede a bola. Recebe a atenção. Matheus Pereira devolveu para o Willian. Chega Bruno Fulks para salvar a gente e mandar para fora. E o Everson pede calma para o nosso time. Porque a gente ainda não conseguiu voltar para o jogo. Temos que passar por esse momento difícil. Saber sofrer. Como o pessoal diz, né? Temos que passar por esse momento difícil que o Galo está enfrentando no jogo. Conseguiu. O Everson... A imagem da TV mostra aqui o Everson. Calma, gente. Vamos botar a cabeça no lugar. Calma. O momento é difícil, de fato. 14 minutos. Escanteio para a equipe do Cruzeiro. Bola mais atrás. O Willian cruzou. Shemerson no alto. Tira. A disputa pelo alto. De novo com o Willian. Tira o de meta para o Atlético. Tira o de meta para o Atlético cobrar. Paulinho e o Willian ali. Começa uma discussão. E a bola... Rola outra vez. Bruno Fulks. Entregando mais atrás. Everson. Everson joga com o Gemerson. Tem Arana aqui pelo lado esquerdo. Arana. Faz o passe na frente. Vem buscar o jogo Paulinho. Zaratio. Mais atrás outra vez com o Gemerson. Do outro lado ele tem Bruno Fulks. Bruno Fulks caminha com a bola. Faz o passe na frente. Achou. Atenção. O Zaratio não conseguiu levar. 15 minutos. Segue 1x0 para a equipe do Cruzeiro. E a posição do Zaratio era legal na hora do lançamento. Ele domina. Na hora que ele domina ele não consegue passar ali do Zé Evaldo. O Cruzeiro me parece que vai mexer já já. Parece o João Marcelo que vai entrar ali o zagueiro. Deve ter acontecido alguma coisa lá com o Neres. Que é o outro zagueiro da equipe do Cruzeiro. Uma jogada com o Batalha. Parece que ele sentiu ali. Ali é o Vital. Foi o Vital que sentiu. Está sentindo a virilha lá o Vital. O Zaratio tenta levantar lá o Vital. Porque fica uma impressão de que os Saras estão querendo ganhar um tempo. Possivelmente já vai ser substituído. E aí ganha aquele tempo que nunca é totalmente recuperado nos acréscimos. Está ali sentindo. Vamos ver se vai ser substituído. Já até se encaminhou ali ao banco o Matheus e tal. Não vi ainda quem que entrou no lugar dele. Entrou o João Marcelo. Agora o Cruzeiro vai com três zagueiros. Se fecha mais agora. Se fecha com três zagueiros ali. Acho que já passou da hora do Galo mudar. É. Está na hora. Está na hora de mudar. Matheus Pereira. Boa devolução. Matheus Pereira cruzou. Bruno Fux tirou. Lateral para o time do Cruzeiro. Vamos ver quem o Milito vai colocar daqui a pouco no Atlético. Certamente daqui a pouco ele vai mudar o time. Acho que hoje é jogo para a Scarpa. É jogo para a Alisson. Sabe botar o menino para poder jogar. O Atlético disputa a bola. Zaratio briga por ela. Briga por ela também. Romero recupera. Bota na frente. Lateral para a equipe do Galo cobrar. Dezessete minutos. Gemerson. Mais atrás com o Everson. Everson controla. Observa. Entrega para a batalha. Batalha na esquerda. Arana. Arana evolui. Coloca na esquerda aqui para Zaratio. Ótimo passe para o Paulinho. Acaba fazendo a falta ali o Paulinho. Ou só lateral. Vamos ver o que o árbitro marca. Marcou a falta do Paulinho. É, ele fez uma carga nas costas ali do Zé Ivaldo. Bom, Milito conversando com Vargas, Igor Gomes e Scarpa. Vai vencer três vezes. Acho que ele vai tirar o Batalha, o Franco e o Paulinho. Serão essas as mudanças. Vamos lá, gente. Vamos lá. Dezoito minutos. Impedimento foi marcado. Milito vai então colocar três jogadores, hein. Três jogadores. Olha, será que vai ser o Vargas? O cara que vai arrebentar no jogo de hoje, hein. Final da Copa do Brasil. Vargas foi muito bem. Será que é o Vargas que vai entrar e vai decidir para a gente, hein. Vargas está precisando muito disso, né. De um grande jogo com a camisa do Atlético para recuperar aquela moral. Um jogador que já foi importante para a gente. Em 2021 foi um jogador importante. Ele está precisando de recuperar a moral. É o jogo hoje. E vem o Galo. Vem pelo lado esquerdo. Vem com o Paulinho. O Paulinho encara a marcação. Dois na cola dele. Paulinho de calcanhar. Entregou para a Arana. Cruzou por baixo. A defesa tirou. Sobrou no Otávio. Entregou na esquerda outra vez com o Arana. Zaratio se movimenta. Recebe Zaratio. Tem de novo a Arana para jogar. A Arana recebe. De novo ele coloca para o Otávio. Ele cruzou. Olha o gol do Galo! Sarávia! Gol do Galo! Sarávia! Que lindo gol! Um belíssimo gol de Sarávia! Assistência de Otávio. A posição é legal. Sarávia deu um toque de cabeça para trás. Encobrindo o Rafael Cabral. Não tem core core gol! Barra limpa! Como diria o nosso eterno Cafunga. Eu acredito! O Galo é o time da virada! Eu acredito! Tudo igual! Vamos acreditar. Um passe espetacular do Otávio. E o Sarávia fez gol de craque. Cabeceio que encobre o goleiro Rafael. Ele tem disso. O Sarávia tem uns momentos de genialidade. Parece que baixa o Maradona nele. E ele marca um golaço. 20 minutos. Vai ser sofrido. Vai ser sofrido. Não sei nem se o Milito segurou ali a mudança. Tem tempo. Vamos para cima. Eu nem sei se seguraria a mudança. Eu acho que está na hora de mudar mesmo. Botar fôlego novo. E ir embora para cima dos caras. Vamos aproveitar esse momento. A gente empata agora. O momento é nosso. É natural que o Cruzeiro sinta o gol agora. Então o emocional do jogo vira para o nosso lado. Matheus Pereira. Bruno Fouques tira. Bola sobra no Paulinho. Escorre. Escorre com o Hulk. Protege. Protege bem. Coloca na direção de Zaratio. Já faz a abertura aqui para o lado esquerdo. Os três que vão entrar já estão ali do lado de fora. Vão para o jogo. É isso. Vão para cima dos caras. Zaratio. Aqui pelo lado esquerdo. Entrega na direção de Arana. Arana bota por dentro. Joga com o Paulinho. Paulinho já faz a abertura. Bola para Zaratio. Zaratio. Joga curto. Entrega. Aqui na esquerda outra vez. Paulinho. Tem Arana para jogar. Posição legal do Arana. Foi esperto. Ficou na linha. Certinho. Cruzou. Teve desvio. A defesa afasta de qualquer maneira com o João Marcelo. E agora as mudanças. Vamos lá. Para o jogo aí. Vamos mudar. Calma. O Milito já aproveitou. Conversou com o Zaratio. Já conversou com o Zaratio ali. Não deixou ele bater o lateral. Enquanto isso. Vamos ver as mexidas. Vamos lá Galo. Simbora Galo. Mexe por atacado Galo. Ó. Otávio vai sair. Otávio está indo embora. Acho que está corretíssimo. Que é um jogador de mais marcação. Bota. Tira o Otávio. Bota o Igor Gomes. Sai Batalha. Sai Batalha também. E sai. Bruno Fux. Entrou. Eu vi uma camisa 3 ali. Bruno Fux. Caramba. É. O homem é ousado. Você está tentando entender aí. O homem é ousado rapaz. Ele tirou dois volantes e o zagueiro. Botou Scarpa e o Igor Gomes e Vargas. Sarávia vai fazer ali a zaga. E aí ele coloca muita gente ali para atacar a última linha. Já vejo o Franco fazendo o primeiro volante. Tem que arriscar mesmo. Ficou até meio rouco. E agora cai? Fiquei. E agora? E tem que arriscar mesmo. Nossa mãe. Lá vai o Galo. Vai para cima Galo. Vargas lá pelo lado direito. Só mais você Vargol. Vargas faz o passo mais atrás para Scarpa. Entra onde ele gosta. Aberto lá pelo lado direito. Jogando mais pela direita o nosso Vargas e também o Scarpa. Que vocês dois por aí possam aprontar bastante. Sarávia fez o gol do Galo. Entrega. Outra vez para Scarpa. Vamos para o jogo Scarpa. É o seu jogo Scarpa. Quem sabe hoje o primeiro gol com a camisa do Galo. Um gol marcante. Gol de título. E o Atlético com tudo para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro todo recuado. Mas bem, o Cruzeiro percebeu que o Galo agora... É. O Galo agora vem com uma avalanche. Scarpa faz o lançamento para a grande área. A bola vai para os braços do Rafael Cabral. Olha, o Milito... Vou dizer um negócio para você. Os três jogos pelo Atlético. O que ele surpreendeu a gente. É impressionante. Ele assume total o risco. Deixa ali o Sarávia como um lateral. O Franco ali também ajudando. E o Gemerson como o único zagueiro. Uma coisa que faz muito o Fernando Diniz no Fluminense. Quando ele traz o André ali para a zaga. Ou o Martinelli. Olha o Atlético recuperando a posse de bola. Olha lá, Caio. Passei na frente. Ah, não foi bom. Não foi bom, não foi bom. Mas simbora, simbora, simbora. Tem jogador do Cruzeiro já caído ali no campo. Os caras já começando a querer ganhar tempo. Vamos ver o gol, vamos ver o gol. Simbora, simbora, simbora. Vê o gol. Atenção, olha de novo. Olha a assistência do Otávio. Olha a inteligência do Sarávia para entrar. E aí ele sai na cara do goleiro. Livre, livre. Desvia lindamente de cabeça para encobrir o Rafael Cabral. Como eu disse na descrição do lance. E aí faz o nosso gol. Maravilha, maravilha. Agora, foi importante. Assim, o Willian está ali caído, jogador do Cruzeiro. Mas é importante talvez essa paradinha até para os caras conversarem ali. Para vocês entenderem o que o Milito falou aqui. Quem vai jogar em tal lugar, tal, aqui. A gente pensa, né, Jaime? E eu também estava ansioso aqui para ter uma mudança logo. Só que você... Às vezes você vai fazer uma mudança que o Milito ia fazer. Você precisa de um tempo mesmo, né? Tomou o gol, já faz essa mudança. Às vezes o time não tem nem tempo para se assentar em campo. E acho que as mudanças acabaram vindo até numa hora melhor, né? Depois de empatar e melhorar um pouco o psicológico no jogo. 25 minutos. Vai ficando dramático. Mas vamos confiar, vamos acreditar. 25 minutos. Rafael Cabral, dá um chutão para frente. A defesa do Galo tira mais uma. Simbora, meu Galo! Sempre sofrido. Impressionante, sempre sofrido. Rafael Cabral, dá um bico para frente. O Cruzeiro, eu estou dizendo. Sentiu agora o Cruzeiro. É a vez do Cruzeiro sentir o gol. Cruzeiro dando chute para o lado. E o Atlético indo para cima. Vamos chegando aos 26 minutos. O Gêmerson está com a bola dominada. Ele tem a opção de Arana aqui pelo lado esquerdo. Recebe o nosso lateral da seleção brasileira. Gêmerson com o Sarávio ao seu lado para jogar de zagueiro. Franco à frente deles como volante para ajudar na saída de bola. Passa é feito aqui pelo lado esquerdo. Arana encontra Paulinho. Paulinho encara a marcação. Zarate vem para o jogo, recebe, entrega outra vez com Franco. Nós temos uma saída de três com Sarávio pela direita, Franco por dentro, Jamerson pela esquerda. Vargas faz o passe na direita para Scarpa, Scarpa bota na frente. Chega Igor Gomes, cruza por baixo. Igor Gomes vai para a bola. Vargas toca nela. Ela sobra no Igor Gomes, domina lindamente. Sobrou no Scarpa. Começa outra vez o time do Galo. Começa tudo outra vez. Sarávio entregando por dentro. Toca passes o time do Galo. Vamos lá, Galo, para cima deles. Atenção. Passe na direção de Scarpa. Scarpa domina da intermediária. Ele cruza a defesa, tira mais uma. A bola sobra com o time do Galo. Sarávio escorando com Franco. De Franco aqui por dentro. Zarate na esquerda. Arana no peito, no chão da intermediária. A jogada. Atenção, Zarate apertou a marcação do Matheus Pereira. Girou. Foi esperto o Zarate. Inverteu o jogo lá na direita. Scarpa botou na frente. Igor Gomes. Olha o gol do Galo. Cruzamento. E a bola chega até o Rafael Cabral. É, mas... Estou gostando. Essas mexidas eu gostei, hein? Agora, reclamação dos jogadores do Atlético. A bola tocou no braço do jogador do Cruzeiro. Deixa eu ver. Igor Gomes. Ele dá o carrinho. E a bola... Ai, pênalti. Tocou no braço do Lucas Silva. Braço aberto. Ele tem que marcar o pênalti. Se não der... É pênalti. Braço está aberto. Ele tem que marcar. O VAR tem que marcar. José Cláudio Rocha Filho tem que marcar o pênalti. O Igor Gomes se joga na bola para fazer o cruzamento. Braço do Lucas Silva aberto. Não está colado ao corpo. Ouve o desvio e o hábito de vídeo tem que marcar o pênalti. Tem que marcar o pênalti para o Galo. O Flávio Rodrigues de Souza está ouvindo o hábito de vídeo. E o hábito de vídeo tem que recomendar a revisão. Vamos ver. Pediu lá uma maca. Vamos ver. Vai para o vídeo. Tem que marcar. Ele vai marcar o pênalti. Ele vai marcar o pênalti. Ele vai para o vídeo. Ele vai marcar o pênalti. Porque foi pênalti. Igor Gomes, eu disse. Decisivo. Vamos lá. Vamos embora. Olha o lance aí de novo. Olha só. Igor Gomes se joga na bola e ela pega no braço do Lucas Silva. É claro. Vocês estão vendo aí que teve o desvio. A bola muda a trajetória. O Lucas Silva já sente na hora. Ele agacha porque ele sente que pegou no braço dele. É muito pênalti. Ele sabe que fez pênalti. Olha lá. O que eu acho que não é o caso. Veio um impedimento ali. Alguma coisa. Se ele achar que isso não é pênalti. Piada. É brincadeira. É pênalti. A infração é claríssima. É pênalti. É pênalti. Ele tem que marcar. Vamos ver. Flávio Rodrigues de Souza. Já analisou. E o pênalti está marcado. É pênalti para o Galo. Pênalti para o Atlético com 29 minutos. Pênalti para o Atlético cometido por Lucas Silva. Ele já sentiu que fez o pênalti. Na hora que a bola toca no braço dele, ele tenta dar uma despissada, mas tem um hábito de vídeo. E o hábito de vídeo recomendou a revisão. E o Flávio Rodrigues marcou o pênalti que está aí de novo para você. Igor Gomes no cruzamento. Lucas Silva faz o pênalti. Huck já pegou a bola para cobrar. Huck já pegou a bola para cobrar. O hábito tenta tirar ali o bolinho que se forma para que o pênalti possa ser cobrado. O Hulk sai desse bolinho. É um jogador experiente. Recebe o abraço de Guilherme Arana. Conversa algo com o Paulinho. 30 minutos é pênalti para o Galo. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Um momento de grande tensão. O estado de Minas Gerais, neste momento, parado com esse pênalti para o Galo. 30 minutos, 30 minutos. O nosso incrível Hulk colocado para a cobrança. Eu sou mais você, meu super-herói. A autorização do hábito vai vir. Autoriza o hábito. Eu sou mais você, Hulk. A atenção é Hulk para a bola. Gol! Do Galo! O nome dele é Givalildo. Mas quando ele veste o manto alvinegro, ele se transforma no super-herói atleticano. O incrível Hulk. Esmaga! Aqui é Galo! O Galo é o time da virada. Vai dando o Galo na cabeça. Como diria o nosso Ville Fritz Gozer. Galo na frente de 2x1. E já coloca o zagueiro aí, Milito. Pelo amor de Deus. Hulk bate o pênalti com perfeição, com categoria, com excelência. Marca o seu sétimo gol em cima do rival. Já é o adversário que mais sofreu com o Hulk. Coloca lá dentro o Galo. Vira o jogo aos 32 minutos. É impressionante, cara. É impressionante. Sempre sofrido. Incrível, incrível. Ah, mas que vitória. Vamos conquistando até aqui. 2x1. Nossa, mas no gol do Hulk aí. Pênalti muitíssimo bem cobrado. Lá no cantinho. Com força. Impossível para o goleiro chegar com uma cobrança tão bem feita assim. Hulk mais um gol contra o Cruzeiro. E lá vai ele outra vez. Vai para cima da marcação. Foi bem lá o Neres. Conseguiu gerar bem. Agora é o Cruzeiro que vai precisar se expor. E o Atlético vai ter o contra-ataque. E o Milito louco ali mandando o time voltar. E o Milito louco em todos os sentidos. Porque ele não mexe no time. Ele não bota o zagueiro. Ele vai continuar com o time assim. O Caio já falou assim. Bota o zagueiro. Pelo amor de Deus. Eu pensei a mesma coisa. Temos o Rabir lá no banco. Tem Lemos. Mas não. Ele gosta de emoções, o Milito. Ele é a cara do galo esse cara, hein. Eu falei isso até antes de comentar o gol do Hulk. Porque, pelo amor de Deus. A gente entendeu a ousadia. Mas agora... O Cruzeiro vai alçar muitas bolas na área. No lance ali. O Willian já avança. E já joga a bola lá na grande área. Eles vão mexer. O Cruzeiro vai mexer. O Cruzeiro mexe. Vamos lá. Ufa. Deixa eu recuperar o fôlego aqui. Porque... Rapaz, rapaz. Olha lá. O Neres vai sair. Desfaz os três zagueiros, né. Tinha colocado três zagueiros com a entrada do João Marcelo. O Neres sai. Entra o Barreal. Que é um meio atacante. Um jogador argentino. Rápido. Perigoso. Sai o Lucas Silva também. Para a entrada do Sifuentes. Sifuentes. Meio campista equatoriano. Tem um pouco mais de chegada à frente. Mais ofensivo. O Lacarmão mexe também para... Agora ele ir para o Tudo ou Nada também, né. Vamos ver aí a resposta do Milito. Ele gosta de atacar também, né. Então eu não duvido ele querer arriscar ainda. de manter essa formação que deu certo. Não. Vai mexer. Ele vai mexer e o Milito. Vamos ver. Não agora. Mas eu não duvido dele pensar. Pô, vamos manter isso aqui que está dando certo. Eu acho que ele está querendo fazer mais uma parada do jogo agora, né. Ele quer mais um movimento ali de substituição. Que ele pare o jogo de novo. Que agora o placar é nosso. Então, ter mais uma paradinha aí no jogo é bom para a gente. O Atlético vai tentar recuperar essa bola do Cruzeiro. Não consegue. Lucas Romero faz o passe para Marlon. O Atlético agora se defende. Temos que nos defender bem agora. Cruzeiro chegou a fazer 1x0. E a gente virou para 2x1 como em 2015. Muita emoção no Mineirão. 35 minutos. 10 para acabar. Mais os acréscimos. O Lemos e o Rabelo, hein. Os dois vêm para o jogo. Rabelo e Lemos. Ele abriu o jogo. Agora vai fechar de novo. Atenção. Está certo, Milito. Está certo, Milito. Cifuentes levou para o meio. Não deixa o cara chegar não, gente. Abertura lá pelo lado esquerdo. Ai, ai, ai. Cruzamento. Bola aérea. Tiramos. Olha a sobra por cima do Cifuentes. É, a gente passou um perigo aí agora. Porque a gente... Eles jogaram bola na área. Como você falou, Caio. A gente conseguiu tirar. E para a nossa sorte, Cifuentes mandou por cima. E agora é mexer no time e meter zagueiro no jogo. É, agora é momento de ocupar a área, né. Ele vai, além do Jamerson ter o Lemos e o Rabelo. Tira o Hulk. O Hulk já um pouco cansado. Correu o tempo inteiro. Eu acho que faz sentido, né. Deixar o Vargas. Nunca gosto que o craque saia, né. Aquela entrevista do Luxemburgo, né. Que ele fala que um dia ele tirou o Zedane e o Ronaldo lá no Real Madrid e deu ruim. Mas enfim, espero que não aconteça isso. Por outro lado, você mantém o Vargas com capacidade para correr, para marcar ali a pressão e voltar também. E ele tirou o Sarávia. Eu achei até que sairia o Paulinho. O Paulinho com um pouco mais de gás para talvez contra-atacar. E ele deve colocar o Lemos ali mais de lateral direito. Ou deixar o Scarpa ali fazendo uma ala. Enfim, vamos ver como o funcionamento do jogo para entender. É, o Hulk chegou a dar uma mancadinha. Fez uma expressãozinha assim de dor na hora que estava saindo. Mas vi ele conversando ali com o doutor Rodrigo Lasmar. Fez ali um sinal, deu uma puxada alguma coisa. E o Hulk falou, não, não, não. Relaxa, tranquilo. Esse homem machucar, graças a Deus. Ele é muito forte, é muito difícil. Ah, Hulkão. Eu falei, hoje é jogo grande. É jogo para o cara que decide, que pega a bola, vai lá, bate o pênalti e bota a gente na frente. Mais uma vez, gol do Hulk. Mais uma vez, Hulk decisivo. Agora é segurar a parada. Olha essa bola que sobra. Atenção, o Atlético vem com o Vargas. Cruzou, mas cruzou mal. Tá bom, Vargas, tá bom. 37, 37 minutos. 2x0, vai dando galo na cabeça. Jogo difícil, dramático. O Atlético, neste momento, está conquistando o pentacampeonato. 37, quase 38. Jogo dramático nesse fim. Naturalmente, o Cruzeiro agora vai para cima. Naturalmente, também o Atlético terá o contra-ataque para tentar matar o jogo. Agora, aqui. Toma mais uma água aí, que o bicho vai pegar. O Atlético toma. Boa, escarpa. Faz o lançamento. Que bola para o Paulinho. Só mais você, Paulinho. Tentou o drible. Acabou perdendo para o Zé Ivaldo. Que pena. Bola sobra na direita aqui com o Gasolina. Gasolina com a bola dominada pela direita. Saiu o cruzamento. Meu Deus! Olha o gol do Cruzeiro. Não é possível. Estava impedido o Dineno. Segunda arbitragem, Dineno impedido. Vamos ver o ápito de vídeo aí. A Fabrine, que é a bandeira, marcou o impedimento. Gol do Dineno invalidado. Vamos ver se estava impedido o mesmo. E estava, graças a Deus. Nossa Senhora! Estava impedido o mesmo. A minha preocupação é a parte física. O Atlético tem um estilo que é muita correria, muita intensidade. Vem de um jogo na Venezuela. E acaba dando muito espaço. Como aconteceu no gol do Matheus Vital. Demorou a correr. Demorou a se aproximar ali. E agora o Zarate também não consegue acompanhar o jogador do Cruzeiro, que era o Gasolina, que deu o passe para o Dineno. Isso não pode acontecer, cara. Tem que marcar de perto. Tem que ir até a última gota de suor, de sangue, se possível, para não deixar esse espaço. Uma inversão do Lemos agora, que não foi boa. O Cruzeiro vem de novo. Gasolina cruzou lá no ponto futuro. E a bola vai para fora. Essa inversão agora nos trouxe um problema. Por sorte, não saiu nada demais. E simplificar o jogo, né? Em alguns momentos não vai dar para sair bonito. Em alguns momentos não vai dar para elaborar. O time do Cruzeiro está correndo igual maluco para frente para tentar tomar a bola. Então, em alguns momentos tem que calcular esse risco. E, enfim, tem hora que a bola é para fora do Mineirão. Gemerson faz o lançamento de Canhota. Esticou o passe buscando o Vargas. Dominou o Vargas. Atenção, sou mais você, Vargas. Leva para o lado. Joga na direção de Paulinho. Pode devolver para o Vargas. Foi o que ele fez. Vargas chega à marcação. Manda para fora. Lateral para o time do Galo. Mantém a posse de bola. O time do Galo. Deu impedimento? Deu impedimento. Então, é posse de bola para o time do Cruzeiro. Vamos lá, gente. 40 minutos. Arthur Gomes saiu. Rafael Elias entrou. Mais uma mexida aí na equipe do Cruzeiro. Esse Arthur Gomes. Então, já vai para o banco. Matheus Pereira com a bola dominada. O time do Cruzeiro no seu campo de defesa. Matheus Pereira descendo aqui para poder chamar a responsabilidade. Buscar o jogo. O Atlético tem que marcar esse cara. É um bom jogador. Pode dar espaço para ele, não. Matheus Pereira tomou cartão amarelo. Olha o passe feito para Cifuentes. Abre na direita. Gasolina. Tem Arana na marcação. Jogou outra vez com Cifuentes. Mais atrás. Matheus Pereira. Cifuentes. Meu Deus. Na área. Travado. E aí foi chutado o Arana. Para mim tinha dado uma falta ali. Ele não deu lá atrás. Mas deu na frente. Na falta em cima do Paulinho. Porque na hora que o Arana trava na bola. O jogador do Cruzeiro acaba atingindo o Arana. Foi sem querer. Mas foi falta. Olha lá. Chutou o Arana. A repetição é clara. Aqui o Ártaro não deu. O Ártaro não deu umas faltas assim para o Atlético. Teve aquela falta em cima do Hulk. Essa agora em cima do Arana. Teve o lance da falta em cima do Hulk naquela falta na entradinha da área ali no fimzinho do primeiro tempo. Então assim. Alguns lances. A arbitragem vacilou. E vem o Atlético para se defender outra vez que o Cruzeiro tem a posse de bola. Matheus Pereira. Vai Vargas. Vai atrás deles Vargas. Igor Rabelo. Afasta. Agora o Atlético com três zagueiros. É isso aí. É fechar a casinha e buscar o contra-ataque para matar o jogo. 41 minutos. Lucas Romero faz o passe para Matheus Pereira. Matheus Pereira. Tem que apertar o cara. Não deixa o cara avançar. Tiramos bem. Igor Rabelo. Simbora. Faz o passe. Curtinho. Paulinho. Deixa na direção de Vargas para Igor Rabelo. Devolveu com Vargas. Toca a bola. Bonito o time do Galo. Arana apertou o time do Cruzeiro. Passa mais atrás para Everson. Bate para frente o meu goleirão. A bola passa. Vai ficando outra vez com o time do Cruzeiro. O Atlético agora meio que com mais dificuldade para poder ficar com a bola. Então o Cruzeiro de novo tem a posse. A gente não pode ficar entregando a bola demais para eles também não. E apostar só na defesa que é perigoso. Tem que tentar ficar com a bola que é o estilo do Galo. É o estilo do Milito. Lemos dá um bico para frente. É jogo de campeonato. É final de campeonato. É com coração no bico da chuteira. Eu quero o Galo. Campeão mineiro. Penta campeão. 42 minutos. O jogo está caminhando para o fim. Vamos ver quanto de acréscimo vai dar. Ele deve dar uns 5, 6. Ai, ai, ai. Tomara que não dê muito não. Cruzeiro vem pelo lado esquerdo. Passe na direção de Neno. Ele perde a bola e faz a falta. É falta para o Galo. O Abduro deu vantagem. Vargas tem Cifuentes na marcação. Ele joga bem por dentro. A dividida. Vai atrás da bola o jogador do Galo. Mas ela sobra com o Matheus Pereira. Nossa mãe. Eu vou falar um negócio com vocês. Que final de jogo. 43 minutos. Passe é feito para Cifuentes. Cifuentes está tendo liberdade para jogar. Tem que colar no cara. Zaratio cola nele. Vargas volta para ajudar. Isso aí, Vargas. Voltando para ajudar. Com raça. Com disposição. Passe lá pelo lado esquerdo. Vamos tomar. Vamos tomar. Malo fez falta. Não. Que isso, juiz. E o juiz de novo não deu. O Galo vem para o contra-ataque. Vem com o Paulinho. Tem escarpa aberto pelo lado direito. Escarpa. Está esperando a descida aqui do Vargas. Atenção. Paulinho jogou no escarpa. Escarpa. Vai trazendo aqui para poder bater para o gol. Foi travado na hora do chute. Ela vai sobrar com o time do Galo. Igor Rabiello vai para a bola. E aí o jogador do Galo. Que tomou a pregada. Foi falta. O Álvaro não deu. Outra falta. Agora foi em cima do Igor Gomes. Outra falta em cima de um jogador do Atlético. Que o Álvaro não marca. Será que ele... Ah, mas ele é isso. O que é isso? É lance para vermelho para o Marlon. É lance para... O que é isso? E ele não deu. E ele não deu. Com a bola rolando. Ele estava na cara do lance. Isso é para vermelho. Isso é para vermelho. Ele deu amarelo para o Marlon. O Álvaro de Vídeo tem que corrigir isso aí. Mas não vai. Ele já está... O que é isso? Meu Deus do céu. Isso é uma decisão dele de campo de dar amarelo. O Álvaro de Vídeo tem que recomendar uma revisão. Porque olha só. O Igor Gomes está conseguindo caminhar. É absurdo o Álvaro dar só amarelo no lance desse. É um absurdo. E o Álvaro de Vídeo não recomendou a revisão. É impressionante. O senhor José Cláudio. Rocha Filho. Sai o cruzamento para a grande área. Bola aérea. Perigo. Sai a ver. São pega, meu goleirão. Ô, Jaime. O Galo tem que ficar atento aos bastidores. O Cruzeiro fez isso o campeonato mineiro inteiro. Quando não tinha nenhum motivo para reclamar, já foi chorando. Já previamente ao jogo contra o Galo. Entendeu? Aí pede o Álvaro de fora. E o Álvaro de fora faz isso, né? Joga para eles. Porque é inacreditável ele não expulsar o jogador, o Marlon. A entrada é gravíssima. Criminosa para cima. Igor Gomes faz o passe na frente. Tenta achar Vargas. Não consegue. Se Fuentes tirou. 45 mais 8 de acréscimos. Meu Deus do céu. É tempo demais de acréscimo. Vamos até 53. Nossa, mas em 45 já estamos no tempo complementar. Matheus Pereira com a bola dominada. Marcação do Galo. Fime para cima da equipe do Cruzeiro. 2 a 1. O Galo vai conquistando o Penta Campeonato. Precisamos segurar esse resultado. Ou quem sabe ampliar aí num contra-ataque para matar o jogo. Vamos lá, Galo. Simbora, Galo. Sai a inversão de jogo do Marlon, que tinha que ter sido expulso. Inverteu longo demais para o Gasolina. Lateral para o Galo. 46. São mais 7 para acabar o jogo. Mais 7 minutos para o jogo terminar. Meu Deus do céu. Quanto sofrimento. Que jogo difícil. Tem que saber sofrer. Olha o Atlético brigando. Zarate. Falta do Atlético ele marca. Foi falta no Zarate, gente. 46. Milito louco do lado de fora. O banco do Atlético também. Zarate perguntando. E eu fiz a falta de brincadeira? Mas foi isso que o Atro marcou. Matheus Pereira bota na frente. Cruzeiro tenta chegar. Sifuentes vai colocar a bola na área. Sai o cruzamento. Escora Escarpa para fora. Escandeio para a equipe do Cruzeiro cobrar. O Escarpa vai para o chão. Quase 47. Escarpa está no chão. E olha. Cruzeiro agora vai meter bola aérea, Kai. E assim. Fica clara a nossa preocupação. Deixa eu ver. Fica clara a nossa preocupação. Porque nós estamos ainda ajeitando essa nossa bola aérea. Então agora nós temos três zagueiros. Igor Rabelo é um zagueiro alto. Então é um momento agora de muita atenção. Vamos lá gente. Sobe minha defesa. Um toque de cabeça para o alto. Zé Ivaldo vai para a bola. Tenta dar a caneta. Não consegue. Igor Gomes fechou a porteira. Chutão para frente. Bola para o Paulinho. Dominou Paulinho. Só mais você Paulinho. Simbora Paulinho. Alguém aparece por dentro. Apareceu. Olha o Escarpa. É para matar o jogo. É para matar o jogo. Escarpa tirou o goleiro. Vai fazer o goleiro. Gol. 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 Escarpa. Acabou. 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 É campeão. É pentacampeão. Gol. Do Galo. É pentacampeão. O lançamento para o Paulinho. Foi muito inteligente. Escarpa. Saiu na cara do gol. Veio o Rafael. Deixou o Rafael na saudade. Tirou o goleiro. Mandou para o fundo do gol. É penta. É penta. É penta. Campeão Mineiro. Deu um galo na cabeça. Desesperar um pouco. Que show esse gol, Caio. O laço. O Paulinho muito bem no lance. Segura. Dá o passe. E o Escarpa define como o craque do Campeonato Brasileiro de 2022. Que ainda vai jogar aqui. O golaço do Escarpinha teve frieza para limpar o Rafael. E emudecer o Mineirão. E fazer chorar o Mineirão. Que é a nossa casa. Que é o nosso salão de festas. Tem que respeitar. Quando está valendo. Está valendo. Já dizia Ronaldinho. E vai dizer Hulk. E vai dizer Escarpa. É o peso da história. Essa é a história. É o maior campeão mineiro. Desde 1908. Quem manda nesse terreiro somos nós. E agora eles querem reclamar da provocação. Provocaram muito em jogo que não valia nada. Agora tem que chorar. Tem que voltar para Pampulha. E chorar. Tem que respeitar. É o clube atlético mineiro. Campeonato mineiro. A gente domina. Não tem jeito. Final contra vocês no Mineirão. A gente domina. E não precisou nem de 10%. Que sempre cala vocês lá. Não precisou. Vamos ver o gol. Vamos ver o gol. Vamos ver o gol. Olha o Paulinho como foi inteligente. Esperou a descenda do Escarpa. Veio sozinho. Presta atenção no que vai fazer o Escarpa. Tirou o goleiro lindamente. Botou para o fundo do gol. Escarpa. Escarpa. O Galo é campeão mineiro. É penta campeão mineiro. Já acabou o professor. Aí já deu nós. Simbora. Agora é segurar aí. Para poder esperar o apito final. Vamos lá meu goleirão. Vamos lá meu goleirão. Sai Everson para fazer a defesa. Escarpa faz o gol do título. Quem botou o Escarpa aí. Quer fazer o gol do título. Acertou hein. Você chegou a falar de Escarpa também. Agora já até esqueci. Ai meu Deus. Ai que legal. Já estão indo embora. Já estão indo embora. Nossa. Já vão embora. Tem que respeitar já. Entendeu? São 3 anos na Série B. Vai demorar ainda a voltar. O mineiro que para ele sempre foi rural virou a Copa do Mundo. Mas não ganha. É hierarquia. O nome disso é hierarquia. É o peso da história. Sempre foi assim. Eu vou morrer e eu não vou ver o Galo ter menos vitórias do que eles no retrospecto histórico. Eu vou morrer e não vou ver eles terem mais título mineiro que a gente. É o peso da história. Tem que respeitar. Essa camisa preta e branca pesa. Principalmente quando vê o outro lado. Tremeu de novo. 51 minutos. 51 minutos. Vamos até 53. Talvez ele dê. Vai dar mais uns dois. A comemoração do Galo gerou alguns cartões. Algumas confusões. Cai. Chega um pouquinho mais direito. Chega mais perto de mim aqui, Cai. Porque eu vou querer te dar um grande abraço na hora que o jogo terminar. E vem o Galo outra vez. Olha o... Ah, meu Deus do céu. 52 quase. Será que ele vai dar mais dois? Ou será que vamos fechar no 53 mesmo? Ei, professor. Eu, professor. Fecha no 53 mesmo, professor. Olha o Galo pisca. Vai ser mais um. Atenção. Simbora, meu Galo. Vamos lá. Vamos lá, Paulinho. É o seu agora, Paulinho. Quase, quase. Ah, gente. Mas tá bom, tá bom. Tá bom. Paulinho não fez o gol dele. Mas ele deu o passe decisivo pro gol que matou o campeonato. Marcado pelo Scarpa. Muito bem o Paulinho nesse lance aí, viu? É... E... Importantíssimo isso. Porque eu tenho certeza que se... Se a gente não vence o jogo, Paulinho ia ser cobrado. Porque, ah, porque teve a chance do gol. Ia voltar tudo aquilo de novo. Mas não. Termina com o Paulinho dando assistência pro gol do título até aqui. Show de bola. Show de bola. E o Paulinho vai ser muito importante pra gente. Viu, gente? Muito importante pra gente. E o Galo segue se defendendo. Cai o jogador do Galo. O Ápito manda o jogo seguir. A defesa tira mais uma. O jogo não para. O jogador do Galo caiu e deu escarpa. Atenção. Vem o Cruzeiro de novo. Atenção. Vamos travar. Linha de fundo. É tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta. Acaba isso aí, juiz. 53 já. Acaba isso aí, juiz. Acaba isso aí. Ele pediu a bola. Ele pediu. Vai pedir a bola. Atenção. Pediu a bola. Pediu a bola. E acabou. O Atlético é pentacampeão mineiro. O Pinto é nosso. O Galo é pentacampeão. Repete o feito da década de 50. Repete o feito dos anos 70 e 80. O Atlético é pentacampeão mineiro. Parabéns aos nossos jogadores. Tem jogador do Cruzeiro ali que não está sabendo perder, né? É, eles não estão sabendo perder. Aqui eles zoaram, né? Tiraram fotinha que é a casa de não sei quem. Né? Fizeram o milho, né? Joga milho que eu ganho taça. Joga milho agora. Joga milho. E cuidado para não ser rebaixado no Brasileiro. É, gente. O Atlético é pentacampeão mineiro. Um título conquistado. Com muita garra. Com muita qualidade do nosso jogo. Gabriel Milito conquista o seu primeiro título na carreira. Chegou, fez três jogos e foi campeão. Gabriel Milito, campeão mineiro. O Atlético é pentacampeão. Jogadores do Atlético fazendo festa. Os ânimos vão se acalmando no Mineirão. O Hulk vai conversar com os jogadores do Cruzeiro. Para que os ânimos se acalmem. E o Galo fazendo festa no Mineirão. Deu um galo na cabeça. Faz o seguinte, aproveita que está pertinho. Vai lá para a toca chorar, que é lugar quente. Não tem que brigar. Vocês não zoaram quando ganharam na Arena MRV? Só que, beleza. Três pontos no Brasileiro, no Mineiro. Daqui um ano ninguém vai lembrar. Porque campeão é o Galo. Quando está valendo, está valendo. Já dizia o bruxo. O pensador gaúcho. O Ronaldinho gaúcho. É o pensador. Quando está valendo, está valendo. Essa é a hierarquia do futebol mineiro. Sempre foi assim. E é penta pela terceira vez. Honrando a história lá. Cultivada. Pelo Ubaldo. Pelo Vavá. Pelo Cafunga. Depois, na década de 70, 80. Que cansou de bater no azul. Reinaldo. Cereza. Marcelo Oliveira. Luizinho. Éder Aleixo. Que apareceu ali vibrando. E agora, nos tempos modernos, pela terceira vez, pentacampeão. A geração de Arana, de Hulk, de Renzo Saravia, que fez um golaço. De Scarpa, que ainda vai fazer história com essa camisa. Pela terceira vez, pentacampeão. 49 títulos mineiro. Não tem o que discutir. Vai pra toca chorar. 49 títulos do Campeonato Mineiro. O Atlético é pentacampeão mineiro. Já a gente vai ter a participação do Viegas no gramado. Fique com a gente. Porque nós vamos acompanhar todo esse pós-jogo. Todo esse pós-jogo. A festa do título do Campeonato Mineiro. Muita festa dos nossos jogadores. Diretoria já no gramado, pra comemorar esse título. Saravia. Saravia, Saravia. Fez o gol do empate, que foi importantíssimo. Talvez o gol mais importante dessa final foi do Saravia. Porque o momento era muito difícil. A gente tinha tomado um a zero. E aí o Saravia empata o jogo. Com uma frieza enorme pra dar aquela casquinha na bola. Ele encobriu o Rafael. O jogo do Saravia hoje foi muito bom. E o gol que ele marcou foi espetacular. Obrigado, Saravia. Graças a você. O Galo empatou o jogo. E virou o jogo do emocional naquele momento, Caio. Porque o nosso momento emocional era ruim. O Cruzeiro tava tendo até mais chances pra poder marcar. E aí o Saravia empata o jogo e reverta a situação do emocional. E aí quando tem o pênalti, o Galo faz o 2x1 com o Hulk. Aí era um jogo do Cruzeiro jogar a bola pra área, pro Bumba, meu boi. E a gente sabia que a oportunidade do contra-ataque ia aparecer. E como o Paulinho foi inteligente. Que bom o Paulinho ter conseguido participar do lance decisivo e dar a bola pro Scarpa. Olha, o Paulinho, que fez esses últimos gols, fez esses dois contra o Caracas. Eu falava na transmissão passada como era importante pro Paulinho fazer esses gols. Pra retomar a confiança. E agora pro Scarpa, né? Como é importante pra ele fazer o gol do título. Pra dar confiança pro Scarpa, que vai ser muito importante pra ele. Essa final pode ser uma virada na chave pra um, sabe? Pra um avalanche do Galo nessa temporada, hein, Caio? É, uma vitória pra ganhar confiança, né? Pra virar a chave da temporada. Vitória de hierarquia, de um time que mostra o seu caráter. Com um novo treinador que tá potencializando a qualidade que a gente tem. O Sarave é o lateral direito e ele aparece na área como centroavante pra cabecear. Me lembrou um gol do Danilinho contra o Corinthians em 2012. Cara, eu tô emocionado, né, Jaime? Isso aqui é a nossa vida. Sempre foi. É... Desde pequeno, desde criança, desde que me entendo por gente. A vitória desse time de preto e branco aí sempre foi o que mais me fez feliz. Ainda mais quando é contra o azul que a gente nasce aprendendo... Não vou dizer aquela palavra, né, mas é essa palavra mesmo, não gostar. E o Mineirão tá vazio agora, né? E provavelmente vai ficar durante o ano inteiro. Falaram muito, né, de lotar estádio, mas no ano passado eles ganharam, sei lá, dois jogos no Mineirão. Então não faz diferença nenhuma, né? Não foi torcida única, foi não torcida, né? Infelizmente a final do Mineiro foi disputada sem torcida. E é isso, eu tô feliz demais. O Galo mereceu, teve muito caráter, tomou o gol e foi buscar a virada, porque é o time da virada, é o time do amor. É sofrido, mas é bom demais, é gostoso demais. Vixi isso aqui, ó. E eu falei, eu falei antes do jogo, falei, gente, vai ser sofrido. Vai ser sofrido. Não espera jogo fácil não, que não vai ser fácil. Vai ser sofrido. Foi sofrido. Mas o título, depois de um jogo tão sofrido, ele é muito mais gostoso. Fala a verdade. A gente dá muito mais valor a um jogo assim, conquistado com tanta dificuldade, não é? Então assim, poxa, obrigado a nossa massa pelo apoio, pelo pensamento positivo. Sabe, isso é importante pra gente ter êxito na vida, em tudo. No futebol também. E hoje a gente tá comemorando esse pentacampeonato, a gente merecia demais, merecia demais. Show de bola, show de bola. Nossos jogadores estão em campo e ali aguardando aquele momento pra receber suas medalhas, pra receber o troféu, mais um troféu do Campeonato Mineiro, hein? Ano que vem vamos em busca do quinquagésimo troféu e vamos em busca de igualar o feito do time de Marcelo Oliveira, de Reinaldo, de Éder, aquele hexacampeonato, né? E é uma geração, né, Jaime, que vai se colocando à altura disso, né? Tem alguns jogadores que estão chegando agora e estão começando a sentir o gosto que é ser campeão com essa camisa, que é vestir a camisa do galo, né? Mas caras como o Everson, o Hulk, a Aranha e os campeonatos. Temos imagens do Mineirão no nosso salão de festas. Temos o Viegas lá falando. Só a imagem. Viegas, quando estiver pronto aí, que fique à vontade pra poder conversar com os nossos atletas, pra gente poder mostrar toda a festa. Muito legal, né, Jaime? A gente vê todos os funcionários ali, jogadores que não estavam relacionados, o Robert, que chegou do Atlético e já tá vendo o que é, né? Como que funcionam as coisas aqui. Ô, o Viegas passou ali, você viu? E a gente quer falar, você tá lá no meio fazendo festa, mas não tem problema. A gente tem imagens ao vivo do Mineirão. Massa, você gostou do galo, campeão? Curte aí o vídeo, deixa o like pra gente, vai compartilhando. A gente vai mostrar, hein, a taça sendo erguida no nosso salão de festas. Tá, esvaziou, né? O pessoal já tá indo pra casa, tão indo chorar na cama, que é lugar quente. São Vitor, né? Primeiro título como diretor de futebol. Tá acostumado, hein, a levantar a taça. É, gente, que dia legal, que domingo legal, que domingo gostoso. O galo campeão mineiro. O Atlético conquista o Penta. E com muita qualidade do nosso jogo, com a ousadia do Milito. Que o Milito, ele começa o jogo com uma formação que a gente não esperava. Ele coloca três jogadores de mais marcação no meio de campo. E aí fica um jogo mais físico ali no primeiro tempo, tal. Começa o segundo tempo, os caras marcam ali com oito minutos, mais ou menos, mas eles fazem o gol. E aí, passa um tempo, o Milito mostrou que ele é meio Bielsa, né? Ele tira um zagueiro, tira dois volantes e bota dois meias em um atacante. É louco, Milito Bielsa! É louco, Gabi. E ele já disse que o Bielsa é uma das referências dele, né? Como treinador. E eu gostei demais de ver, viu, Jaime? Lógico que, depois de dar certo, é mais fácil falar, né? Em alguns momentos vai dar errado. Você corre risco. Pô, futebol é assim, né? Futebol acontece, mas só de ver essa coragem, que foi premiada com o título, mas mesmo quando não for, é isso. O galo é isso. Tem que sempre respeitar essa nossa essência, que sempre foi isso. Não temer nada, entendeu? Ir pra cima mesmo. E deu muito certo, né? A mudança dele, ele povoou ali o meio de campo. Até o Vargas, que entrou bem, voltando ali pra ajudar a armar. Matias Aratio cresce, né? No momento crucial do jogo. Ele vinha fazendo um jogo abaixo. Mas, principalmente depois do empate, ele cresce. Ele começa a receber a bola, ele começa a carimbar a bola de tal ritmo de jogo do Atlético. E os jogadores que entraram também, o Vargas, Igor Gomes, vai bem, né? O pênalti sai de um cruzamento dele. E ele deixou só o Saravia, o Franco, fazendo a saída de bola, né? Mas com a bola era o Saravia ali na direita, o Scarpa de ala direito. E, enfim, deu certo. Deu certo da melhor forma. E daqui a pouco tem o galo levantando a taça no nosso salão de festas. Eu tô doido pra ver isso. É pentacampeão, gente. Vamos valorizar. Vamos entender o marco histórico que é isso. Apenas três vezes agora, né? O galo havia sido pentacampeão duas vezes na sua história. Na década de 50 e na década de 70 pra década de 80. Nós somos privilegiados de ver isso, né? Porque a gente valoriza o Campeonato Mineiro. Sempre valorizamos. Sempre foi motivo de orgulho pra gente dominar o nosso estado. É motivo de orgulho carregar esse nome, mineiro. A gente domina Minas Gerais e a gente sempre valorizou. Sempre comemorou muito. Não é igual certos times aí que... Ah, é rural. Né? Desvalorizava. Hoje foi Copa do Mundo pra eles. Mas perderam mesmo assim. Tá tudo sendo preparado para que o Atlético com muita alegria possa levantar a taça do Campeonato Mineiro do ano de 2024. O nosso Penta com o nosso super-herói marcando mais uma vez. Sete gols em clássicos contra o Cruzeiro. O Hulk é impressionante. Ele é o cara que vai ser sempre lembrado como um dos maiores da nossa história. E olha, ele chama a responsabilidade, vai lá e faz. É impressionante o nosso Hulk. Impressionante o nosso Hulk. Joga muito. Como é importante. E é um cara fantástico. O cara que todo mundo admira. Pelo ser humano que ele é. O cara super do bem. Carismático. Tem uma família linda. O cara que merece tudo que tem. Tudo que construiu na sua história. E o Milito sendo ali festejado pelos caras. É o Milito que tá ali. Não, não é o Milito não. É o Boquinho. É o Boquinho. É o Boquinho. O nosso roupeiro Gilvan sendo festejado. Agora é isso, né? Agora é o momento de festa. Olha lá. O Hulk vai receber. Parece um prêmio de melhor em campo. Pode estar sendo também troféu de artilheiro. Porque ele chegou a sete gols, né? Junto com o Jonathan. O Jonathan do Atlético, né? Artilheiro de novo do Campeonato Mineiro Hulk. Três vezes seguidas artilheiro Hulk. Nunca perdeu o homem. Quando chega em final com o Galo é pra ganhar. E é isso, né, Jaime? É a mentalidade vencedora que o Galo vai incorporando também desse ídolo. Um dos maiores da nossa história. E pra ele é o Tetra, né? Ele não chega a ser campeão em 2020. Mas, enfim... Chegou ali, né? No início de 2021. E aí recebendo, me parece, o troféu de artilheiro do Campeonato Mineiro. Pode ser também um troféu de... De craque do jogo não foi. Eu vi que deram ali pro Sarávia. O de craque do jogo. Mas o Hulk certamente ali é o troféu de artilheiro do Campeonato Mineiro. Oxa, que legal. Galo campeão. Hulk artilheiro. E a Taça já tá com um espacozinho lá separado pra ela na sede de Lourdes. Ô, Jaime, uma informação importante aqui pra quem tá acompanhando a gente. Por quê? Quem tiver que passar... O Arana, inclusive, falou isso no campo. É... Serviço público aí do nosso lateral esquerdo. Quem... Ô, Viegas. Graças a Deus, né? O título. Essa camisa aqui tanto representa. Acabei de falar, ali é muito pesada essa camisa. A responsabilidade é muito grande. E agradecer a Deus e comemorar que Deus é maravilhoso. É isso aí, Hulk. Boa comparação. Ô, pai, eu já não gramado, hein? Falei que eu ia voltar. A visão tava boa. A gente vai andando aqui, aos poucos. Vamos lá, Ayres. Vamos puxando, pessoal. Então, a gente vai andando junto aqui. Daqui a pouco vai começar a cerimônia de premiação. A gente já tava acompanhando aqui a comemoração dos atletas. Conseguimos estabilizar o sinal aqui agora. Olha lá, o Rubinho já tá produzindo um conteúdo pra Galo TV. Vamos... O pessoal já tá fazendo a fila aqui, Jaime. E vai começar a cerimônia de premiação. E vou tentar falar com o Everson aqui, ô, Jaime, só um minutinho. O Everson tá concedendo uma entrevista aqui pra rede de transmissão, pra Globo. E já já a gente vai tentar falar com ele aqui. Ô, Caio, Jaime, na verdade, ó, como o pessoal já tá indo pra lá pra receber a taça, a gente vai se posicionar aqui na frente também, tentar dar uma imagem legal pra vocês. Vai tocando daí, que já já a gente volta com mais sonoras aqui desse Penta Campeonato do Galo. Jaime, Caio. Muito bem, muito bem. Só confirma pra mim, Viegas, o troféu que o Hulk recebeu foi o troféu de artilheiro? Tá bem confuso lá pro Viegas, com muita coisa pra ele resolver lá embaixo. Depois, com mais calma, a gente ouve o Viegas a respeito disso. Que o time já tá se posicionando ali pra receber a taça do Campeonato Mineiro do ano de 2024, todos já recebendo ali quase todas as suas medalhas, né? Faltando só mais alguns. E aí, vamos levantar o troféu. E o tchauzinho, e o tchauzinho pro pessoal que tá indo embora, olha lá. A bandeira, muita gente, hein? Será que sobrou gente pra carregar a bandeira ali atrás, ó? E os campeões dando tchau, tchau, pessoal. O Atlético vai erguer o troféu. De grande campeão mineiro de 2024. Vi muitos comentaristas falando, ah, favorito pra final é o Cruzeiro. Ah, é. Mas se esqueceram de que o Galo é o Galo. O Galo é o time da virada. O Galo é o time do amor. Esse tchauzinho me pegou demais, velho. E só completando, né, o Viegas chamou, o Arana informou pra quem estiver passando na região da Pampulha tomar cuidado porque tem risco de alagamento hoje na Pampulha que é muita gente indo embora chorando. Então evitem a região da Pampulha, evacuem o estádio. Já dizia aquela mensagem, né? E a festa do campeão, ó. O tchauzinho, o tchauzinho virou a marca, realmente. Virou. Fala, Viegas. Ah, é o pentacampeonato. É o tchauzinho, é o cinco, é do pentacampeonato. E agora, vamos receber a nossa taça. Tá chegando ali o troféu de grande campeão mineiro que vai ser entregue pro Hulk. O Hulk tá chamando o Arana, os outros jogadores ali pra poder levantar o troféu, ó. Tá chamando o Arana. Pediu o Arana, vem cá, me ajuda aqui. Erguido o troféu! O Atlético é campeão mineiro de 2024. O Atlético é o pentacampeão mineiro. Parabéns ao nosso amado clube Atlético Mineiro. O grande pentacampeão mineiro. Pela terceira vez da nossa história, somos pentacampeões. Que festa, que jogo! E o Galo vai levar mais um troféu pra sede de Lourdes. E a garganta no final aqui, ó. Tá até dando conta aqui ainda. Dá umas falhadas aqui, porque a gente gritou demais no último gol, né? Ô, Jaime, e só pra gente reforçar ainda mais o tamanho do que o Hulk fez, né? Desde 1968, o estadual não tinha o mesmo artilheiro por três anos seguidos. Desde 68. Volto até agora com o homem que pulveriza os recordes, né? Que acrescenta mais e mais marcas históricas aí com essa camisa. E todo o time, né? Impressionante o caráter que o time mostrou pra conseguir virar o jogo. No estádio, ok, isso não tem tanto peso assim. Mas cheio da torcida adversária, saindo atrás do placar e consegue virar dessa forma. Sensacional o trabalho da comissão, dos jogadores. Comemoram muito ali, muito agradecidamente. E o grito? Está campeão! Está campeão! Está campeão! É a festa do título É a festa do Penta Olha Quero agradecer muito, muito, muito A todos vocês Torcedores atleticanos Passaram aquela Energia positiva Pra gente Como isso é importante, pensamento positivo E a gente agora tá aí, ó, feliz Né, indo comemorar Esse título Hoje é dia de festa, né, hoje é dia de festa Galera, será que já tá indo pra Praça Sete? Porque é o natural, né Galo campeão, galera, vai pra lá Pra sede de Lourdes também Olha aí, ó, que imagem, né É o Everson com a taça do campeonato mineiro Tetra campeão mineiro Com a camisa do galo Goleiraço O Arana também O Arana penta, né O Arana estava em 2020 E ele é um dos jogadores que é pentacampeão Que é remanescente daquele elenco de 2020 Imagens aí do pessoal fazendo a festa Fazendo aquela selfie também Ligando pros familiares Ô Caio, vamos falar com o Maurício Lemos aqui Lemos, mais um título Aqui, fora de casa Calando aqui o Mineirão, hein, cara É, muito feliz Feliz pelo segundo título Segundo mineiro A verdade é que é especial Porque com a torcida deles É, a gente pode É, podemos ter a vitória aí Estou muito feliz Muito feliz pelo grupo É, a gente tem um grupo muito forte Se Deus quiser Vamos seguir lutando por muito mais É isso, agora é comemorar É comemorar, só Muito obrigado Valeu, Maurício Lemos falando aqui Bruno Aí, olha o sorriso no rosto Bora, cara E aí, suas palavras agora Ah, muito feliz, né A gente merecia esse título Parabéns pra todo o grupo Sai atrás do resultado nunca é fácil Eles com a vantagem ainda do empate Nossa, te mostrou muita competência Muita dedicação Buscamos a virada E é campeão Que é galo Vamos Tá, e as palavras do Bruno Fux A gente tá andando por aqui no gramado Rubinho, chega aí, Rubinho Chega aí Não, não tem problema, pô Rubinho, eu tô mal vivo lá na Galo TV A gente tá vendo aqui sua comemoração Você tava ali no túnel Doido pra entrar no gramado Na comemoração Queria ter jogado, né, cara Você conhece bem esse sentimento De rivalidade logo desde a base, né Sim, com certeza Queria sim jogar Mas a gente sabe da qualidade da nossa equipe Sabíamos que a gente ia vir aqui Conseguir o nosso objetivo Que era a vitória Eles falaram muito, né Comemoraram lá dentro Achando que já tinha sido campeão E era uma decisão de dois jogos Então Hoje tá o resultado Eles tão lá na casa deles Chorando E a gente tá aqui comemorando Tá aí o Rubens Rubens Queria ter jogado Ele falou que queria ter participado Não conseguiu Realmente ter lesionado Vocês viram aí Na imagem Ele tá com O braço Imobilizado ainda A gente vai Andando por aqui Vou puxando Os jogadores Em breve Olha o Skapa chegando aqui Vamos ver se a gente consegue falar com ele Vamos lá Vamos lá falar com o Skapa Chama o Thiago Todo mundo tirando foto com a taça O Gêmeo só lá tirando foto com a taça Isso É um momento De redenção pro nosso grupo Nosso grupo Que passou dificuldades No início do Campeonato Mineiro O jogo não tava encaixando E aí chegou o Milito E o Milito já conseguiu fazer o time jogar melhor E o Atlético conquista o Campeonato Mineiro Milito fez dois jogos no Campeonato Mineiro Vai ficar pra história isso Dois jogos no Campeonato Mineiro Campeão Ficou dois jogos E já é campeão O cara chegou aqui Ele nunca tinha ganhado um título como treinador Fez dois jogos Já é campeão Já mudamos a história do cara Vai sair notícia lá na Argentina Será que já tem notícia lá no Olé da Argentina Milito campeão Já é campeão mineiro Fez bem Minas Gerais fez bem para Milito Eu não sei se ele tá acompanhando a live O Fred Ribeiro Que é nosso companheiro na comunicação Ele que é um pesquisador Faz um trabalho sensacional aí Recuperando né Os dados históricos do Galo Retrospecto Se o Atlético já teve um treinador campeão Tão poucos jogos né No Mineiro dois apenas Mas já mostrou o caráter também Já mostrou Aquela força dos grandes campeões Chegando num clássico Com a pressão que tinha pra vencer E consegue É campeão E fazendo um ótimo trabalho O Galo Tem uma cara muito diferente já com ele Mesmo ele não tendo Nem duas semanas completas de trabalho né E promete Acho que o time tem tudo ainda Pra crescer É minha gente Olha lá ó Olha aí ó Pronto Vamos ouvir I'm the man I'm go I'm go I'm go I'm 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 Ai credo, o galão ganhou mais uma vez! Ai credo, o galão ganhou mais uma vez! Ai credo, o galão ganhou mais uma vez! Cara, agora é hora da comemoração. Jogo difícil, galo vencendo de virada, um passe seu fantástico ali. Fala pra gente desse sentimento de mais um título conquistado. Cara, eu quando vim aqui pro galo, eu sabia da responsabilidade que ia vestir essa camisa. E ganhar títulos, é um dos meus maiores objetivos por ter voltado pro Brasil. Muito feliz, grato a Deus pela oportunidade de poder entrar em campo, representar o clube, sair daqui. Depois de tudo que a gente escutou, campeão mais uma vez. E é o primeiro do ano. Primeiro do ano, sabia da importância que era iniciar o campeonato, iniciar a temporada vencendo. E principalmente num palco no qual a gente já é acostumado a levantar títulos. E glorificar a Deus por tudo que é só o começo, a gente tem uma temporada longa e com fé em Deus mais títulos. Bom, Otávio, parabéns. Ó, vamos seguindo os caras ali, ô Aires. Hulk chamou a galera toda, ó. Levou a caixa de som, tá indo lá no fundo. Nós vamos atrás. Galo TV tá ao vivo aqui do gramado. Vamos ver aqui o que que vai rolar. É gente, que festa legal no gramado do Mineirão. É o nosso salão de festas. Mati, tamo ao vivo aqui na Galo TV. Festa do Galo aqui agora. Fala pra gente, cara, sentimento de mais um título conquistado na casa, com a torcida deles aqui ainda. Feliz, feliz, contento por começar assim, ganhando um torneio que, que isto nos empuja para seguir para a French. Feliz, quero agradecer a minha família que sempre está aí. Quando eu tomo, eles são os primeiros que sempre estão aí. Minha família, minha mulher, meus filhos. Sou muito grato de ter a eles. E isto, quero agradecer a eles. A toda a torcida que, 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 bueno, sempre está aí. E mais feliz aqui na casa deles. Ó, tá valendo, tá valendo, viu? Tá aí o Zaratio. Muito bom. Fez a festa também? Deixa eu puxar aqui, Igor. Chega aqui. Tá chegando o Igor Gomes por aqui, ô Jaime. Vou conversar com ele também. Igor, medalhona no peito aí, hein pai? Mais uma, mais uma para a conta. Segundo, segundo Mineirão com a camisa do Galo. E eu não quero saber. Este ano eu quero mais. Boa, Igor. Parabéns. O Igor vai fazer a comemoração aí. Jaime, eu vou seguindo daqui. Já já eu chamo mais vocês aí. Não, beleza. Eu só queria te perguntar, eu acho que agora você vai conseguir me ouvir bem, que aquela hora estava mais confuso. Aquele troféu que o Hulk recebeu, foi o troféu de artilheiro do Mineiro? Isso mesmo, isso mesmo, Jaime. Então acertamos aí na nossa, na proposição ali. Hulk artilheiro do Mineiro, com 7 gols. Está aí o troféu, ó. A gente está até mostrando, ô Jaime. Esse é o troféu dele, ó. Está no ar para vocês aí. Artilheiro do Campeonato Mineiro 2024. Esse troféu aí estava com o homem. Já já chamou de novo, Jaime. Só um minutinho. É o grande parceiro do Hulk. Ah, o JP aí. É o nosso JP aí. Palácias. Aí, a galera toda aí, show de bola, né, gente? Pô, muito legal. Deu tudo certo. Poxa, foi do jeito que é da nossa tradição. Cara. Fora, todo mundo. Vamos ver aí. Vamos chamar todo mundo. O que os caras vão fazer aí? Os caras estão aprontando alguma coisa aí. Já aprontaram no jogo. Vão aprontar no posto também. Arana. Estamos ao vivo aqui, Arana. Rapidão para falar com a gente. A gente vai lá na zoeira. Mais um título com a camisa do Galo, hein, cara? Nossa Senhora. Se não é sofrido, não é galo, né? Todo mundo tá de parabéns. Acho que esse título tem um gostinho a mais na casa. Na casa do Irvão, não. Porque o Mineirão é nossa casa. Feliz demais. Vou comemorar e zoar eles mais um pouquinho. Vamos lá ver a zoeira. Vamos ver a zoeira. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Um, dois, três, três. Bora! É a provocação que os jogadores fazem. Porque quando o Cruzeiro venceu na NMRV, fizeram uma simulação de como se estivessem jogando milho. Agora a gente joga medalha. Que é uma zoeira, né? Eles são ruins até para isso. Galo come milho mesmo. E a gente come milho, eles jogam milho e pipoca taça. Né? É isso. Deu galo na cabeça, meu povo. Franco. Vamos lá. Vamos conversar com o Alan Franco aqui agora, Jaime. Franco, mais um título conquistado, cara. Agora é comemorar, né? É, comemorar. Comemorar, mas você sabe. Quarta tem jogo e temos que estar focados na Copa também. Então, parabéns a todo o grupo. Por excelente trabalho. E nada. É graças a Deus tudo isso. Só o começo da temporada? É o começo da temporada, com certeza. Basta a vontade de Deus que vão chegar a muito mais títulos. Boa, boa, boa. Deixa eu tentar falar com o Jameson aqui. O Jameson tá sendo assediado ali pela imprensa. Já, já falo com ele, Paulo. Se der pra falar com o Victor, conquistou o décimo quarto título dele pelo Atlético. O primeiro como diretor de futebol. Você tá aí acompanhando imagens ao vivo do Mineirão. E aí, pai? Olha só. Primeira medalhona aí como profissional, hein? Pô, muito feliz, mano. Primeira de muitas, espero. Graças a Deus o nosso salão de festas ainda. Que venha muito pela frente. A resenha do pessoal da base aqui. Ô, Jaime. A gente tá aqui no gramado transmitindo ao vivo pra vocês essa festa dos jogadores. Vai ser desse jeito, tá, Jaime? Você desculpa se às vezes eu vou te interrompendo assim. Mas é porque os caras já vão passando aqui. A gente aproveita, enquanto eles estão perto, pra poder puxar. Fica à vontade. Eu tô tentando olhar aqui o que a gente pode puxar pra falar. E... Por enquanto você vai... Vai segurando aí, Jaime. A gente viu aquele de muleta lá. É o Paulo Vitor, né? Da nossa base. Teve uma... Uma lesão mais séria. E aí precisou... Até passar pra cirurgia, né? O nosso Paulo Vitor. Mas tá ali, ó. De muleta, mas tá no campo. Tá recuperando bem. Olha aí, ó. Tomamos conta do Mineirão. É isso aí. Vamos dar aquele passeio no meio dos nossos atletas. A Festa do Galo. Campeão Mineiro. Penta Campeão Mineiro. Nosso João Pedro Vegas ao vivo do Mineirão. Trazendo os bastidores desta grande festa. Galo, mais uma vez campeão. E... Embora por mais... Temos... Na próxima quarta-feira já tem... Na próxima quarta, dia 10... O primeiro jogo internacional da história da Arena MRV. Jogo contra o Rosário Central da Argentina. Se você não comprou seu ingresso ainda... Se vira. Compra, porque você não pode perder. Depois dessa vitória, então... A Arena MRV vai tá abarrotada. Não tem como ser de outro jeito. Tem que tá cheia. Oh, show de bola. Ó, a primeira é de muito. Se Deus quiser, que é a camisa do Galo. É isso aí. Título. Já tá ligado pra ele que se comemora. Não falta só o rolê de skate depois. O que é Galo? O que é Galo? O que é Galo? Ai, Scarpa. Ele é sensacional. Ai, ai. Muito bom, Scarpa. Obrigado, Scarpa. Demorou pra sair o primeiro gol. Mas não é que... A palavra não é essa a correta. É que o Scarpa estava... Ele não faz qualquer gol. Ele queria fazer o gol do título do Campeonato Mineiro. Então, o primeiro gol do Scarpa é o gol do título do Mineiro. Nossa, mãe. Que show. Que forma, né? Que forma de marcar o primeiro gol. Olha o Milito ali, ó. Conversando com... Me parece que é o Patrício, né? Scarpa. Scarpa chegando pra falar com a gente aqui, Caio. Cara, primeiro... Parabéns primeiro. Parabéns primeiro. Primeiro gol seco. Aquela frieza. O gol que sacramenta o título. Mano... Feliz demais. Eu sei... O peso da minha chegada aqui no Galo, né? O tanto que o pessoal... Espera das minhas atuações. É... Eu estou feliz pra caramba. Porque todo mundo aqui me recebeu super bem. Vocês, os jogadores, todo mundo. Mas tava faltando um golzinho pra eu realmente começar a me sentir em casa. Me sentir à vontade. Que bom que veio numa final, né? Num momento tão importante. Um título importante pro clube. Fora de casa. Estádio cheio. Bom demais. Gostinho especial. E essa comemoração aí, cara? Essa aqui é de praxe, né? Pô, fazia... Ó... Um ano e meio. Um ano e meio sem fazer gol. Já tava, né? Título fazia um tempinho. Mas é bom voltar a comemorar. Que seja o primeiro de muitos aí. Aqui é... Aqui é... Aqui é galo. Olha o escapa aí de novo. Ei, ei... Leite condensado com biscoito recheado. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Ah, o Vitão tá aí, ó. Vitão, décimo quarto título pelo Atlético. Primeiro como diretor de futebol, hein? Vitor! Esse aí é um colecionador de taças. Impressionante o nosso Vitão, hein? Show! E a mãozinha espalmada, ó. Cinco. É penta! É penta! Maravilha, Vitor. Vai conversar com o Viegas também. Vamos falar com o Vitor aqui. Vitor, mais um título conquistado. E esse agora o primeiro como diretor de futebol. É muito feliz poder conquistar o Penta Campeonato aqui agora nessa nova atribuição. Mas, independente de função, de cargo, né? Jogando ou não, é sempre uma alegria imensa poder fazer a festa aqui no nosso salão de festa. Onde a gente... Tantas alegrias a gente viveu. E hoje, né? É um jogo brilhante, né? É uma equipe que a todo momento se comportou como uma equipe que queria ser campeã. Então, né? Feliz pela conquista. Feliz pela vitória. Feliz pela vitória. Mas, muito satisfeito e orgulhoso pela postura que demonstrou a que o Galo vem nessa temporada. Então, uma máquina de empilhar títulos, hein, cara? 14º título com a camisa do Galo. Agora, com a camisa dentro do coração agora como diretor, mas ainda assim não tem como tirar esses números da sua carreira. Na verdade, muito feliz poder atingir essa marca, né? Defendendo as cores do Galo. Então, como eu falei, é trabalhar. São momentos assim que nos impulsionam, que nos movem. E que faz a gente abdicar de muita coisa, sofrer muita coisa, pra chegar aqui dentro de campo e poder comemorar com a nossa gente, com a nossa torcida, que não esteve presente hoje. Mas tenho certeza que, do Mineirão pra fora, a cidade hoje está colorida de preto e branco. Parabéns, viu? Obrigado. Valeu, Vitão. Valeu, valeu. Vamos tentar o Paulinho ali. Vamos, a gente vai tentar falar com o Paulinho. Eu queria falar com o Everson. Acabei de ver aqui agora que ele passou correndo. Eu acho que ele foi, talvez, no vestiário buscar alguma coisa. Jaime e Caio. Vamos chamar o Paulinho. Paulinho! Paulinho vai tirar uma foto aqui e a gente vai falar com ele também. Paulinho, estamos ao vivo lá na Galo TV, cara. Massa Atleticana acompanhando a festa aqui no Gramado. Mais um título conquistado, hein, cara? Pô, muito feliz, né, cara? O jogo para lá de emoções, né? A gente sabe que ia ser difícil. Sabia que ia ser muito disputado, né? Decidido no detalhe. Eu, particularmente, tive algumas chances ali para fazer o gol. Não consegui fazer, porra. Fiquei muito frustrado ali por não ter feito o gol. Queria fazer o meu primeiro gol no Clássico, né, no Mineiro. E eu vim com o cara, eu vim com isso na cabeça. Já estava com isso na minha cabeça de que eu ia fazer um gol. Mas é isso. A gente tenta continuar peleando, né? Chance por chance. Qual foi, Nicolinho? A gente tenta pelear. Chance por chance. E é isso. Independente se eu perder ou não, vou estar sempre buscando a próxima oportunidade. E a gente foi feliz aí em fazer os gols para levantar o caneco. Parabéns, Paulinho. Vamos falar com o batalha aqui também, Jair. É o batalha aí. Conquista importantíssima. A verdade é que sim, foi uma noite com muita emoção. Mas eu queria destacar a humildade que tem esse grupo, né? Ficamos na semana bem caladinho, fazendo nosso trabalho. E pronto. Chegamos aqui, conseguimos a vitória. Não foi fácil, mas... Está valendo, né? Quanto está valendo? Está valendo muito hoje. Começar o ano assim é importantíssimo. Meu segundo título aqui no Atlético. Eu estou muito feliz. Bom, Rodrigo, parabéns pela conquista. Vamos comemorar. Ô, Jair, eu vi que o presidente está ali. Vamos tentar pegar uma palavrinha com ele. E aí o pessoal já está começando a iniciar os trabalhos para encerrar por aqui. Vou tentar chegar no presidente ali. Eu já chamo você. Nosso Sérgio Coelho está ali. O Marcio André, que é o vice-presidente do Atlético, também ali com ele. Até o ano passado, Zé Murilo Procopio. A partir desse ano, Márcio André. E agora o nosso Sérgio Coelho ali, levantando mais um troféu. É impressionante o Sérgio Coelho, porque desde que ele assumiu o Atlético, todo ano ele está levantando um título, né? São quatro anos seguidos levantando o título do Sérgio Coelho, hein? Não passem em branco, né? E que venham mais nessa temporada. Você já vê que os jogadores falam, né? Eufóricos por comemorar. Mas já pensando, né? O Franco mesmo falou. Quarta-feira já tem jogo. E é jogo pesado. É jogo grande, né? Contra talvez o principal adversário do nosso grupo. Mas até segunda-feira, né? Até amanhã dá tempo ainda de comemorar bem ao longo dessa noite de domingo. E temos que comemorar, né, Jaime? Não é fácil, cara, ser campeão de nenhuma competição. Não é fácil ser pentacampeão. E com uma virada, né, Jaime? Assim, acho que foi melhor assim, né? Foi melhor assim do que seria, sei lá, um 2 a 0. Cara, colocar o gostinho na boca deles e tirar, né? Colocar o pirulito na boca deles e tirar o doce da boca da criança. Foi muito bom, cara. E sensacional. Uma virada também que deixa, falando um pouco mais sério agora... De coisa, né? Não vou ver o presidente. Eu só gosto assim, né? O que é importante, né? É você dar a resposta dentro de campo, né? Fizemos essa partida, ganhamos aqui de 3 a 1, né? E foi o objetivo nosso alcançado. Isso por si só já é uma grande resposta a todas as provocações que nós recebemos. Sabemos que o tempo é muito curto, né? Quarta-feira já tem Libertadores, mas no momento é focar no que foi essa conquista. Alguma programação de comemorações? Não, acho que pode, no máximo, é ter um jantar, alguma coisa assim. Mas, pra te falar bem a verdade, não tô nem com certeza se vai ter ou não. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Porque precisamos começar o trabalho amanhã, terça, quarta já é jogo, depois domingo lá em São Paulo. Ô Jaime, a gente vai já encerrando aqui você pro Caio. Um abraço pra vocês. A gente tem que encerrar porque já tá acabando as baterias, o pessoal já tá começando a desligar as luzes aqui do estádio. E aí, Mari? E aí, eu vou ficando por aqui. O resto do conteúdo você vai acompanhando na Galo TV, nas nossas redes sociais. Um prazer estar aqui com vocês essa noite. A gente encerra por aqui. Penta campeão! Valeu! Show de bola, Viegas! Belo trabalho! Olha aqui, ó. Olha o nosso fundo. Deixa eu chegar um pouquinho pro lado. Aqui, ó. Ah, que coisa linda! Haha! Galo Penta Campeão Mineiro! Uma imagem da nossa quinta consecutiva taça. A gente vai encerrar agora a nossa transmissão. Caiô! Pô, bicho! Show de bola! Nosso primeiro título, hein? Primeiro, né? É o meu primeiro título aqui na Galo TV, que seja o primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos, certamente. O seu já tem alguns. Eu tô chegando agora, primeiro título. Show de bola! Como eu tava falando antes do presidente começar a falar, né? Além de tudo, é um título que deixa boas mostras, né? Do caráter que esse time pode ter pra conquistar coisas ainda mais importantes. A gente viu que o Galo tem um potencial enorme e... Acho que o Milito é também um dos grandes nomes dessa conquista. Porque é uma transformação em tão pouco tempo que é impressionante. E o que ele faz, a coragem que ele tem de deixar um zagueiro só, é a cara do Galo, cara. É a cara do Galo, é isso. A gente viu o Cuca fazer isso também, né? E assim, poxa, eu tô muito animado pro restante da temporada. Nós começamos a temporada muito animados. E aí, o time não tava encaixando, a gente foi começando a dar uma desanimada, não tava? Mas aí, veio o Milito e ó, chacoalhou esse Clube Atlético Mineiro. E com três jogos, ele já mostrou uma nova cara do time. Com três jogos, o Galo já é campeão mineiro. O Milito já conquista o seu primeiro título. E nós temos agora Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro pela frente. E eu conto muito com o seu apoio, com a sua torcida, pra que a gente possa conquistar mais troféus ainda nessa temporada. A nossa transmissão está terminando. Agradecendo a você, que agora vai pra rua, rapaz. Vai pra rua comemorar, vamos pra Praça 7 comemorar. Porque o Galo é penta campeão mineiro. Galo TV, transmitindo paixão. Ahá! Galo TV, transmitindo paixão. 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 Obrigado.